Olá, muito boa noite e sejam todos muito bem-vindos. Já estamos iniciando a segunda etapa da nossa programação e agora vamos juntos com vocês até as quatro horas da manhã com muitas joias, iniciando então a nossa renovação de estoque. Já estamos ao vivo pela Central TV, canal 553 pela Sky, site pelo aplicativo, pelo Face e também pelo YouTube. Nessas duas horas que são mais tranquilas para que você possa ficar juntinho com a gente, de repente pedir para rever joias que você viu na madrugada anterior, até mesmo na tarde de hoje. Então, são muitas e muitas oportunidades que nós vamos apresentar. A nova coleção realmente está magnífica, muitos lotes foram confirmados, mas ainda temos muitos também à disposição. Tá bom, gente? Então, qualquer instante, participe, mande mensagem, ligue, converse com a nossa equipe, não deixe para depois, porque você sabe, né? Depois da meia-noite, a audiência aumenta em muito e aí você acaba perdendo aquela joia tão especial que de repente você esteve acompanhando, né? Apreciando durante o nosso final de semana, tá bom? Já vou entrar aqui pelas nossas... pelo Face também, pelo YouTube, para acompanhar o nosso programa. Então, venham chegando para nos fazer companhia e fazendo também as suas solicitações. Já começando com a seleção de pingentes, que olha, foi um grande sucesso no final de semana, hein? Como solicitar e fizeram lindas escolhas. Iniciando pelo Sagrado Coração de Jesus, lindo, é o maior que nós temos, né? Vejam só os detalhes, né? Nessa coroa de espinho e o coração todo cravejado de rubis. E ao lado, gente, nós temos o relicário. Fazia muito tempo que nós não tínhamos o relicário. Ele está lindo, o relicário noracetinado. Ele tem ali o design de um coração. Você pode colocar a foto da sua família, da pessoa especial, dos seus netos, filhos, né? E usar ali todos os dias. Tem essa gota magnífica. Ela é repleta de jamantes. É um pavesaço. E a moldura também com os jamantes. A próxima opção, nós temos essa medalha de Nossa Senhora Aparecida. Gente, ela é maravilhosa, hein? Com safiras azuis nessa moldura, com os detalhes em rodeo negro que enaltecem ainda mais a tonalidade, a beleza das safiras. Temos essa placa toda polida com efeito espelhado com essa imagem de Nossa Senhora. E na parte de trás, tem ali a oração. Então, realmente, aquela joia para você usar como proteção no seu dia a dia. Então, boa noite, nossa amiga Maria Célia, né? Que já está aqui juntinho com a gente, acompanhando o programa. Ela já mandou vários recadinhos, né? E também dizendo que está ansiosa para receber as joias que ela confirmou. E foram joias fantásticas, hein? Com certeza, eu fico muito ansiosa. Então, obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência, Maria. E aí, nós temos esse pingente. Inclusive, nós temos um par de brincos. Exatamente com o mesmo design, para que você possa compor o conjunto, tá? Ele é todo sextavado. Nós temos uma moldura dupla em ouro amarelo, com esse pavê centralizado no ouro branco. Então, de repente, para você que está à procura de um conjunto, vale a pena você investir. Tem bastante ouro, vejam só a qualidade dos diamantes. Espetacular. E ao lado, nós temos um camafeu. Gente, é um pingente. Normalmente, nós recebemos ali o pingente somente em ouro, né? Até mesmo os broches estilizados. Esse é realmente uma verdadeira obra de arte. Vejam só. Ali a imagem feminina esculpida, com esses detalhes em diamantes. E também onyx na estrutura. É uma joia grandiosa, de muito bom gosto. É o clássico. É realmente aquela proposta atemporal, extremamente elegante. De repente, é o estilo de joia que você gosta, que você aprecia. Ou, de repente, estou à procura de um camafeu, né? Normalmente, nós temos ali um par de brincos, ou um anel. Mas esse pingente, ele é maravilhoso. É lindo demais. Pela sua beleza, pelo seu estilo, por essa composição linda. Vejam que show. E vem chegando a coleção de pulseiras. Nós temos essa opção ali com as placas. É um bracelete com as placas em ouro, duas cores. Com os detalhes em diamantes laterais, nessas gotas. E a gema central, nós temos uma safira azul, toda facetada. Tem pulseira ao lado, na malha. É estilo katechê com os elos maiores, bem vistosos. A seguinte, nós temos essa opção com variação de elos. São essas placas e também os elos entrelaçados. Elos portugueses. São elos maiores, não são elos delicadinhos. A pulseira com esferas. Malhe de lucatier. E nós temos, então, esferas polidas e acetinadas. Gente, são esferas maiores, tá? Não são delicadinhas. Vejam, temos mais uma com elos portugueses. A próxima, nós temos uma berloqueira. Aliás, essa com elos portugueses, nós temos três berloques, né? Temos uma figa, ali o saquinho de dinheiro. E temos mais um berloque. Ao lado, nós temos mais uma berloqueira com estrelas. Essa riviera magnífica, que traz um colorido muito especial. E vem o degradê de cores, né, gente? Com citrinos, com as granadas, ametistas, iolitas, né? Turmalinas cor-de-rosa, com os peridotos. Então, esse mix de cores nessa estrutura. Se eu não me engano, ela mede, acho que 18 centímetros, Nath. A riviera de gemas. Essa aqui. Essa. Vamos só verificar. Deixa eu ver. 17,5, tá, gente? Então, 17,5 centímetros de comprimento. Com fecho gaveta e trava de segurança. Vejam essa opção. Gente, são tanzanitas, né, centralizadas. São cinco belas tanzanitas. Totalizando um quilate e 22 pontos. E 17 diamantes. São 17 solitários. E entre os solitários, na cravação cartier, nós temos ali esses barretes. Então, nós temos mais de meio quilate em diamantes. E a pulseira mede de 18 centímetros. E ao lado, essa composição perfeita. De uma riviera de diamantes, que é sempre muito bem-vinda. E trazendo também, na mesma riviera, 11 tanzanitas. 11 belas tanzanitas. E a próxima opção, gente, nós temos um bracelete com os topazos azuis bem clarinhos, translúcidos. E muito ouro nessa joia. E nessa estrutura, né, que nós temos ali, a moldura toda com diamantes. Então, não deixam de ser ali o estilo de imperatrizes, né, com os topazos azuis. A próxima opção, nós temos uma gargantilha. Nós temos a pulseira e temos a gargantilha com o Sagrado Coração de Jesus, tá, gente? Sagrado Coração com rubis e também com turmalinas. Então, você pode compor um conjunto, de repente, presentear. Ou, ah, tenho preferência pela pulseira, ou tenho preferência pela gargantilha. E ali na extensão, nós temos também as gemas brasileiras, né, as gemas coloridas. E ao lado, essa joia, que ficou famosa, né, numa novela, com Onyx e a imagem do Espírito Santo. E até hoje solicitam essa gargantilha, trazendo o pingente com Onyx e a imagem do Espírito Santo. E sempre que, quando temos aqui no nosso desfile, rapidamente ela é confirmada, né? Então, tem Onyx, é a sobreposição dessa imagem. E já vem ali acompanhado também pela gargantilha na malha veneziana. E ao lado, gente, para tudo, hein? Essa opção que nós temos com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, nós temos os detalhes em ródio negro. Então, nós temos a Nossa Senhora centralizada, com a basílica já aparecida ali na parte de trás. E esse colorido na moldura, são safiras coloridas. Impecável, né? Linda! Parece joia de grife, parece joia de nada. Elos portugueses na composição. Então, são joias que recebemos para o final de semana. Uma coleção belíssima. O seguinte, nós temos a gargantilha na malha estilo cartier em ouro branco. E essa gota, nós temos ali diamantes, safiras azuis. E a gema mais clarinha centralizada, nós temos uma gota de topázio azul. Que linda, né? Eu lembro que nós tínhamos também o par de brincos para compor o conjunto. Não sei se ainda está disponível. Mas a gargantilha também é fantástica. A seguinte, nós temos rubelita e diamantes, né? Rubelita e diamantes. Estrutura nur amarelo. Com a malha estilo cartier. E nós temos o lacinho. Um lindo laço. Lembrando joias também da Chanel. Com os diamantes trapézio e brilhantes. E a malha com elos portugueses. Então, essa é a coleção de gargantilhas com pingentes que nós temos à disposição. Tem pingente também do zodíaco, né? Onde nós temos ali um diamante maior. E esse diamante, você consegue posicionar no seu signo de preferência, tá? Ele gira até alcançar ali o seu signo. Então, o pingente do zodíaco. E agora, vamos à coleção de correntes sem pingentes, tá? Trouxemos todas elas ali com pingentes, com gemas, com gemas preciosas, com diamantes. E aí, começando por essa primeira. Com elos portugueses. Com 34,5 cm. Nós temos ali uma choker. Ao lado, nós temos a malha estilo cartier em ouro branco. Eu não sei como ainda está à disposição. Com 48,5 cm no ouro branco. É a única que nós temos, né, gente? Maciça, linda, fecho-gaveta. Ao lado, nós temos com 41 cm. Essa com os elos mais ovais. Essa cartier com 51 cm. Mais uma cartier, essa com os elos mais longos. Tem essa com 60 cm e essa com 70 cm. 60 e 70 cm, tá? Essa é a cartier tijolinho. 60. Ouro branco também. Nós temos a veneziana. Com 60 cm de comprimento, tá, gente? Ouro branco, sabe o que é tão difícil termos? A seguinte, nós temos a figaro. 62,5 cm. Longa também, com 62,5 cm. Mais uma veneziana, só que essa opção em ouro amarelo. 46. Mais curta, com 46 cm. 60. 60 a malha grumê. 40. 40 cm a malha corda em ouro, duas cores. Que linda, né? 61,5 cm. 61,5 cm? Vamos ver, Nath, qual que é. É a garantia do estilo terço, né? Então, o terço, 61,5 cm. 84. 84. E essa que traz ali a malha estilo cartier, com os elos estilo guti. Aí, a seguinte, nós temos essa malha grumê com os elos mais longos. 60. Com 60. 60 longa também. 63. Essa figaro longa. Gente, bem vistosa. Elos maiores. Lindíssima. E a última da coleção, eu acho que é a mais longa que nós temos. Essa com 82,5 cm. Na malha estilo cartier, tá? Então, vejam. Nós temos ali correntes de 34,5 cm. A 82,5 cm. Então, liga pra cá. Conta pra gente, né? Você prefere as mais curtas? As mais longas? Ou, de repente, tem uma malha de preferência? Caso você queira, as meninas podem vestir também. Pra que você possa ter ideia de como veste. De como fica. A coleção está linda. E também temos as opções ali de braceletes, de algemas. Iniciando por essa opção, que trazem ali as quatro pulseiras de pérolas. São pérolas bem douradas. Ouro branco na estrutura. Gente, até achei que esses detalhes fossem em platina. Nós temos esse fecho todo trabalhado com diamantes. E nos entremeios, ali, entre as pulseiras, nós temos as placas que sustentam ali as malhas, né? As lindas pulseiras com pérolas. Aí, nós temos o bracelete repleto de flores. Vejam que ele é todo vazado. E com flores, são 119 diamantes, então, nesse bracelete poderoso. Sem contar o design e também a quantidade em ouro. Algema em ouro amarelo com os detalhes canelados. Vai trazendo as formas geométricas na parte central com os triângulos. Os detalhes em diamantes. Essa em ouro branco. Como é que está a disposição também. Tem um preço incrível. Nós temos uma algema assinada pela Vivara. Vejam que de um lado ela é acetinada e do outro ela é vazada no ouro branco. Então, Vivara, tá, gente? Pra quem quer investir em uma joia de grife. Tem um preço bem especial. Essa é inspirada na Cate E. Ali com esses parafusos, né, estilizados. Com bastante ouro, toda blindada na parte interna. Ao lado nós temos uma clássica com detalhes em diamantes também. Com fecho-gaveta. Lá na frente nós temos essa com diamantes. Detalhes caneladinhos. E a última com safiras azuis. Então, nós temos ali três cabochons de safiras. E diamantes, né, essa opção, então, de algema. Então, de repente, gostou de alguma delas, né? Podemos passar a descrição de quanto elas vestem. A coleção está linda. Que maravilha, né? Chegar aqui e nos depararmos com uma vitrine tão magnífica como essa. De joias especiais. Da coleção luxo do Mima Noites. Nós temos muitos anéis aqui na nossa vitrine. Uma coleção imensa também de pares de brincos. E já começando, né, com a aliança inteira. E essa primeira opção nós temos um quilate 12 pontos. No aro 17. Então, atenção, porque as alianças inteiras não podem ser alteradas. Nath, tem o aro dessa seguinte, da Penãozinho? Essa está no aro 17 também, tá? Então, essa é o pneuzinho. Aro 17. E a anterior também. Aí nós temos a Meia Aliança de Diamantes. Essa é com seis diamantes especiais. Tem chuveiro à disposição. Mais um clássico. Notem a qualidade de diamantes. Tem duplo aro. Tem cabochão de safira azul, com as estrelinhas laterais e dois diamantes. Lembra que eu falei pra vocês que eu achei que nós tínhamos o par de brincos com as gotas? Então, já encontramos ali o anel. Então, o anel tem exatamente o mesmo design do pingente, né? Essa gota, com a moldura tripla, com diamantes, safiras azuis e a gema mais clarinha. Nós temos topaz azul. O seguinte, nós temos esse anel côncavo na parte central. Ele é um pavê de diamantes. E nessa parte central, nós temos um pavê também com safiras azuis mais clarinhas, né? Safiras azuis translúcidas. Tem um anel com os aros desencontrados. Metade polido e a outra metade com diamantes. Dá a impressão ali que as alianças, elas são encaixadas na parte central. Justamente pelo posicionamento das alianças, né? Esse encaixe dos diamantes. E ao lado, essa aliança tem muito estilo da HST. Já procuramos o contraste. Não tem ali o contraste com as estrelinhas e diamantes. Anel com rubelita. Para quem quer o conjunto, apresentamos também a gargantilha com a rubelita e diamantes. Aí, nós temos triplo aro com diamantes. Com o pavê centralizado. Nath, ao lado, nós temos uma rodolita. O que nós temos esse triângulo? Rubelita. Então, nós temos uma rubelita. Ela é mais triangular com os diamantes. E vejam que de um lado, ele é todo vazado com duplo aro. E do outro, o trabalho com fios de ouro também. Apresentamos há pouco, né? Estilo HST. Esse é o anel estilo aliança com estrelas. E agora, vem chegando a opção com as estrelinhas. Com as meias luas, né? E cada meia lua, vem um diamante também. Aí, nós temos o anel com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ao lado, nós temos esse aro bem espesso. Com esses detalhes, né? Das folhinhas centralizadas com diamantes. Tem coração. Anel em ouro, duas cores. Com esse coração na parte central. Em ouro branco, com diamantes. E esse duplo... São safiras, Nath? Acho que são safiras azuis. Safiras azuis nessas gotas. De um lado, tem o trabalho canelado. E do outro, os detalhes em diamantes. Diferente esse anel com os topazos azuis bem clarinhos, né? Os topazos suís bem clarinhos com detalhes em diamantes. Nós temos ali os quatro aros. Eles são abertos. Aquele anel estilo tatuagem. E além dos topazos azuis, bem do ladinho, o detalhe em diamantes. Uma proposta mais contemporânea, então, nesse anel. E esses aros são unidos na parte de baixo. Mais um anel com topazo azul. Tem esse com os arabescos em ouro branco. Com diamantes maiores. Vejam a qualidade. E também com rubis na florzinha e um diamante. O seguinte, nós temos um anel com cinco meias alianças. Eles são colocados em alturas ali diferentes. Essas cinco meias alianças. Essa flor magnífica, que é uma escultura. Muito ouro. Ouro acetinado. Três diamantes na parte central. Na cravação estilo catê. Tem o ar independente. Inclusive, pode alterar. E até o próprio aro é acetinado. Tchau. 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 Tem aliança tripla, gente. Aliança tripla com o Rubis. Diamantes e safiras azuis. E elas são unidas na parte de baixo por essa presilha. Então, trazendo ali as gemas preciosas. Só faltou a meia aliança com as esmeraldas. Fantástica. E a opção ali com as navetes, safiras azuis. São belas safiras azuis, mas intensas. Essa tonalidade mais fechada com os detalhes em diamantes. Então, vejam. Entre as safiras, são navetes em ouro. E cada navete tem dois diamantes. Temos mais um chuveiro à disposição. Um lindo chuveirinho de diamantes. O que mais nós temos? Vamos ler essa aliança estilo escrava com a oração da Ave Maria e a cruz em ouro branco. Toda forradinha na parte inteira. Então, estilo escrava com a oração da Ave Maria para você usar como proteção. E o seguinte. Nós temos esse com vários aros em ouro branco. E nas duas extremidades, nós temos as meias alianças de diamantes também. Então, são aparadores de diamantes com esses aros vazados. Tem anel em ouro duas cores. Olha esse anel com um nó centralizado. É um nozinho estilizado em ouro rosê com os diamantes translúcidos. Acabamento impecável. Cravação também linda desse belo anel. Aí tem o clássico com esmeralda e diamantes. No mesmo estilo, nós temos com safiras e diamantes. Esse em ouro duas cores. Tem anel com calcedônia. Que lembra muito o estilo das joias da Vivara. A calcedônia centralizada em um cabochon. Pavê de diamantes com muito ouro, inclusive, nesse anel. Tem anel com os aros desencontrados. Então, nós temos ali corações cravejados de diamantes. E as meias alianças com os diamantes também. Tem o anel com as placas. Tem essa articulação na parte superior. Mas o aro de baixo, ele é fixo. E nós temos detalhes em diamantes, então, na parte central. Anel com a imagem de Nossa Senhora das Graças. Tem diamantes. E na parte lateral, nós temos as duas cruzes. Coração rendado. Vejo esse anel com as fitas, né? Entrelaçadas em ouro duas cores. Com diamantes também. Então, além dessas fitas, temos os recotes. Os detalhes em diamantes. Estão todas essas joias, já com o menor preço, diretamente com a nossa equipe. Então, você vai ligar pra cá. Solistar a sua joia. E aí, nossa equipe já informará o menor valor pra você confirmar aquela joia tão especial. Tem o duplo. Muito estilo. Da H-Steris, esse anel. Com quartzo fumeio, quartzo translúcido. Com diamantes na parte central. São diamantes na cravação inglesa. E esse moderno também, ali com esses elos entrelaçados. Dá a impressão que nós temos uma trama em ouro com três diamantes na cravação inglesa. Tem o anel estilo vintage. Tá de duas cores, com diamantes maiores. E essa gema central, nós temos um rubi no recorte de navete. E esse pavê, gente, mais uma joia grandiosa aqui no nosso destile. Nós temos diamante de chocolate. E o seguinte, nós temos um triplo. Então, nós temos essa aliança bem espessa com a esmeralda. E nas duas extremidades, nós temos as meias alianças. Diamantes de diamantes. Ah, dá para usar separadinho? Não, gente. É apenas um anel. Mas, realmente, dá a impressão de ser um anel triplo. De eles serem separadinhos, né? Mas não são. Esse aliança lembra muito o estilo da Vivara. Lembra a Manoel Bernardes também. Nós temos um fumê com os diamantes nas quatro extremidades. Tem esse anel com duplo aro. Tem diamantes fence. Tem diamantes mais clarinhos. Inclusive, esse triângulo centralizado é um diamante. Um belo diamante. Temos mais um anel à disposição. Esse que vem chegando com essa flor estilizada com as folhas é Vancox. Assinado pela Vancox. Um belo trabalho nessas folhas. Noracitinado com texturas e os diamantes. Vamos falar da qualidade dessa joia, então. Assinada pela Vancox. Clássico, pavê de diamantes. E ao lado, gente, pra quem é formado em direito ou está se formando, nós temos esse anel ali que já tem, já trazem as balanças. E rubis. Quatro rubis. E o anel está no aro 25. Todo polido na parte lateral. Tem o aro bem espesso. É uma proposta unissex. Inclusive, pode ser alterado. com as gemas, então, preciosas. Os lindos rubis. Tem esse concitrino bem clarinho, em ouro branco. Ao lado, nós temos um cabochão de onyx. Essa moldura com as delicadas plaquinhas, né? Ali em ouro branco. Esse anel, gente, é um espetáculo. Nós temos uma pérola maior. Até parece uma pérola salti. Não diz ali na descrição. Não? Não. Quatorze milímetros e meio, com diamantes especiais no aro 15. Esse anel é deslumbrante. É mais uma joia que traz ali nível internacional. Ao lado, já tivemos, né? Esse anel assinado pela Vivara. Esse não tem contraste. É estilo Vivara, com quartzo rosa. Aí, nós temos diamantes negros e diamantes brancos também nas laterais. E esse anel é o que trazem as placas. Gente, muito ouro nesse anel. Vejam só. Muito bem estruturado. Uma joia fantástica. São placas, né? Não é noracetinado. E placas com diamantes também. Sugestão com a flor. Na moldura, nós temos turmalinas cor de rosa. E a gema maior, nós temos um rubi. Belo rubi. O anel é o estilo tatuagem, com os elos sobrepostos. Temos mais flores, né? Chegando pra você. As flores com diamantes. Esse pavê é um luxo. Que lindo, né? Ah, mas tem mais um antes. Tem pavê duas cores. Uma plataforma de diamantes. Ao lado, nós temos um anel com os topazes azuis, né? Com várias tonalidades. Temos mais clarinho até o London Blue. Anel com lápis lazuli. E que anel, hein, gente? Com lápis lazuli. Um belo cabochon. Que traz esse efeito marmorizado. Tão difícil termos, né? Joias com lápis lazuli. Esse anel é, claro, uma proposta unisex. Até ontem o Jarsinho fez questão de vestir esse anel pra um cliente que teve interesse. Mas ainda está disponível. Fica belíssimo na mão ali dos homens e também das mulheres, né? Essa proposta com lápis lazuli. Temos aquela flor lá atrás. Aliás, uma meia flor. Com os diamantes brancos e negros nas pétalas. Elas são muito diamantes. E a pérola negra. Tinha duas medalhinhas aqui. Ele pediu uma. Beijo. Então, esses são os anéis que apresentamos. Já falamos dos pingentes, né? O João está sendo bem de perto. De repente, ah, estou chegando agora pra fazer companhia. Vamos ver os pingentes. E daqui a pouquinho, nós vamos aos pares de brincos, tá? Então, já? Vamos já. Vamos aos pares de brincos. As demais joias já falamos a respeito. Então, esse é o momento, né? De você... Ah, já estava aparecendo essas joias no final de semana, né? Já estava encantada. Não espere, tá? Pra quem já está acompanhando o programa, já é aquela grande chance de pedir pra rever. As meninas podem investir e você confirmar. Belo pares de brincos com quartos de amantes. Esse estilo chandelier com os corações. Gente, para tudo, hein? São corações e flores. Com seis quilates e meios, sem contar esse movimento dos corações. Maravilhoso. É uma joia deslumbrante. Até as flores têm esse movimento ali na parte central do coração. Que deslumbre, hein? Pra quem está procurando uma joia de qualidade, que tem a maior quantidade de amantes. Ouro. Olha que joia. Então, já vai buscando informação em relação à joia que você mais gostou, né? Aquela joia, de repente, que você já estava apreciando. Esse estilo chandelier é uma graça, gente. E olha que diferente. Essa proposta, nós temos ali com os ganchos na parte de trás. Normalmente vem ali com pinita racha, pinipressão. Essa é uma proposta bem clean, com os trabalhos em arabescos, as meias esferas e detalhes em diamantes, tá? O que nós temos ali é a maior quantidade em ouro. São 11 gramas nesse par de brincos. Boa noite, Hermes. Seja muito bem-vindo. Nós vamos verificar se nós temos pulseira masculina com 23 centímetros, tá? Se tivermos, já já nós colocamos no vídeo pra você. Nós vamos verificar aqui o nosso estoque. E aí nós temos o par de brincos. Esse é grife, com mais de meio quilate de diamante. São 58 pontos. Jack Vartanhã. Ouro rosé, com essa qualidade, com esse bom gosto de pinipressão, com os detalhes ali em silicone. Esse pinipressão que dá maior segurança e também conforto ao vestir. Como é que está à disposição? Tem um preço incrível essa joia. Par de brincos. Ele é bem longo, com mais de 13 gramas. nós temos ali a presença da malha Elos Portugueses e essas gotas que são blindadas na parte de trás. As gotas blindadas. Ele é de pino e tarraxa. Tarraxa borboleta. São 13,7 centímetros. Além de ser longo, olha o movimento, gente. Pra quem gosta de uma joia mais clean, você usa no dia a dia, pra uma festa, um happy hour, pra qualquer ocasião, esse par de brincos do jeans ao vestido. Que espetáculo. Ai, o preço. A senhora falou o preço é surpreendente. Eu acredito que sim. Lindo. Clássicas argolas com diamantes. São as argolas em ouro branco que não podem faltar. Vejam que elegância. Nós temos diamantes na parte frontal. e ele é de pino e guilatina. 82 diamantes. 82 diamantes esse par de brincos. Posiciona e também o maior conforto, né? Aquela argolinha ali na parte interna. Esse, sensacional, gente. Diferente, moderno. Essa opção ali das argolas frontais com as argolas menores ali no centro e os detalhes em diamantes na base. Uau! Lindo, hein? São cinco argolas em cada brinco. De pino e tarraxinha, tá? De pino e tarraxa. Só um detalhe ali no ouro branco. E as argolas mais lindas somente em ouro que recebemos por final de semana. Essa poderosa toda blindada na parte interna. Cinco centímetros e meio de diâmetro. Bem bojudas. São essas argolas tubulares. Tem um festinho ali bem prático de vestir, bem seguro. De pino e caixa também. Que maravilha! Par de brincos assinado pela Animale. Veja os detalhes em ouro rosê com os quartzos nude, gente. Quartzos nude com essas franjas na malha rabo de rato. Ele é bem longo com essas argolas frontais trabalhadas. tem um efeito sensacional. Acabamento de primeira. Então, Animale. Esse com folhas, estilo mais vintage. Uau, hein? Diamantes maiores. Diamantes especiais. Então, nós temos diamantes na cravação inglesa, os redondos, e temos também as navetes. Finalizando pelos diamantes na cravação inglesa. que lindo. Supino e pino e pressão, esse par de brincos. 70 pontos de diamantes. E o acabamento excelente. Aí, nós temos as placas mais onduladas em ouro branco. É uma joia muito especial. Ouro acetinado com detalhes em diamantes. São flores, né? Elas centralizadas diamantes até na parte lateral. Hum, não sabia esse detalhe. Então, você usa somente a parte de cima. e essas gotas de baixo, você pode retirar. Viu que tem um ganchinho na parte de trás? De pino e pressão. De repente, pode adicionar uma riviera, pérolas, franjas, uma gema brasileira. Fica um espetáculo. E, inclusive, de repente, esse par de brincos, tem essas gotas, na verdade, você pode adicionar no outro par de brincos também, que você tiver. Mais delicado. De repente, solitários. Lindos, hein? E esse com os quartzos cor-de-rosa, que em tanto estilo da Vivara, esses barretes com os diamantes na parte superior e quartzos cor-de-rosa, também finalizando pelos diamantes. A famosa gema do amor, o quartzo cor-de-rosa. Atenção, românticos, de plantão. argolas com 42 pontos de diamantes. Também são blindadas na parte interna, toda polida, de pino e encaixe. Olha só. Bem de perto o acabamento. São os diamantes especiais, maravilhosos. Vamos. Seguinte, para o nosso cliente Hermes, que solicitou pulseiras, né, com 23 centímetros, 22,5. Essa que vem estrangando agora, na malha estilucartia com os elos mais longos, 22,5 centímetros de comprimento. E ao lado, nós temos essa na malha estilucartia com os elos duplos, essa com 23. As duas com o fecho garra de lagosta, tá? Então, para o cliente que solicitou, são essas duas que nós temos à disposição, com 22,5 e 23, tá bom? Aí, caso você tenha interesse, pedimos a gentileza que você retorne pelos telefones que estão no vídeo ou também através de mensagens de texto pelo WhatsApp. Aí, nossa equipe passa para você todas as informações em relação à descrição e também já o preço mínimo para você investir nessas pulseiras, tá bom? Às vezes, é questão de gosto, de estilo, de repente, gosta, essa mais clássica, né? Que traz somente o elos estilucartia mais longo ou já gostei dessa que é diferente com os elos duplos. Então, são duas propostas ali que atendem, sim, o público masculino pelo cumprimento maravilhosas. Então, continuando com o nosso desfile, agora nós temos ali a sugestão de argolas em ouro amarelo com diamantes, apresentamos há pouco algumas sugestões de argolas em ouro branco com diamantes, e agora essa é a primeira sugestão em ouro amarelo. 83 diamantes? são 33 diamantes, tá, gente? 33 diamantes no ouro amarelo de pino encaixe. Olha, essa é um belo trabalho. de pino e tarraxa com os detalhes diamantes. Que linda e meio diferente são as meias argolas. E esse, achei tão elegante, uma proposta sofisticada, desses barretes mais longos, 58 pontos diamantes, mas de uma qualidade. de pino e tarraxa. Aquela proposta mais clean, par de brincos mais longo, linhas mais retas, com os diamantes especiais. Ele é perfeito. Que maravilha, gente! E esse par de brincos com 70 diamantes. A posição ali certinha, do lóbulo, fecho guilhotina também no ouro amarelo com os lindos de amante. E esse, hein? Nessa composição ali com as pedras brasileiras. São citrinos ou quartos? Su, fiquei na dúvida. Quartos, sumês. Quartos bem clarinhos. São essas gotas mais longas, com essas facetas e as redondinhas na parte superior. Olha, então, isso que eu ia falar. Agora que eu vi como se fossem meias argolinhas, né, Su? Eu achei que fossem somente os barretes. Então, aquelas argolinhas que abraçam o lóbulo. Olha que acabamento! Primoroso, estrutura em ouro somente ao redor das gemas, para que tenha essa maior translucidez. que espetáculo! Amei esse par de brincos. Que susto! Azul! Gente, 318 diamantes nesse par de brincos com muito ouro. Mais de 20 gramas. E aí nós temos essas placas, essas folhas, com 318 diamantes. Uau, hein? Olha que joia! Deslumbrante! Esse par de brincos de luxo que estamos trazendo. Que maravilha! Ele é de pino e pressão com mais de 20 gramas. 318 diamantes. Gente, que joia, hein? E esse com os barretes? São os barretes em ouro branco com os detalhes em diamantes e os detalhes na malha veneziana. Diferente. Um arzinho mais moderno. Esse par de brincos no ouro branco. Que show! Vamos trazer nossa coleção que está realmente incrível. Olha esse! Mais um para o final de semana com franjas, né? Que vocês adorem e nós também. Com as minhas argolinhas em ouro branco na parte superior com detalhes em diamantes. Esses detalhes, né? Que sustentam ali as franjas mais longas com bastante brilho, ouro branco na estrutura. Que elegância! Ao lado, nós temos mais um com gotas. Olha, você pode... Com gotas, com franjas, né? Você pode escolher. Com gotas, propósito com minhas argolas. Nós temos, então, gota acetinada, a gota vazada e a gota com diamantes e também com a presença das franjas. Lindo, gente! Esse também de pino e tarraxinha. E o seguinte com franjas mais delicadas, mais curtas, com essas flores na parte superior no ouro acetinado com diamantes, ou, de repente, ali, os espirais estilizados no ouro acetinado. Um trabalho lindo. Uma proposta elegante, em clean. Nós temos ali essas folhas, né? estilizadas em ouro amarelo com diamantes de pino e encaixe. São 28 diamantes nesse belo par de brincos. E esse sul é estilo ou é assinado? Esse que nós vimos que era assinado. Então, eu tinha ficado na dúvida esses dias. Eu não lembrava se era esse par de brincos. Então, são essas gotas, gente, assinadas pela Carla Amorim. Não é estilo. É assinado. Nós temos a placa na parte de trás que você foi despelhado e essa sobreposição das esferas. Esferas, inclusive, na parte superior. Um deslumbre esse par de brincos. Vejam que elegância, que sofisticação. Então, assinado pela Carla Amorim. Lindo, gente. E o preço, melhor ainda. Esse comprasolitas. Clean para o dia a dia. São essas prazolitas bem clarinhas. Vejam a lapidação dessas gemas bem diferentes, com essas argolas frontais e os detalhes de franjinhas. Corações em ouro duas cores com detalhes em diamantes. Então, corações em ouro duas cores com diamantes de pino e tarraxa. Os corações ali de forma alternada, dando essa opção de movimento. Esse estilo vintage com folhas, flores e quartos fumês são quartos facetados. Quartos fumês de pino e tarraxa. Esse é maravilhoso. Inclusive, usei na abertura de ontem esse par de brincos. Tem o estilo vintage com diamantes maiores. São flores na base com esses barretes levemente ondulados finalizando por essas rivieras. Mini rivieras, né, gente? Com diamantes maiores. Que joia poderosa. Lindo par de brincos de pino e impressão. Esse com onyx, o que nós temos? Onyx, imperatrizes de onyx. Aí nós temos a riviera maravilhosa finalizando pelas pérolas. Que elegância, né? Gosto ali quando trazem esse trabalho com gemas mais clarinhas, gemas negras também, assim como gemas brancos e negros, né, que vamos apresentar. E essa composição com onyx e as pérolas ficou muito especial, um ar mais sofisticado, uma proposta bem elegante, ainda mais com essas rivieras que são tão sonhadas e tão especiais. O par de brincos com folhinhas, né? São as folhinhas, os detalhes, os caules mais longos, as folhinhas, o acabamento todo polido com diamantes que maravilha! Com folhinhas. Ai, que maravilha, gente! Gente, olha só o que estamos trazendo. As borboletas lindas com os detalhes em diamantes. Os detalhes em diamantes, então. E esse, gente, com pérolas, pérolas e diamantes. Maravilhoso, hein? Gostei, gente! E esse com os quartzos translúcidos. Lembra muito o estilo daquele com quartzos cor-de-rosa que apresentamos também há pouco. Demais! Com os detalhes em diamantes. as argolinhas na parte superior de pino e encaixe com os quartzos. E esse com os topazes azuis. Gente, temos diamantes na parte superior com os topazes azuis na lapidação gota. Dois belos topazes translúcidos. que lindo, né, gente? Toda vez que eu vejo parecem, eu lembro de folhas ou de conchinhas. Parecem conchas, né, ali no ouro acetinado com quartzos leitosos, são cabochons. Então, blindados na parte de trás. Excelente! Proposta mais clean, mais coladinha ao lóbulo. De repente, né, pra você que não gosta, um par de mousse mais longo. Ai, quero um bem clipe pro dia-a-dia. Esse é perfeito. Adorável! E as meias argolas, com esses recortes, parece estilo colmeia, com detalhes em diamantes. Aquela opção clássica pro dia-a-dia, opção para primeiro ou segundo furo de pino e encaixe. Vejam quantos pares de brincos já apresentamos. Qualquer instante você pode pedir pra rever. Esse é um espetáculo, gente, nós temos ali essas navetes, com onyx. Ouro rosé na estrutura. Então, nós temos onyx na parte interna e também na parte externa. Um par de brincos com 3,8 cm de pino e encaixe. Uma composição linda, o diâmetro ali excelente, com quase 4 cm, o acabamento de primeira também e a presença do onyx na parte interna e na parte externa, que tem um acabamento muito primoroso. esse em ouro de duas cores. Su, puxa pro rosé, né? O amarelo. Rosé e ouro branco, então, né? Então, nós temos ali as flores na base com os detalhes em diamantes. Olha que lindo esse par de brincos. Então, as gotas maiores no oracetinado em ouro rosé e as gotinhas em ouro branco com dois diamantes com acabamento polido. Uma linda opção também. Gostei. que lindo. As meias argolas mais espessas com diamantes nas extremidades e os golfinhos na parte central são 18 diamantes par de brincos com dois centímetros de pino e pressão. E esse com diamantes diamantes brancos e negros uma proposta mais moderna com pérolas. Nós temos 70 pontos de diamantes brancos e negros nesse par de brincos que tem esse movimento. Parece meias luas estilizadas sobrepostas com mais de 4 centímetros de comprimento ouro branco na estrutura. Ao lado nós temos argolas estilo colmeia com 44 diamantes de pino e pressão. São 44 diamantes para quem gosta desse estilo a gente aproveite de repente eu gosto já tenho aliança já tenho pingente já tenho anel confirme aquele conjunto para você usar sempre principalmente no seu dia a dia um par de brincos como esse. E olha esse par de brincos em 78 diamantes com mais de 13 gramas são ali essas argolas mais onduladas em ouro duas cores é um par de brincos bem vistoso ele é espesso na parte lateral de pino e encaixe duas cores lindo para você usar no dia a dia também as argolinhas mais bojudas então você pode usar dessas duas maneiras que estamos trazendo com os diamantes para a parte frontal ou somente essa parte viradinha no ouro amarelo parece um coraçãozinho? parece lembra um coraçãozinho ali estilizado quando você vê na parte lateral de pino e encaixe também estamos praticamente finalizando par de brincos com granadas é isso ah rubelitas olha só achei que fossem granadas são rubelitas as gotas blindadas na parte de trás e nós temos ali esses cabochons o acabamento todo polido argolas com diamantes uau lindo de pino e pressão gente mais espessos com os detalhes com os barretes com os diamantes e as pérolas centralizadas que joia gente é um clássico ele trazendo pérolas diamantes e as argolas aí nós temos essas argolas bem bojudas de pino e pressão bem vistosas somente ouro tenho excelente diâmetro de repente ah eu tenho preferência por argolas ouro acetinado nós podemos acetinar e não tem custo tá conversa com a nossa equipe com os detalhes ondulados na parte lateral com 1,8 centímetros a gente vai ligando daqui a pouquinho essas joias ficarão à disposição então tem bem o estilo né Su vamos ver se tem contraste ou se tem na descrição tem muito estilo da Vivara não diz aqui nós vamos só verificar gente já tivemos esse par de brincos assinado pela Vivara pode ser que seja uma inspiração ou pode ser realmente que seja assinado é inspiração ah não tem contraste a Su estava verificando mas é igualzinho gente da coleção Urano em ouro duas cores com diamantes de pino e encaixe 28 diamantes magnífico lindo charmoso elegante isso eu acho bem interessante são essas placas com linhas mais retas detalhe só ali nas molduras né no aracetinado com diamantes de pino e encaixe e acabamento polido e o brilho desses diamantes uau gente pode usar do outro lado também são as placas polidas que show gente pra você usar sempre esse estilo de joia ah tenho preferência por ouro branco olha esse ouro assatinado com os diamantes ah nós temos detalhes com recortes parecem fendas né com os detalhes em diamantes também de pino e tarraxinha citrinos chegando pra vocês nas argolas em ouro branco com citrinos mais dourados de pino e pressão é e esse tem um ar mais vintage diferente esse par de brincos ouro amarelo com diamantes parecem flores na parte de baixo de pino e encaixe esse é assinado pela Vivara né esse é assinado pela Vivara com argolas duplas em ouro duas cores nós temos ali a presença dos triângulos nas argolas com diamantes são meias argolas de pino e tarraxa então precisamos falar em relação a qualidade nessas joias assinadas e essa maravilhosa bastante ouro né as argolas mais espessas ele tem um par de brincos bem vistoso vejam a parte lateral gente a parte de trás que acabamento dessa joia também ali com os diamantes frontais então veja que trouxemos várias opções de argolas com diamantes né é várias opções de argolas com diamantes mais espessas em ouro branco ouro amarelo com as argolas mais clássicas o que muda muitas vezes ali a estrutura em ouro e também a forma como os diamantes são cravados belo par de brincos em ouro duas cores parecem até colmeias ouro duas cores e diamantes lindíssimo também de pirita racha essa é a última fileira tá gente de repente pra você que estava esperando finalizarmos a seleção pra depois entrar em contato já estamos quase finalizando amei esse par de brincos ele é todo ondulado gente olha que maravilhoso ouro acetinado com os diamantes laterais um efeito tão lindo bem moderno esse par de brincos de pirita rachinha também com a presença desses diamantes laterais lindo e o par de brincos em ouro amarelo no ouro acetinado ele veste lindamente tem detalhes em diamantes de pino e encaixe pois é uau eu não sei como está disponível ainda esse pavês todos os dias solicitam argolas bojudas trazendo os diamantes gente isso é um pavê mas é um pavê de luxo diamantes bem clarinhos não há espacinho sequer entre os diamantes dois quilates e quatro pontos com muito ouro nessa joia você também pode usar dos dois lados ele é maravilhoso inclusive para você usar no primeiro ou segundo furo uau estou apaixonada por essa joia eu sei que vocês aí de casa também estão as meninas podem vestir a joia que você mais gostou e os rubis onde estão as amigas apaixonadas pelos rubis na cravação carre os belos rubis e os diamantes na parte central que show gente que maravilha de pino e tarraxa vai escolhendo então a sua joia estamos ali praticamente finalizando a coleção dos lindos pares de brincos queremos muito que você aproveite que você invista que você faça excelentes confirmações peça para rever os anéis a coleção de correntes de pares de brincos gente o programa é feito para você ir de casa então participe ao máximo não saia daí estamos apenas no início do nosso programa vamos juntos com vocês até as 4 horas da manhã e é claro com os melhores preços afinal de contas hoje é madrugada de renovação de estoque e quem sempre sai ganhando é você aí de casa que participa que liga que busca informações e que faz lindas confirmações também os corações nós temos o bis esse ao lado Nath é da Vivara? eu acho que é da Vivara esse par de uns quadrados essas placas com diamantes disfarça aqui não diz só se tivermos ali o contraste no par de brincos daqui a pouquinho nós vamos ver tá? na descrição não consta mas eu tenho quase certeza que é assinado o par de brincos em ouro branco nós temos os corações vazado metade polido e a outra metade repleto de diamantes gente, sabe essa imperatriz com rubilita? então nós temos o conjunto completo nós temos a gargantilha o anel e o par de brincos e o mesmo acontece com esse par de brincos maravilhoso nós temos também nós temos a gargantilha o anel e o par de brincos para quem quer um conjunto completo nós temos essas duas opções maravilhosas de muito bom gosto você vai se apaixonar então peça para ver os conjuntos tá bom? e assim finalizamos a coleção de pares de brincos tá? a gente veja quantos pares foram apresentados então para quem estava aguardando finalizarmos né? a seleção imensa é o momento de pedir para a River aquele que você mais gostou e conversar com a nossa equipe a coleção de algemas de braceletes aquela coleção luxo do mil e uma nois gente se ainda não apresentamos né? a joia que você esteja à procura fica à vontade para solicitar de repente você quer uma seleção para compor um conjunto está à procura de um presente quer investir olha hoje estou à procura de um pavê de diamantes um anel um par de brincos quero dar um fazer um upgrade aqui no meu solitário tem um diamante mais delicado? quero um diamante de presença poderoso temos pontos de luz temos várias opções né gente? do clássico até o estilo mais contemporâneo claro vai do seu gosto do seu estilo e também do que você esteja procurando essa noite então participe mesmo fique à vontade para entrar em contato conversar com a nossa equipe eu sei que hoje é domingo muitas pessoas não podem ficar durante toda a madrugada acompanhando o nosso programa mas essas duas horas que estamos somente pelas plataformas digitais e também pela sky no canal 553 já é o momento de você participar de fazer lindas confirmações realizar grandes sonhos ou de repente olha posso ficar até as duas da manhã posso ficar somente no início a primeira hora da madrugada gente não saiam daí nós temos muitas joias ainda serem apresentadas temos essa vitrine sensacional mas de repente hoje você está em busca de uma joia mais delicada aquela proposta para o dia a dia nós temos várias opções também de anéis gargantilhas para de brincos conta para a gente o que você deseja ver é claro que nós paramos aqui o nosso desfile a nossa apresentação para trazer a joia da sua preferência e o mesmo acontece via as correntes estou à procura também de pingentes de medalhas a coleção está incrível essas opções que trazem gargantilhas com pingentes maravilhosas essa então com a medalha a imagem de Nossa Senhora Aparecida esse colorido lembrando que nós temos safiras coloridas na estrutura perfeito gente essa opção que nós temos ali o Sagrado Coração são rubis e gemas brasileiras excelente bracelete com topazes azuis a riviera de diamantes com as tanzanitas olha essa opção não deixa de ser ali uma pulseira linda com os diamantes na cravação estilo katia com tanzanitas essa riviera com o colorido das pedras brasileiras com 17,5 cm as berloqueiras que estão disponíveis também desde a opção mais delicada até essa que traz os elos maiores até mesmo os berloques maiores que tem a maior quantidade em ouro a pulseira com esferas clássica sempre solicitam pulseira com esferas as gargantilhas também com esferas e pares de brincos essas esferas são maiores não são delicadinhas elos portugueses com elos maiores bem vistosa essa que traz a variação de elos das placas e dos elos duplos a malice lucartier e também esse bracelete que é maravilhoso com safira e diamantes voltando a nossa coleção de pingentes de medalhas que maravilha dá tempo de escolher de pedir para rever olha essa gota eu não sei como ainda está à disposição até vou pedir para a Nath mostrar o verso dessa medalha de Nossa Senhora aparecida essa imagem eu não sei como está disponível com safira porque na parte de trás traz uma oração aquela joia para você usar como proteção gente é a maior medalha então que nós temos à disposição de Nossa Senhora aparecida uma das mais lindas que vem a ele com oração querida mãe Nossa Senhora aparecida vós que nos amais e nos guiais todos os dias vós que sois a mais bela das mães a quem eu amo de todo meu coração eu vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar uma graça amém né gente linda olha o acabamento essa moldura toda parecem tranças estilizadas e a presença das safiras azuis maravilhosa e no passador ainda tem a palavra fé e a cruz que linda né gente mostra ali o passador Nath olha lá a palavra fé finalizando pela cruz então pra você expressar a sua fé pra você usar como proteção essa joia magnífica que linda né e essa gota nessa gota nós temos um quilate e 43 pontos de diamantes moldura com diamantes maiores e esse belo pavê na gota tem relicário fazia muito tempo que nós não recebíamos né um relicário é um coração gente bem bojudo no ouro acetinado até achei que fosse um berloque e ao lado nós temos o sagrado coração de Jesus em ouro branco é o maior também que nós temos do ladinho do ladinho e aí nós temos o sagrado coração de Jesus com rubis e ouro branco né essa coroa de espinhos a moldura maravilhosa gente as joias já estão sendo recolhidas já já nós vamos com uma nova seleção e lembrando que então um pouquinho antes da meia-noite né por 2356 2357 entraremos ao vivo também pelo canal continuando com o nosso desfile com a nossa madrugada de ofertas trazendo pra você muitas maravilhas não sendo que nós vamos apresentar mais a nossa equipe está aqui a todo vapor né preparando lindas joias não sei se teremos promoções mas com certeza testes de audiência e também um desfile muito especial das mais lindas joias em ouro 18 quilates então fica com a gente tá claro que já fica o nosso convite como eu falei há pouco eu sei que muitos acordam cedo amanhã que é segunda-feira iniciamos mais uma nova semana mas faça uma forcinha tá pra ficar o máximo que você puder na nossa companhia e fazer lindas aquisições tá bom então lembrando que essa flor estilizada com folhas né é assinada pela Van Cox um lindo anel uma escultura uma obra de arte que desfile gente quantas joias magníficas dentro desse desfile esse anel com fumê que tem estilo de da Vivara de Mano Bernadias com os diamantes nas quatro extremidades é um duplo ar então nesse anel esse com esmeralda que é um espetáculo quem gosta de esmeraldas olha que anel e ainda muito bem acompanhado pelas meias alianças de diamantes e o pavê a gente com diamante chocolate e na parte lateral nós temos os diamantes brancos também a gente com help converses também manda Quantas opções magníficas. Seguinte, agora, para quem estava à espera de testes de audiência, claro que nós vamos trazer várias joias. Legenda por Sônia Ruberti Bom, alianças inteiras. Só precisamos confirmar os aros. Nath, 15, 18 e 19. Será que é isso que nós temos à disposição? São alianças inteiras. Todas 18? Então, todas estão no aros 18, tá, meninas? São corações. As duas opções que estão no anular têm ouro duas cores e no dedo médio, no ouro amarelo. Então, detalhe os coraçõezinhos polidos e os corações com texturas. Olha só. Olha só. Para a nossa amiga que solicitou o par de brincos bem longo da nossa seleção, será que é esse? Nós estamos achando que é a sugestão. Conta para a gente. Esse mais longo de todos que apresentamos, com 13,7 centímetros, é um par de brincos somente em ouro, com elos portugueses, né? Entre as malhas, nós temos essas gotas blindadas na parte de trás. É um par de brincos extremamente moderno, charmoso, com bastante movimento. Olha o acabamento de primeira, gente. De pino e tarraxa. Ele é um espetáculo. É uma joia belíssima. Se você desejar, e se for esse par de brincos que você mais gostou, a Nath pode vestir também. Para que você tenha ideia de como veste, de como fica. Já tem ideia, olha. Vou usar e vou arrasar com esse par de brincos. E o melhor de tudo é o preço desse par de brincos. Ele é simplesmente magnífico. Olha o brilho, gente, das malhas e também dessas gotas. Maravilhoso, gente. Lindo demais. Bom, e os corações que vêm chegando? Então, todos os anéis estão no aro 18 e não podem ser alterados, tá? Mas, de repente, vai usar no polegar, indicador, dedo médio, anular, até mesmo como anel de falange. Olha que gracinha. Então, o único que traz somente o ouro amarelo é esse que está no dedo médio. Os outros dois, ouro duas cores. É uma graça. Aquele anel estilo tatuagem, aquela já é para o dia a dia. De repente, ah, eu tenho outros anéis mais delicados. Então, você pode compor um em cada dedinho. Fica uma gracinha. Gente, é o seguinte. Então, oito parcelas de 79 cada anel. Oito de 79 cada anel. Estilo escrava com esses corações. Gente, leva mais de um. De repente, ah, vou usar como anel. Quero usar como aparador também. Usar os dois anéis lado a lado. Uma gracinha. Então, estamos falando de uma linda joia em ouro 18 quilates. Adorável. São mais delicados? Sim. Mas olha como vale a pena, hein? Você investir nesses anéis que são lindos. Tínhamos vários, hein? Temos poucos lotes ainda à disposição. E com os aros que estão disponíveis ali no aro 18. Por 79 apenas na parcelinha. Claro que já já nós vamos trazer outras opções de testes, né? Essas joias clean para o dia a dia. Ou, de repente, também joias para você presentear. Vejam que coleção mais linda para você, então, usar no dia a dia. Nós achamos tão fofinhos. Ou, de repente, leva um de cada para usar, assim, um em cada dedo. Acompanhando ali tendência, né, gente? Dá mais por esse preço. De repente, ah, é para presente. Solicita a caixinha de presente. Vai ali com uma caixinha linda, domingo e uma noite. Sacola e cartão personalizado. Para você, então, presentear aquela pessoa tão querida e tão amada. Dá mais pelo valor, né, que nós estamos apresentando. O encanto. E sabe o que nós vamos trazer? Eu não sei como ainda estão disponíveis. Uma gracinha. Algumas opções aqui de berloques. Já nós vamos trazer aqui no nosso desfile algumas sugestões. Gente, como não se encantar, né, por essas joias? Lindas. Dá tempo de pedir para rever a sua joia, de participar. E de fazer, né, lindas confirmações, tá, gente? Então, nós vamos dizer aqui. Então, uma sequência agora de berloques, tá bom? Gente, os anéis ficam à disposição. Vou pedir para a Nath trazer algumas opções de berloques. Berloques. Sim, são lindos, hein? Exatamente ali com o mesmo precinho. Olha, nossa equipe caprichou na seleção. Olha que gracinha. Então, começando por uma linda pirâmide, que traz um belo trabalho. Você vai passar preço? Vou. Não. Então, vejam. A pirâmide. Aí vem chegando um lindo papagaio. Olha que gracinha. O papagaio. Que fofo, né, gente? Então, para quem está personalizando as berloqueiras, né? Nós teremos várias opções fantásticas aqui no nosso desfile. Se você gostou, liga para cá. É isso que eu pensei, Nath. Aí nós temos a meia lua. Temos uma fatia de melancia. Sabe por quanto cada berloque? Vocês não vão acreditar. Gente, oito parcelinhas de 81 cada. Quebradinho assim mesmo, hein? Oito vezes de 81 cada berloque. Então, tem pirâmide, tem o berloque do papagaio, essa meia lua, a fatia da melancia e o golfinho. Amei. Que seleção, hein? Uau! Para uma algema, para uma berloqueira. De repente, quero usar a minha corrente, quero usar o meu par de brincos. Maravilhosos. Então, conversa com a nossa equipe. Não deixe de participar. Porque a coleção realmente está maravilhosa. É para você investir nessa coleção de berloquinhos, gente. Que maravilha, hein? É para você se apaixonar, gente. Olha que maravilha. Oitenta e uma parcela cada berloque, gente. Olha só essa pirâmide, que diferente. E esse berloquinho, gente. Que gracinha. Nós estamos aqui encantados, né? Por essas belas joias. Vejam que maravilha. Ai, gente. Que gracinha essa coleção. por 81 na parcelinha. Gente, é para você se presentear. Se me marcam tantas maravilhas aqui no nosso desfile. Tá bom? Já, já nós vamos com novos testes. Queremos muito a sua participação. Que você confirme o quanto antes. Essas joias estão maravilhosas. Que bom gosto. As mais lindas oportunidades. Caso você queira rever alguma dessas joias, né? Fique à vontade para solicitar, para se encantar por essa coleção que está demais. Gente, são joias únicas, hein? São joias exclusivas, então, dentro do nosso desfile. Aproveite para escolher a sua joia, tá? A gente corre. Dá tempo. Que eu sei que se colocarmos as joias já no início do canal RU, rapidamente serão confirmadas. Então, esse é o momento de você já rever a sua joia, de confirmá-las. Já, já nós vamos trazer as demais opções de testes, tá, gente? Bom, ninguém para os berloquinhos? Ah, gente, que pena. Achei que fôssemos confirmar mais de um. Então, os berloques ficam à disposição. Sabe por quê? Olha que graça o par de brinquedos que nós vamos apresentar. Também não sei como ainda está disponível, né? Recebemos essa semana. E está aqui à disposição esse par de brincos com as cruzes, Nath. Olha o par de brincos que ainda está à disposição. Uma gracinha. Para você usar no primeiro ou segundo furo, todo polidinho. De pina e tarraxa também, tá? Vamos ao menor preço? Vamos. Oito parcelas de 63. Oito parcelinhas de 63 apenas as cruzes, gente. Que gracinha. Ouro amarelo, acabamento polido. Para você usar como proteção. Aquele mimo, aquele presente. De repente, um presente também ali para a primeira comunhão. Para a Crisma. Para batizado. De repente, de um adulto, né? É uma joia linda. Oito de 63 apenas. De repente, ah, quero presentear o meu afilhado. Da primeira comunhão, da Crisma. Nós temos também escapulários, medalhas, né? Que são sempre muito bem-vindas. Assim como essa bela cruz no ouro amarelo. Maravilha. Escolhe, gente. Confirme o quanto antes. Dessa coleção que está belíssima. É realmente para você se encantar. Oito de 63. Oito de 63. Maravilhosa, hein? A linda cruz. Ai, quantas joias, hein? 63 na parcela, gente. Olha só o que vem chegando agora, gente. Mais um lote. Mais uma joia com a imagem ali. Parece, né, gente? A imagem do Espírito Santo. Todo vazado. Que lindo, hein? Mais uma joia encantadora. Para presentear, até mesmo na corrente. Você vai usar na corrente, na pulseira, na algema. Gente, oito parcelas de 82. Oito parcelas de 82 para você confirmar e levar. Gente, que maravilha, hein? Que coleção maravilhosa, hein? Obrigado, hein? Obrigada. 82 na parcela Estamos trazendo uma sequência de testes de audiência Nós trouxemos aqueles anéis com os corações 82 na parcela Ai gente, que maravilha Gente, por esse preço, hein, que maravilha E já, já, nós vamos aos demais lotes Joias maravilhosas, hein Nós vamos ao próximo lote Nós vamos ao próximo lote, gente Ai, a Maria Celia mandou aqui São tão especiais que o coração Não aguenta, eu sei Eu sei que a Maria Celia, todos os dias Ela participa, acompanha o nosso programa E sempre está fazendo lindas compras Aqui no nosso programa Ai, nós ficamos super felizes, né E você fica ansiosa em casa Esperando a sua joia Mas com toda a razão, né Ansiosa para investir Nessa coleção maravilhosa E para receber os lotes em casa E já desfilar toda maravilhosa Vamos ao próximo lote, então A Suja escolheu esse coração É, aro 15 Também gosto, comanel de falange 8 parcelas de 85 Uma gracinha Olha para usar comanel de falange Eu também acho charmoso, sim Eu usaria comanel de falange É, aro 15, tá, meninas Olha, como o meu é 17 Só para falar de mesmo E altera Altera acho que um aro É Aproximadamente, tá Porque tem uma estrutura mais delicadinha 8 de 85 Apenas esse anel Com o coração Com essa fita centralizada Uma gracinha Somente em ouro Nós ficamos aqui encantadas, né Cada um dos lotes que vamos trazendo Vamos apresentando Menos de meia hora, né Para entrarmos ao vivo Pelo canal RU Para todo o Brasil Continuando com o nosso desfile Quem já está nos acompanhando Pela Central TV Canal 553 Já dá um oizinho para a gente Conta para a gente Que está acompanhando pela Sky E depois você pode migrar Para o canal 191 E acompanhar o nosso programa Também pelo canal RU 85 na parcelinha Gente Como não se apaixonar Por essas joias Essa coleção é exclusiva Bem de pertinho Para você, então, se encantar Por essas lindas joias Uma coleção tão maravilhosa 8 de 85 apenas Que maravilha, gente Ai, que maravilha Dessa coleção maravilhosa, hein De joias em ouro 18 quilates Gente, uma coleção exclusiva, né Dessas joias Que estamos apresentando Vejam só que espetáculo, né Quantos lotes já foram confirmados Quantos amigos, né Aproveitaram Já os nossos testes Aproveitem você também Faça sua confirmação Não deixem de participar Dá tempo de investir Essa coleção está linda Aquela joia Aquela joia Aquela joia Para você investir Mais alguns instantes Com essa joia Gente, tão linda As propostas mais delicadas Nós queremos muito Que você aproveite Que você faça a confirmação Que você converse Com a nossa equipe Em relação a essas joias, né Que estamos apresentando Aqui no nosso desfile Dessa coleção Que está maravilhosa Por 85 Apenas para a confirmação Ficamos aqui, né Encantados por tantas joias Lindas, né Apresentamos uma coleção De joias Mais luxuosas Já no início do nosso programa Então corre Que dá tempo De investir De pedir para rever De repente Ah, eu queria ver Aquela coleção De pares De brincos mais longos Qual é a joia, gente A sua preferência Qual é o lote Que você está à procura Eu também estava aqui 85 Fica à disposição Olha o que nós vamos trazer Aliás, né Su Vamos montar no expositor Uma sequência De pingentes Tem pulseirinha Baby Também E aí você pode participar A sequência Ali de pingentes E berloques Para você se apaixonar Para você ver bem de pertinho Alguns lotes Que apresentamos Tem triângulo Tem o papagaio A meia lua E aí nós temos A fatia de melancia Também à disposição Ah, é para você escolher Tem golfinho Gente Nós temos também ali A medalha De Nossa Senhora Aparecida E ao lado Nós temos Nossa Senhora De Fátima Aí nós temos Dois berloques De coração Tem o coração A senhora amarelo E temos também O coração Em ouro Rosé A imagem Do Espírito Santo A gente tem O anjinho pensador Que é uma escultura Uma obra de arte Ali Esculpido Na Madre Pérola Temos mais uma imagem De Nossa Senhora E nós temos A pulseira Com as esferinhas A malha estilo Cartier E as esferinhas Que deve ter Em torno de 13 a 15 centímetros Gente, quantos lotes Estamos trazendo Quantas joias incríveis Para o dia a dia Então liga para cá Caso você queira Rever essas joias Fique à vontade Para fazer a sua solicitação Uma coleção maravilhosa As alianças Com os corações Gente, então são esses lotes A princípio Que nós temos ali De teste De audiência Nas opções Mais delicadinhas É para o dia a dia Opções lindas Para você realmente Se encantar Gente, essas alianças Com corações Estilo escrava Ficaram por 8 de 79 cada Tá? 8 de 79 cada Então corre para escolher A sua joia Os berloquinhos As mais lindas Oportunidades E de repente Ah, queria ver Uma corrente Para compor Ali com as medalhas E com os pingentes Fique à vontade Para solicitar A gente pedir Para rever Que nós temos Várias opções Disponíveis Sempre com o menor preço De repente Quero as opções De venezianas Essa coleção Magnífica Boa noite, Dani Seja muito bem-vindo O Dani Que vem chegando Para nos fazer Companhia Né, gente Aqui Então já já Nós vamos Com as demais opções As demais joias Fique à vontade Para fazer A sua confirmação Para você investir E daqui a pouquinho Nós vamos trazer As demais opções De joias Tá? Então não saia daí Participe ao máximo Fique com a gente Tudo preparadinho Aqui esperando por vocês Essa coleção Maravilhosa As melhores oportunidades A Cláudia já chegou Gente, a Cláudia Já está por aqui E nós duas Seguiremos com vocês Até as quatro horas da manhã Com as melhores oportunidades Sempre com o menor preço Tá bom? Então daqui a pouquinho A abertura Pelo canal RU Você pode migrar para lá Ou continuar acompanhando A programação também Pelas nossas Plataformas digitais Temos muitos amigos e amigas Por aqui Pelo YouTube Acompanhando nosso programa Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no nosso Face Para quem está chegando Para quem já está Juntinho com a gente Com o nosso desfile Maravilhoso Deixa eu ver quem está Aqui juntinho Pelo Face Olha só É, então um beijo Para todos os nossos amigos e amigas Que estão juntinho com a gente Até agora Fazendo as melhores aquisições Participando O Dani chegou agora Mas que bom Diz que estava assistindo O espetáculo do circo Em João Pessoa Que maravilha Que gostoso, Dani Que bom que você está Juntinho com a gente Liga para cá Peça para rever a sua joia Que maravilha Que maravilha, gente Últimos minutos Com essas joias Maravilha, né, gente É Já estamos aqui praticamente Trazendo as próximas opções Que serão apresentadas Depois do nosso Início pelo canal Uhul Para todo o Brasil Tem coraçãozinho vazado Estilo tatuagem Temos dois corações Tem esse coração vazado E tem o coração ali Com essa fita A gente Entrelaçada Que é linda O par de brincos Com a cruz Bem delicadinha Para primeiro Ou segundo furinho Então continue Juntinho com a gente, tá Muitos minutinhos Com essas joias Já já As demais opções Que já estão aqui Preparadinhas Para o nosso desfile Nessa coleção Que realmente está Um espetáculo Excelente Tem coração? Coração bojudo Em ouro amarelo E coração bojudo Em ouro rosê São dois belos berloques Os berloques Ai, que show, hein, gente? Invista E os coraçõezinhos Né, aro 18 Temos duas opções Em ouro duas cores E temos também No ouro amarelo 8 de 79 Cada aliança inteira Estilo escrava Tem coração vazado Temos ali medalha De Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora das Graças Aparecida Ai, os berloques, né, gente? Que são maravilhosos Que bom gosto Inúmeras sugestões A disposição Tá bom? Nos últimos instantes Estamos com tudo prontinho Por aqui Esperando por vocês Queremos a sua participação Na nossa madrugada De ofertas Nossa madrugada De renovação Um estoque Que vem com tudo Nessa noite Bom, pra quem já Esteve juntinho com a gente Durante todo o final de semana Já viu quantas joias Já foram apresentadas E é claro Que nós vamos Continuando com o nosso desfile Aquela redução Excelente O menor preço Joias de muita qualidade As opções ali Para o dia a dia Trazendo pra você O melhor das joias Em ouro 18 Que laça Tá bom? Fica com a gente Gemas preciosas Pérolas Pedras brasileiras Também de pertinho Pra você Se apaixonar O anel Estilo tatuagem Tem um aro menor Perfeito Pra você usar Pra você usar Ali no dia a dia Tá, gente? Oito Gente, já temos De pedir pra rever Esses testes, tá? Todos eles passamos Valores O menor preço Muita qualidade Nessa coleção Que está especial Coraçãozinho Ouro rosê Tão difícil termos, né, gente? Esse berloquinho Cor amarelo Sempre temos Mas esse ouro rosê Coração bem bojudinho E os berloques Que fizemos ali Um teste de audiência Da pirâmide Do papagaio A meia lua A melancia, né? A fatia de melancia E o golfinho Todos eles Pelo menos valor Então já já Essas joias Ficarão à disposição Tá? Tudo prontinho Com joias Que vamos Trazer dos dois lados Do vídeo Os dois corações Tem esse estilo tatuagem E esse estilo tatuagem Com essas fitas É na parte central Que show, gente Que espetáculo Então continue participando Telefones no vídeo O tempo todo Para você entrar em contato Conversar com a nossa equipe Ou através de mensagem De texto Também Pelo WhatsApp Como for melhor Para você conversar Com a nossa equipe Assim 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 Estas alianças com os corações, lembrando que estão no Aro 18, Aro 18 não alteram. Uma coleção linda. Olha, já temos a primeira promoção preparadíssima e muitas surpresas durante a nossa madrugada de ofertas. Então, essas joias já estão sendo recolhidas. Vai lá, gente. Corre que dá tempo. Essa opção de anjinho pensador esculpida na Madre Pérola é muito linda. Essa pulseira com a esferinha, gente, ela é mais delicadinha, mas é infantil. De repente, uma princesinha que está a caminho, né? A princesinha da família, netinha, afilhada, até as mamães que estão acompanhando o nosso programa. E as medalhas, né? Para quem é devoto ali, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora Aparecida também. Trouxemos algumas sugestões durante essas duas horas de programação. Então, fica o nosso convite para você participar. Não saia daí. Daqui a pouquinho, muito mais joias no nosso desfile, tá bom, gente? As melhores oportunidades, joias em ouro, 18 quilates. Uma coleção linda. Tem imagem do Espírito Santo, gente. Toda vazada. Uma linda estrutura. Uma linda estrutura. Esse papagaio, gente, é uma gracinha. Um lindo berloque. É. Tem pirâmide. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma madrugada. E com aqueles preços especiais. É domingo de renovação de estoque aqui no programa Mil e Uma Noites. Então, prepare aquele cafezinho bem gostoso e fica com a gente mais quatro horas ao vivo sem intervalos comerciais. A nossa equipe já preparou promoções para você. Os nossos testes de audiência que nós teremos até o finalzinho da nossa programação e muito mais para você. E quem estava acompanhando a Michelle agora nas nossas redes sociais, continuem acompanhando a nossa programação. Mas agora nós também estamos pelo canal RU para todo o Brasil. Ótima noite para todos nós. Fica com a gente. Oi, Mi. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Brasil. Bem-vindos, né? A nossa programação. Realmente estamos ao vivo desde a gente duas horas com muitas joias fantásticas. Já trouxemos uma coleção de luxo e também muitos testes de audiência. E ao longo da nossa madrugada vamos trazer surpresas para vocês de promoções, de joias especiais e muito mais. Então, fica o máximo que você puder na nossa companhia. Fica com a gente. Solicite joias que você viu no período da tarde até mesmo nessas duas horas que estive com você que eu tenho certeza que você vai investir e vai realizar grandes sonhos. Olha o par de brincos que o Jersinho escolheu. Gente, ele é muito charmoso. São essas asas estilizadas com 27 gramas e 180 diamantes. É uma joia muito especial. É uma joia que está disponível para você, então, ligar para cá e negociar com a nossa equipe, tá bom? Vamos, então, aos primeiros lotes. Vamos ver o que a nossa equipe já preparou carinhosamente para vocês e já começamos muito bem com as nossas lindas imperatrizes. As esmeraldas, onde você tem a possibilidade de escolher a estrutura em ouro branco ou em ouro amarelo. Agora que eu vi, né? Eu e a Claudinha estamos aqui na paleta de verde nessa noite. Muita esperança, gente. E já começamos muito bem com as nossas esmeraldas maravilhosas. Que bom gosto. O bom é que você tem a oportunidade de escolher se você quer o anel a imperatriz em ouro branco ou na versão de ouro amarelo. Imperatrizes, já para começar muito bem e renovar também a sua coleção de joias especiais. Nós dividimos já a nossa tela porque nós temos joias mais delicadas de um lado e do outro lado nós temos aí as joias especiais. que é para a gente não perder tempo e você aproveitar ao máximo, né? A madrugada de domingo para a segunda-feira. Hoje vale a pena em mim, cliente, aproveitar e ficar aqui com o programa Milma Noites até o finalzinho, lá os últimos minutinhos. Nós sempre trazemos, aliás, toda madrugada com promoções e aquela última hora também especial. A gente já vem trazendo para você ali a Suelen, a Rosinha, está aqui na nossa bancada hoje ali no lado do ar e vem trazendo já correntes que daqui a pouquinho nós vamos passar as medidas e deixa eu ver o que mais nós teremos ali pares de brincos, anéis, uma promoção especial. Enquanto ela vai organizando, daqui a pouquinho já vem também os valores ali no nosso vídeo você já pode começar a escolher e até mesmo você que já participou no período da tarde, né? Sexta-feira a gente apresenta aquela nova coleção. Então, sucesso absoluto na sexta, ontem, sábado, nos dois horários e hoje, à tarde, você já comprou sua joia, apreciou. Se não comprou ainda, é aquele momento de você também solicitar o lote que você viu no período da tarde. Nath vem trazendo para nós esse anel com o lápis lazuli. Ele é tão precioso, tanto ouro nessa estrutura e uma gema grande. Então, ali nós temos o lápis lazuli. E é uma joia que pode ser também unissex, né? Para elas e para eles. E peça, é a única que nós temos, a única joia com o lápis lazuli e muito especial, por sinal. Bom, aí nós temos essa aliança, que é um verdadeiro pavê de diamantes. Olha esse anel no dedo médio, porque a gente tem uma sequência ali. Tem o lápis lazuli. Nós temos esse com topázios azuis. Provavelmente, ali tem praziolita também, né? Topázio azul London Blue, aquele topázio mais clarinho. E a praziolita. Depois, nós temos anel de ouro branco. pavê de diamantes. Lá no indicador, Nath vem trazendo para vocês o coração com diamantes. Esse é aquele coração rendado. E normalmente nós temos o par de brincos, o pingente. E agora temos um anel com bastante ouro na estrutura e todo trabalhado ali de diamantes. O anel de pérola, 14,5 milímetros. Muito ouro na estrutura e também belos diamantes. Diamantes grandes, tá? Não são pontinhos pequenininhos de diamantes, não. E o anel de nozinho que está ali com a Nath. Parece um, pode ser até uma fita ali, um laço. Trabalho de ouro, duas cores. Diamantes. Enquanto isso, você já pode, escolhendo também o lado A, o lado B. Vamos de valores. Lado A, provavelmente, você vai consultar aquele preço especial, aquele preço de custo. E no lado B? E no lado A? Já vamos trazer os valores? Tá. Então, lado A. 10 parcelas de R$ 179. Gente, R$ 179 o valor de cada joia. Agora é só escolher a sua joia. A sua já me passou ali que nós temos corrente com a medida de 70. 70 centímetros. E olha, nós temos 10% de desconto em até 6 vezes. 10% de desconto para você parcelar em até 6 vezes. Então, vamos comprar sua joia com esse desconto, aproveitar esse 10% de desconto, que deveria ser no preço à vista. Mas nós estamos parcelando em até 6 vezes para você. Ou, se você acha que fica mais confortável parcelar em 10 vezes de R$ 179, tudo bem, mas compre a sua joia. Então, nós temos a malha torçade, tem piastrine, tem a torçade com as plaquinhas, tem a tradicional e clássica veneziana para você usar com os seus pingentes e muito mais, malha portuguesa, a Nath já vem ali com pulseiras, aliás, eu já quero falar dessa com as tanzanitas. Esse bracelete, ele tem um preço, aliás, todas as joias, mas chama a atenção você que gostaria de ter no seu porta-joias a pulseira de tanzanitas. Ela tem esses barretezinhos e nos entremeios os diamantes, os solitários. E, bem na parte central, nós temos ali as tanzanitas. Vem lembrando ali a Riviera, né? E fecha o gaveta com trava de segurança. Agora, se você quer algo a mais, mas com essa, também essa estrutura de ouro branco, com as tanzanitas, com diamantes, aí nós temos ao lado, essa tem 11 tanzanitas e diamantes. Então, veja, são rivieras e aí nos entremeios nós temos ali essa sequência de diamantes e as tanzanitas. Ao ladinho, nós temos a pulseira, a Riviera de gemas brasileiras. Lindo esse colorido. Dessa vez, nós temos a nossa Riviera de gemas brasileiras com as gemas redondinhas. Temos também ali a malha portuguesa. Nath, tem mais berloques ali, tem o saquetel de dinheiro. O que mais nós temos? Tem um elefante e uma figa. Muito bem. tudo para trazer sorte, vida financeira abundante, muito ouro. É isso aí. E ao lado, nós temos a pulseira de esferas, a malha estilo Cartier, mais uma pulseira berloqueira ao ladinho. Veja que interessante essa com placas. Lembrando, a malha piastrine e elos ali. Essa variação de elos que nós temos nessa pulseira. Malha portuguesa, linda essa portuguesa. E nós temos um bracelete com topázios azuis. Ele é todinho, todas as gemas de topázios azuis nesse bracelete. Nós temos essa moldura de diamantes. Então, sugiro que, se você já está acompanhando o programa e uma noite, já venha solicitando a sua joia. Nath, ali você tem uma corrente e uma pulseira. Essas joias, quando lembram, não é assinada, mas é uma inspiração na coleção sagrada de Carla Morim. Porque ela vem toda com esse trabalho de esferinhas, o sagrado coração de Jesus em ambas as joias, a cruz, o detalhe dessas, onde nós temos as gemas ao longo, na extensão, tanto da corrente como da pulseira. É como se fossem pequenas esferinhas ali, pequenas flores, uma florzinha. E no miolinho nós temos as gemas. Então, pede para ver separado. Ah, eu quero, vamos vestir essa corrente, quero ver como que ela fica. E a gente vai mostrando ali para você, tá? Participe bastante. Aqui no lado B, é joia, é joia. Cada uma tem o seu valor. Mas hoje, é renovação de estoque. Hoje, nós estamos trabalhando com preço mínimo, como todos os nossos domingos, as nossas madrugadas de domingo. Então, é importante você participar, ligar para cá, né? Como uma cliente nossa disse, a título de curiosidade, eu gostei. É isso mesmo. Faça assim também. Solicite ali a joia que você tem interesse, e você vai acabar confirmando, realizando o seu sonho. Suelen, Rosinha, como estamos aí? Muitas joias para as nossas clientes. Ela já agilizou ali. E nós temos as gargantilhas. Bom, a primeira tem um coraçãozinho e tem um garotinho ali, um menininho nesse coração. Depois, nós temos a gargantilha de coraçõezinhos acetinados. Bom, que dá para escolher ainda se você quer o coraçãozinho lisinho ou aquele que tem detalhezinhos ali de estrelinhas, também trabalha acetinado. Ah, eu quero de esferas para combinar com o meu anel de esfera, com o meu par de brincos de esferas. Então, já leva também a gargantilha. Ouro, três cores, R$ 179,00 apenas o valor de parcela. E nós temos essas almofadinhas ali, esses quadradinhos trabalhados também ali com estrelinhas. Já já nós vamos passando ali os comprimentos. As meninas estão aqui se adiantando, colocando na mesa o maior número de joias aqui na nossa bancada para você, cliente. Meio uma noite e até mesmo você que hoje vai realizar a sua primeira experiência. Olha que gracinha essa gargantilha, já a corrente com o pingente de coraçãozinho. Ali nós temos, a gente já vai passando para você ali as gemas que nós temos nessas gargantilhas. Provavelmente ali é ametista, rodolita, citrino. A primeira ali é ametista, né? Ou é essa gotinha? ametista, a gotinha turmalina rosa. É, rubilita está chegando. Isso aí, o coração, olha as corações. Ali nós temos essas navetes que... O olho grego, né? Veja só. Também nessa condição especial. Olha, é uma gargantilha, gargantilha. A pulseira já foi, a pulseira com ursinho panda. Então, são ursinhos com trabalhos ali esmaltados e é uma gargantilha. Ela é infantil, essa gargantilha. Presente bonito aí para a sua filha, para a filhada, para a sobrinha. Mas o aniversário está tão distante e não faz mal. Você já compra, já deixa guardadinho. Depois é só presentear. O presente já está pronto, é só esperar aguardar a festa. Se não tiver festa, também não tem problema. Você leva o presente. Fazer bonito esse ano, comprando uma joia especial para quem você ama. Ah, e nós temos também as gargantilhas ali com o símbolo do infinito, em ouro branco, tem na versão de ouro amarelo. Opa, e tem mais uma ali também no ouro amarelo. Me parece que temos texturas ali. Gargantilha de esfera. E aí nós temos pérolas também com flores, ali com gemas brasileiras. Falando em flores, olha esse bracelete aqui do ladinho, no lado B, que você vai pedir o preço dele. Se você já tem interesse, esse é uma algema, né? Mais espessa. É como se você tivesse ali três, quatro algemas juntinhas. 119 diamantes. Então, é um jardim, né? Todo florido. E essas flores, nós temos ali a cravação dos diamantes. Fecho gafeta, trava de segurança. Mas, na frente dele, nós temos o bracelete preço especial, hein? Preço especial. E ele é assinado. É um bracelete confeccionado pela Grife Vivara. ele tem de um lado, ele é todo fechado, todo acetinado. Aliás, todo ele é acetinado. Só que do outro ladinho, a outra metade, ele tem esse detalhe vazado. Também fecho gaveta. Ali na frente, nós temos mais uma algema. Agora, essa com texturas e diamantes. Um trabalho diferenciado nesse bracelete também. Essa malha canelada. Esse é um modelo bem tradicional. É uma algema com cabuchons de safiras azuis. E esse é um tipo de modelo que nós temos, assim, acho que com mais frequência, anel. Com cabuchon de safira azul. Às vezes, você quer montar um conjunto com um par de brincos, cabuchon de safiras azuis e o bracelete. Então, o bracelete já está garantido aqui. É só você pedir o preço. Tem mais braceletes aqui para você. Olha, essa é mais uma algema. Também com detalhes. É um pouquinho, é a mais estreitinha que nós temos, tá? Com fecho-gaveta também, detalhezinhos ali em diamantes. Aí tem mais uma mais espessa. Também com esse trabalho ali de diamantes, com esses recortes. E a última, algema, é uma inspiração na Cartier. lembrando o relógio Santos de Cartier com aqueles parafusos na sua caixa. E ali nós temos o bracelete. Então, não é da Cartier, mas é uma inspiração por conta desses desenhos desses parafusos. Então, consulta ali a medida do seu punho. A gente vai detalhando para você também. Nat veste, para que você possa ver como a joia fica, seja um par de brinco, seja uma corrente, uma pulseira, um bracelete. Olha, três pingentes grandes. Primeiro, a gente começa com esse de ouro branco, com o sagrado coração de Jesus. Essas gemas vermelhas são rubis. E dentro desse coração, nós temos ali a coroa de espinhos. Por isso, é o sagrado coração de Jesus. E ao lado, nós temos o camaféu. É grande, esse pingente. E ele tem essa primeira moldura com onyx, diamantes, e aí, a linda figura feminina esculpida. Muito lindo esse pingente. Depois, nós vamos detalhar para você. Vamos colocar numa linda corrente, porque ele tem muito ouro. Um fino acabamento nesse pingente. camaféu. Aliás, vou até pedir para a Nath virar ele, não vestir ainda, mas só para a gente mostrar o camaféu. Para você ver a espessura, a quantidade de ouro. Veja só. Olha que finíssimo o acabamento dessa joia. O passador é invisível. Nós já vestimos, já mostramos para clientes que solicitaram a corrente veneziana bem fininha, bem delicada. Então, deixou bem em evidência o pingente mesmo. E já vestimos também com outras correntes mais pesadas. Ontem, nós estávamos falando que você pode usar esse modelo camaféu até com uma fita, uma fita de veludo. E a cliente até questionou onde vou comprar a fita. qualquer casa de amarinho que tem aí na sua cidade, você compra por metro, a fita fica bonito, fica mais estilosa. Deixar ali próximo do colo ou bem longa, com uma corrente longa, nós temos, só não temos a fita, mas as correntes nós temos aqui para você. Opa! Aliança Estilo Trinity no aro 20. Muito bom! Que linda! aro 20. Pode ser até para os homens. E aí nós temos essa outra, esse outro pingente de Nossa Senhora Aparecida. Essa é aquela que tem o trabalho espelhado, Nath, é isso, né? Com safiras azuis. Olha isso! Olha! Ah! E tem a oração da querida mãe. Está vendo que bonito? Que é a mãe aparecida, que é a padroeira do Brasil. Bonita a imagem. E a Rosinha já vem falando para a gente o seguinte, por 179 clientes, tem turmalina paraíba de Moçambique. Aliás, se você quer de ouro branco, se você quer de ouro amarelo, e agora não tem desculpas, é ligar para cá e confirmar. Se você quer a gota ou você quer a turmalina redondinha, pronto. Tem para todos os gostos. Você viu que desconto especial ali, Mê? Nossa, excelente. Bom, o valor já era excelente. 10 parcelinhas de 179. E mais, com essa condição diferenciada, 10% em até 6 vezes, melhor ainda, né, gente? Temperatrizia do Médico, Esmeralda, gente. Recorte o coração, já acompanhei essa meia aliança de diamantes também na parte lateral. E para quem é apaixonada por safiras azuis, a Cláudia estava falando em relação às turmalinas, mas temos também essas safiras, a clássica meia aliança com safiras e diamantes. Tem meia aliança somente com safiras. Lá no indicador é uma safira também, né? Su? O que nós temos, essa gema? Parece. Topaz o azul. Olha, gente, um topaz o azul, com certeza um London Blue. Tonalidade mais escura, até achei que fosse uma safira. Aí nós temos a flor com ródio negro. Tem topaz o azul bem clarinho. Agora, para quem está procurando a janela somente em ouro, nós temos também. Su, conta para a gente, essa escrava, qual ela está? Será que é 16, 16,5? Está linda, com desenhos egípcios. Aro, 16,5. Então, essa com desenhos egípcios. Todos os dias solicitam, né? Essas alianças de estilo escrava. Essa está linda demais. Gente, então, são os primeiros olhos que estão chegando, né? De coleções de correntes, de gargantilhas, de pingentes, de anéis. E se preparem, que teremos muito mais anéis e também uma coleção imensa de pares e brincos. E lá do B, essa coleção deslumbrante, coleção luxo do Mil Mã Noites. Aos pouquinhos, né? As joias vão chegando no nosso desfile. Então, à medida que você já se encantar por essas opções, fique à vontade para buscar informações e já ter o menor preço diretamente com a nossa equipe, tá bom? Eu estava falando em relação ali a esse camafeu, né? Que ontem falamos tanto a respeito. e é inacreditável que ainda esteja à disposição. Pois é, mas vai sair. Hoje é aquela noite, cliente que pensou ontem em olha ali para a vitrine e fala, o meu camafeu, a minha joia, ainda está à disposição. É isso aí. Já vem com esse pensamento, a sua joia, para você já conversar ali com a nossa equipe. E lembrando que hoje é renovação de estoque, aquele preço mínimo, mínimo, para você confirmar a sua joia. Então, gente, coisa mais linda, né? Esse camafeu, o sagrado coração de Jesus e tem muito mais. Ah, Su, olha, a aliança Aro, 16 e meio. Eu acho que nós temos uma 20 por aí, viu? Com os desenhos egípcios. Tem meias alianças e enquanto você já vai escolhendo a sua joia no lado A, que é aquela joia para o dia a dia, para presentear, nós temos também aqui no lado B os anéis que já vão chegando. Bom, esse anel com rubi, esse rubi mais fechado, mais leitoso, bem retangular. E eu gostei tanto dessa moldura que nós temos turmalinas cor-de-rosa, é isso, né? Com as turmalinas cor-de-rosa. O anel que a gente pode alterar o aro ali para você. Mas aí nós temos aquele quartzo rosa no ouro rosê. Aliás, tem muitas joias, Mi, para a gente oferecer para as nossas clientes que apreciam o ouro rosê. Aquele bracelete grandioso já foi. Mas tem esse anel de ouro rosê com o quartzo rosa. Tem o par de brincos do Jacques Vartagnan em ouro rosê. Tem mais um par de brincos com o quartzo fumei em ouro rosê. Tem mais joias que nós vamos trazer aqui. Tem um par de brincos em ouro amarelo da Carla Morim. Olha como estamos bem servidos para apresentar para você. E, claro, os testezinhos de audiência que nós vamos trazendo aí no decorrer da nossa programação. Exatamente. Então, teste de audiência. Tem essa promoção também do lado A. Para quem está à procura de uma promoção de joias desse estilo, 10179. Só você liga para cá e escolher a sua joia. Lado B, aí você liga para cá, busca informações. São joias com valores diferenciados. São joias mais elaboradas que trazem maior quantidade em ouro, gemas preciosas, diamantes e também ali as pedras brasileiras. São inúmeras sugestões maravilhosas. Uma coleção realmente deslumbrante. São joias de alto nível que estamos apresentando lá do B. e do lado A essa coleção que está linda. Muitas correntes, pulseiras, né? A suja já vai trazer outras opções de anéis na mãozinha e daqui a pouquinho os pares de brincos. Lado B. Sabe essa gota magnífica? Então, nós temos um quilate e 43 pontos de diamantes. Mas vejam, nós temos uma moldura com diamantes maiores. é uma joia encantadora, extremamente elegante e essa gota é um pavê que não tem um espacinho sequer entre os diamantes. Aquele acabamento de primeira. Ô, Nath, vamos detalhar um pouquinho o lápis lazuli? Gente, ontem, você sabe o que eu estava pensando? Eu vou sair daqui de madrugada e falei, como assim? Como a joia não foi confirmada ainda? A gente estava falando das grifes de luxo, a própria Mr. Dan Sauer. Também. Eles divulgaram agora esses tempos um relógio com o mostrador de lápis lazuli. Aliás, assim, com essa tonalidade parece marmorizado. Então, usando essa bela joia. Tem uma curiosidade bem interessante. Lá no Vaticano, na Capela Sistina, que é onde a residência do Papa, então, o céu que foi pintado, que é uma maravilha aquilo ali, tudo de ouro, quem pintou foi o pintor Michelangelo. E ele, na época, usou para fazer o céu o pó do lápis lazuli. Olha isso, gente, o pó da gema do lápis lazuli para chegar naquela cor que tem na Capela Sistina, onde mora a residência do Papa no Vaticano. Então, usando o pó da pedra ali de lápis lazuli. e ontem nós falamos tanto dessa joia, tem pedidos ali. Então, a gente vai falar bastante desse anel, porque é um anel que traz muito ouro na estrutura, uma pedra grandiosa de lápis lazuli, e eu tenho certeza que alguém vai entender a oportunidade. É você usando uma joia, depois você vê lá na Mistra da Sala, aquelas joias lindas, maravilhosas, mostradores com lápis lazuli, tá bom? Então, aproveita. e aí já tem uma solicitação, mas é bonito esse anel, né? É maravilhoso, que elegância. Então, o cliente que está ali ao telefone com o Vitor, solicitou essa imperatriz maravilhosa com o rubi, sensacional, muito bem acompanhado ali pelos diamantes, traz esse design clássico, sofisticado, uma proposta elegante, e esse é diferente. Na parte lateral, nós temos ali esferas, estrutura, e essa imperatriz magnífica centralizada. Lindo, hein? Que bom gosto da nossa amiga. Então, é uma solicitação, já as maiores informações e também o valor, diretamente com a nossa equipe. Olha, gente, é uma joia exclusiva. Que joia especial. Que bom gosto. E tem muito mais, né? Lá do ar, coleção de gargantilhas com pingentes, bem de pertinho pra você apreciar. Vejam quantas cruzes, né? Temos à disposição. Olha essa em ouro duas cores, que diferente, toda trabalhada. Tem essa aramada ao lado com citrino e a borboleta. Su, essa borboleta, nós temos rubis? Rodolitas, eu ia falar rubis, rodolitas, e o detalhe ali com essas esferas. Linda, a gente maior, sempre, né? Solicitam. Essa é diferente. Medalha de Nossa Senhora das Graças. E ao lado, será que é essa um Cosme Damião? Parece. Se eu estiver enganada, por favor, me falem, tá, gente? Aí, seguindo, o que mais nós temos, João? A coleção de medalhas. Ah, tem chegando uma flor. Uma linda flor em ouro branco, oracetinado com ricotes. Tem pingente. Aliás, um berloque de golfinho. Ele é maior. E onde estão mamães? Ah, é a flor. A senhora está passando uma informação importante? Essa flor em ouro branco tem diamantes no passador. Olha que gracinha. Esse menininho não parece o Pequeno Príncipe? É o Pequeno Príncipe. Ao lado, nós temos... Olha, eu estou achando que essa medalha ali, será que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Eu acho que não. Que ela tem ali o Menino Jesus? Será que não? Vou ver. É? É, então, nós vamos verificar essa medalha ali, ainda mais trazendo ali Nossa Senhora com o Menino Jesus. Ou será que é Medigore? Não, não é Medigore. E nós temos ali a imagem de Nossa Senhora Aparecida, São José... São Judas. São Judas Tadeu. Que bonita essa cruz, escrito ali, Jerusalém. Olha que pingente com o símbolo do Divino Espírito Santo. o pingente da Su. Olha ali, a rosinha. Com ouro três cores. Aí nós temos o coração também trabalhado ali com ouro três cores. A Nath ao lado tem um relicário com formato de coração tão lindo e delicado ao mesmo tempo. Gente, olha esse pingente com o onyx e o símbolo do Divino Espírito Santo. Já está prontinho, é uma gargantilha. A corrente é mais delicada, mas justamente para deixar em evidência esse pingente ali com onyx e símbolo do Divino Espírito Santo. Nath, essa gargantilha de ouro branco ela vem com safiras e topazes azuis. É isso, né? Tem brincos e o anel com o menino... Então, aquela medalha é a Virgem Maria com o menino Jesus, tá? Ao ladinho nós temos... Olha que linda essa Nossa Senhora parecida com gemas... Não, safiras coloridas ali, né? Olha que bonita essa medalhinha. Você pode colocar ali o nome, né? Pode ser para sua mãe. Então, é Nossa Senhora ali com o menino Jesus. Que bonita, né? Que delicada, que singela. Pode ser um presente para uma mamãe, né? Primeiro filhinho, é devota e colocar ali as iniciais. Bem bonita, gente. R$ 179,00 apenas o valor de parcela, tá? E aí, com a letrinha C, nós temos a gargantilha com as pérolas de água doce. Olha que coisa mais linda. Eu sugeri até porque eu acho que mais para frente dá até para pedir para retirar. Aí, quem vai fazer esse trabalho, o Urives, fecha ali onde tem, né? Une as pérolas e depois você fica só com a letrinha C. Mas você pode confirmar porque é linda e só tem essa letra agora. É para você, Claudinha. Então. É a nossa dica. Linda, gente. Está bem especial. Então, a letra C em ouro 18 com as pérolas de água doce e o fecho também em ouro 18 quilates. É joia única. somente você terá essa joia. Bom, lado B, a coleção de correntes tem essa com os elos estilogute, com os elos maiores, essa medalha que já falamos há pouco com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e Safiras. É a maior e uma das mais lindas que nós temos aqui no nosso estoque. O Sagrado Coração de Jesus com essa moldura é uma coroa de espinhos. Olha que espetáculo. Corrente com elos estilogute. já já a Nath vai vestir para você. Está bem longa e os elos estilogute. Então, nós temos mais uma solicitação. Aliança tem o detalhe do diamante. São dois diamantes nas laterais. Rubi e a estrutura ali de ouro branco também com diamantes. Que linda, hein, gente? Então, olha, duas cores. Olha, acabamento primoroso que estamos trazendo da composição com rubi e diamantes e rubi na cravação inglesa. Bom, lá do ar, nós temos a solicitação para essa corrente mais longa. Na mala estilogute chega em média de quantos sucos? 62 centímetros de comprimento. Então, atenção quem está procurando de corrente sem ouro branco. São poucos lotes que nós temos à disposição. É claro que daqui a pouquinho nós vamos trazer também o comprimento de todas as correntes e pulseiras para que fique mais fácil. Mas, para quem já está acompanhando, já queira ver, de repente, as correntes mais longas, as mais curtas, já pode solicitar e nós trazemos a seleção para você. E lá do B, os anéis mais lindos chegando ali para você bem de pertinho. As flores, o lápis lazuli, esse anel com os topazes. Fantástico. Tem coração rendado com diamantes. Então, nós vamos passeando pela vitrine para você apreciar essa coleção magnífica. Esse com pérola, a gente chegou para o final de semana, eu não sei como ele está disponível. É uma joia grandiosa, nós temos um pavê de diamantes com uma pérola maior, 14,5 mm. Gente, que joia, gente. É um clássico, é uma joia sofisticada, muito elegante, lindo demais. E ao lado, um pavê com diamantes de chocolate e nas laterais também temos os diamantes brancos. Claudinha, você estava falando em relação às joias em ouro rosé e esse anel que traz um nó estilizado. É isso aí. No ouro rosé também. Já a gente faz uma seleção aqui de joias em ouro rosé. São poucas, mas de muita qualidade. Bom, vamos lá. Correntes, estilo Cartier tem várias. Veneziana também. Tem em ouro branco, correntes em ouro branco, piastrine. E depois a gente tem uma sequência também de gargantilhas, que aliás, a gente já apresentou, mas a gente vai passando ali pela nossa mesa. A gargantilha com o coração e o anjinho que é o cupido, que é o anjinho do amor. Eu adoro esse, parece uma canguinha ali de corações. Você tem uma, ah não, é estilo Cartier. Aí tem a torside, nós temos ali a de ouro amarelo com ouro três cores. Ah, olha o par de brincos que a Su já escolheu para vocês. O que temos ali? É ouro branco ali no meio ou tem quartos? São quartos ou cristais, quartos. Ah, são quartos. Olha que interessante. Então, ele tem aquela parte mais quadradinha ali na base, a pinita racha, os quartos, ele é como se fosse uma gotinha, uma plaquinha. Olha que delicado. Que graça, né, gente? Perfeito para o dia a dia. Aquele par de brincos mais clean, que traz esse movimento, a leveza do par de brincos, brincos, os quartos translúcidos com ouro amarelo. Sensacional. Olha quanto você vai investir. Que joia mais linda. Então, aos pouquinhos, a Su vai trazendo alguns lotes para que você aprecie que às vezes as joias acabam passando despercebido. Então, quando elas vestem faz toda a diferença. Bom, gargantilha em ouro amarelo. Ah, olha só, ela é mais longa, então ela mede 60 centímetros. A Su deixou um pouquinho mais curta, tá? Só puxou ali na parte de trás. E traz esse barrete com diamantes. Olha que interessante. A delicadeza, a elegância dessa joia, dessa gargantilha. Claro, você já pode pensar em compor com outras gargantilhas, mas para usar assim, maravilhosa. E agora, né, estamos outono, tem um pouquinho inverno, já pode pensar na possibilidade de usar com as golas altas. Fica lindo também, gente. Rica. Eu gosto. E se dá para acrescentar também mais pingentes ali, junto com esse barretezinho. Dá para usar junto com um par de brincos que ela usou, porque tem uma finalização bonita também, né? Então, preço aí promocional para você. A gente vai começar agora a detalhar algumas joias, pares de brincos ali, que a Su também já está falando, olha, esses brincos são tão especiais, ela já vai vestindo para vocês. Ah, esse é o, eu achei até que era camaféu, mas é a lua e a estrelinha. Tem par de brincos de camaféu, é? Ah, está ali, nossa, que lindo esse par de brincos camaféu, 179, apenas, enquanto você vai escolhendo ali o teu par de brincos no lado A, já tem solicitação para esse par de brincos, ele é bem longo, vamos ver exatamente a medida, 13,7, são gotas e esses fios, essa correntaria com a malinha portuguesa e a finalização ali das gotinhas. Olha a elegância desse par de brincos, aliás, eu diria, até para você usar com aquelas golas altas, né, com as golas mais fechadas, ele vai ultrapassar ali a gola, né, então não tem problema, ah, mas vai ficar grudadinho na gola, olha que elegância esse par de brincos, pode usar somente um e depois do outro ladinho você investe em outro par de brincos, numa argolinha, não pode, Nath? Uma gota, um solitário, e eu achei legal, hein, usar assim, às vezes, somente um, também, né? também gosto, e o detalhe, essas gotas, elas são blindadas na parte de trás, tem um excelente acabamento, é aquele par de brincos, sim, sofisticado, com bastante movimento, com essa leveza, que joia mais linda, então, para quem está à procura de um par de brincos mais longo, e que seja de bom gosto, a gente conversa com a nossa equipe, só tem esse, tá? ele é maravilhoso, sim, e a Su, passeando pelos par de brincos também do lado A, começando pelo nosso desfile, os corações, somente em ouro, são os corações rendados, ela já passou por algumas sugestões, caso você queira, ela pode voltar, né, com o par de brincos, as placas, em ouro, três cores, com as delicadas flores, centralizadas, todo com recortes, então, as meninas vão trazendo algumas ideias para vocês, elas vão testar, destacando. Que elegância ali, então, está à disposição já esse par de brincos, mas ele tem um movimento com essas, parece que são uns pêndulos, e com essas gotas, bem longo, 13,7 centímetros, pode fazer a sua solicitação. Olha essas argolas, ouro duas cores, então, a possibilidade de você usar ouro branco, ou depois você pode usar no ouro amarelo, fechinho de cliquezinho, essa é uma joia que pode ser usada, inclusive no segundo furo, tá? Primeiro, segundo furo, sim, e nós temos opções ali que a gente pode até te orientar ali, primeiro, segundo, terceiro furo, que as meninas sempre fazem essas composições. Argola bem tradicional, mais um par de brincos com o desenho camaféu, gente, essa é uma das joias mais antigas, 300 anos antes de Cristo, então, uma das joias mais antigas, é o famoso desenho camaféu. Obviamente que com o passar do tempo, aí foram esculpindo mais ferramentas, aí a orivezaria, quando ela vem lá na França, enfim, e aí já começa a detalhar, esculpir melhor a figura feminina, mas olha só, então, nós temos duas sugestões ali que lembram, inspirados nos famosos, no famoso camaféu, e por 10 parcelinhas de 179. Então, tem argolas, tem essa meia argola com o fechinho de encaixezinho, tem 1,6, ouro três cores, essa argola, ela tem um efeito ali, tem um trabalho de malha canelada, que lindo. É isso, veja, você olha, eu pensei, era aquela molinha, mas ela não tem detalhes vazados, tem um centímetro, ó, para as clientes que pedem, argola com um centímetro de diâmetro, mas com o fecho de pinita racha. Que graça, né gente, diferente. Aí nós temos esse com os barretes, em ouro amarelo também, com 1,2 centímetro de pinita rachinha, ao lado, esse com as meias esferas, no ouro acetinado, argolas frontais, e as meias esferas maiores, no ouro polido, com 2 centímetros. E o seguinte, as clássicas pérolas, as gotas na base, no ouro amarelo, e pérolas de água doce, também de pinita racha. Enquanto estamos apresentando a seleção de pares de brincos, do lado A, você também pode, ali, ficar de olho, nas joias do lado B. Daqui a pouquinho, nós vamos falar a respeito de todas elas. Pares de brincos com esmeraldas, no ouro branco, são as navetes. Esse é lindo também com esmeraldas, que lembram as meias argolas com 4 esmeraldas. Também é um par de brincos mais coladinho ao lóbulo. E o seguinte, são losangos rendados em ouro duas cores. Tem esse movimento na parte de baixo e plaquinhas na parte superior. Gente, uma graça, né? Essa coleção de joias para o dia a dia. Esse par de brincos ali com as formas geométricas na parte superior com detalhes em diamantes e elos portugueses. E o seguinte, para as devotas de Nossa Senhora das Graças, nós temos o par de brincos com as medalhas em ouro duas cores. Acabamento de primeira. Vejam só as esferinhas na parte superior. Lindos. Ali tem a medalha milagrosa, sua? Vamos só voltar? Eu acho que sim. Então, a medalha milagrosa, milagrosa, os brincos com a medalhinha. Isso só tem a imagenzinha, mas tem ali na parte de trás, então, as escritas, né? Da medalha milagrosa. Ouro duas cores, pina e tarraxinha. Veja só, tarraxinha borboleta. Está ali à disposição. Vamos ver. Veja só. Já estava de olho naquele par de brincos ali. Esse. Borboletas com ouro branco, com diamantes. Olha o detalhe dessas asas da borboleta. Lindas. Tem detalhes ali em diamantes, mas é peça única. Então, quem gosta desse tema de borboletas, já confirme. Ah, e aí nós temos... Que fofo. Nós temos as argolas com elefantinhos. Ouro duas cores. São quartzos, não são? São quartzos ali nos olhinhos. Que gracinha. Ouro duas cores e argola ali de encaixe invisível. E seguindo, nós temos argolas ovais. Veja o perfil mais espesso na parte lateral. Dois centímetros. Fechinho, guilhotina. Então, prático e fácil de vestir. Bem segura. Esse par de brincos parecem mandalas, ou flores estilizadas em ouro duas cores. Um belo trabalho. As pétalas trabalhadinhas. E argolas ovais, essa com 3,5 cm. Linda, gente. Ouro amarelo. Blindadinhas na parte interna. Somente ouro amarelo, então, nesse par de brincos. Placas com texturas. Aquelas placas com 1,6 cm de pino e encaixe. Então, são várias opções para o dia a dia. Esse com os barretezinhos em ouro 3 cores. Detalhes polidos e texturizados. Então, são joias para presentear, para renovar potas joias, joias para o dia a dia. Argolas entrelaçadas, lembrando, as alianças Trinity da Cartier. Só que essa em ouro 2 cores. Ah, e lembrando que a Sul, bem lembrado, Sul, aliança Trinity, estilo, né? Em ouro 3 cores no aro 20, tá, gente? Proposta unissex. Então, lembrando que não altera o aro. De repente, gostou da aliança? Leva o par de brincos para compor o conjunto. E esse com as placas? Tão difícil termos à disposição? São placas com desenhos egípcios e nós temos a aliança escrava que está no aro 16,5 cm e faz parte da promoção. E tem muito mais, gente. E esse com franjas? Uau! Um belo trabalho ali com ródeo negro. É aquele par de brincos com bastante movimento. As franjas, né? Que são adoráveis, são bem-vindas, com mais de 5 cm. Adorei! As meias argolas no ouro acetinado, também de pinita racha. Diferente, normalmente, vem as argolas inteiras e essas meias argolas são super charmosas. argolas também ovais, toda canelada com fecho guilhotina. 3,5 cm. Maravilhosa! Grande, né? A parte interna ali toda forradinha. Tem mais um, mais um par de brincos ali também, fechinho invisível. Quantidade de pares de brincos. Esse modelo bem tradicional. Ah, ele não, ele é sextavado. 2 cm de diâmetro. Fechinho também encaixa na própria estrutura. As clientes adoram esse fecho porque dizem que é bem seguro, bem confortável. Esse também, olha. Mais uma argola com 2 cm de diâmetro. Ela tem um detalhe ali de ouro branco, é isso? Não, ela tem uma textura, né? Tem um trabalho diferente ali. Isso aí. Tem esse detalhezinho nessa argola. linda. Pois é. E aqui no lado B, tem o detalhe de ouro branco. Veja aí esse anel de pérola negra. Então, ele tem folhas, mas só de um lado. É linda. Então, ele ficou tão elegante para usar assim, a Nath posicionou no dedo indicador. Mas você pode usar no dedo médio, no dedo anular, né? virar ali a possibilidade de deixar. Então, essa pérola para dentro da mãozinha ali da falange. Anel de coração. Esse anel nos dá a impressão que ele é aquele anel com aro desencontrado, com diamantes. Esse de fitas de ouro duas cores. E olha, tem... Falando... Olha que bonito em pares de brincos também ali voltando na apresentação da Su. Gente, é uma molinha. Olha. Só que ela é rígida, né? Mas olha que coisa mais linda. Que par de brincos para quem gosta de joia diferenciada. Isso para você usar no teu dia a dia. Fechinho anzol. A gente já passou por aquelas placas ali, né? Com desenhos egípcios. Então, né? Porque às vezes até, ó, eu passou, mas agora que eu percebi ali e às vezes também você está em casa e fala, opa, tem pares de brincos aí especiais. Olha, gente, que lindo. Tem aliança com desenhos egípcios para compor. Tem. Tão linda essa joia, essa placa com esses desenhos. E nós sabemos que tem muitas clientes que gostam. Então, hoje é aquele domingo de renovar o seu porta-joias. Olha, você vai pagar R$ 1.790 lá no finalzinho do teu parcelamento. Mas, com 10%, cai para R$ 1.611 que a gente divide em seis vezes, em até seis vezes. O par de brincos que tem a malha corda, né? E aí você usa assim como se fosse uma argolinha. Esse não dá para deixar fechadinho porque a tarraxinha está lá. Mas você pode pedir para tirar a tarraxinha e depois ficar só aquela argolinha e acrescentar essa mesma tarraxinha. Usa com essa malha que é a queridinha das nossas clientes. A malha corda, tem pulseira, já tem corrente, se não tem ali nas suas temas também. Na promoção, no lado A. Par de brincos mais longo, retangular, com ouro branco. Olha o pingente ali com os signos do zodíaco. Então, tem ali o sol e tem um pingente onde você vai ali, né, colocando, marcando o teu signo. Argola tradicional com 2,9 centímetros de diâmetro. E nós estamos ali passando os brincos no lado A, mas a Nath já está organizando aqui os brincos especiais para o lado B. Exatamente. A coleção de garantilhas do lado B, inclusive essa garantilha que traz a gota com diamantes, safira azul e topaz azul, nós temos o conjunto, tá? Nós temos o par de brincos, a gargantilha e o anel. E também essa opção da Imperatriz com Rubelita. Tem o conjunto completo esperando por vocês, tá? Quem está à procura de conjuntos, já são duas sugestões maravilhosas que nós temos à disposição. Essa ao lado com a imagem de Nossa Senhora Aparecida lembra muito a coleção sagrada de Carla Morim. Ah, olha só. Uma dica da Su, esse par de brincos sai, né, Su? Usa assim da maneira que estamos apresentando ou retira as franjas, né, com os corações vazados e usa somente os coraçõezinhos na parte superior. Parecem as almofadinhas, né, eles são bem bojudinhos. Olha que graça. Então, tem essa versatilidade. E, de repente, você pode já compor essas franjas, né, com corações no solitário, nas esferinhas, até mesmo colocar em argolas. Fica uma graça. Olha, nós sempre temos solicitações. Sempre. Nós vamos mostrar aqui na mãozinha da Nath, porque o Vitor está atendendo ali uma cliente, né, o cliente. Então, ele fez uma solicitação, foi mais específico, que era um anel com rubi, ou com rubis, mas determinou ali o valor. Sim. Então, a equipe já escolheu, já foi buscar no nosso estoque e para hoje, para a nossa programação de hoje, são esses os anéis que foram ali selecionados, atendendo a solicitação específica em relação à joia com rubi e valor. É isso? E o aro? 16, tá? Que vão ou estão para o aro 16. Todos eles estão assim, ó, lindíssimos. Nossa, é difícil de escolher, né? As opções são magníficas, realmente é uma questão de gosto, de estilo, tem imperatriz, tem esse cabochão com os barretes laterais. No anular ainda, nós temos o anel canelado com diamantes e o rubi mais escuro, centralizado. Esse que apresentamos há pouco, né? Que parece um solitário com o rubi e os diamantes laterais, um fino acabamento. Essa opção que trazem os três rubis, né? Lapidações diferentes. Aí nós temos um cabochão, uma navete e uma gota com detalhes em diamantes. E no indicador, a meia aliança com os rubis também na cravação carreira. Volta um pouquinho lá em cima. Léo, o anel que está na musinha da Nath, nós estamos falando dos anéis, a solicitação, a meia aliança com os rubis na cravação carreira e o diamante na cravação inglesa, tá? Então, para o cliente que solicitou os anéis com rubis, a Claudinha já falou a respeito, são esses que nós temos para essa noite dentro, né? Do valor e do estilo que o nosso cliente solicitou. Maravilhosos. Nós temos então aqui uma variedade já, né? Para você escolher. Mas tem um que me chama muito a atenção que é essa imperatriz. É linda. É, a imperatriz de rubi, olha, todos, né? Todas as pedras têm a sua qualidade, tem a sua cor, a sua tonalidade, perceba que os cabuchons eles são mais escuros, né? Nós temos os translúcidos que é o caso dessa imperatriz. Olha a qualidade desses diamantes, né? Porque aí chama atenção a gema, a pedra, né? De rubi, que é bem translúcida, os diamantes também e esse trabalho de esferinhas. Lindo. Só que ele pode alterar, né? Porque chegar lá no final acho que ele tem uma partezinha lisinha, né, Nath? Essa imperatriz. Fique à vontade, tá? Para você... Ah, olha, pode ser alterado. Pode. Tá. O rubi tem 61 pontos, mas os diamantes também estão muito preciosos. Agora, de repente você quer uma quantidade de ouro a mais e um cabuchão de rubi. Então aí você olha para o dedo anulado, também uma outra sugestão é esse com a malha canelada, que também seria, ah, eu quero mais ouro. Não, eu quero que fique mais em evidência o rubi. Sim. Aquele com os três rubis, aí tem esse solitário que está muito bonito também. A meia aliança com o modelo bem tradicional, com rubis especiais e aquele que tem o solitário, mas tem a cravação carré, que tem essas canaletas e também é perfeita essa cravação. Acho que nós vamos conseguir atender a solicitação ali do nosso cliente. A gente pode deixar, será à disposição? Já entre em contato aqui com o programa Mimma Noites. Eu tenho certeza que um deles você vai confirmar hoje, porque tem preço especial. Su, tem uma informação importante, a malha fita com? 50. 50 centímetros. Já já, nós já vamos passando ali para adiantar já. Eu sei que tem muitas correntes, mas é rapidinho, a gente vai passando ali as medidas. Bom, brincos nós apresentamos, é isso? Já, todos. Vamos agora para o lado B. Vamos. Agora, se prepare aí esse par de brincos. Esse é o de Emmanuel Bernardes, é esse? É esse. Ouro branco, diamantes, quartzos, cor de rosa. Eu vou fazer essa primeira, você faz a outra. Então, nós temos ali pino e itarracha, né? A delicadeza do quartzo, cor de rosa, é a gema do amor, essas go... Aliás, eu escolhi esse par de brincos e o Gersinho foi na frente e escolheu aquele para você, Mi. Lembra que eu falei desse? Bem frontal, gota lindíssima, tá aí, uma proposta bonita, mais minimalista. Vamos ver o próximo. Olha esse, seis quilates e 50 pontos de diamantes. Esta joia preciosa, hoje, você vai comprar por um preço especial, preço de renovação de estoque. Obviamente, quer um par de brincos de maior valor, mas aqui você pode comprar, sim, esta joia. Esse é o par de brincos do Jacques Vartanian, com o ouro rosê. Olha o cuidado ali na tarraxa, né? Com esse silicone, para ficar, para ter mais conforto para quem usa esse par de brincos. Com diamantes. que lindo, né, ouro rosê. E o próximo, Carla Morim. Então, um trabalho ali que tem essa gota, né, mas a gente vê esse trabalho todo com as esferinhas, com a coleção espuma e dentro dele tem esse trabalho de espelho, né, esse ouro espelhado. O próximo, nós temos argola bem bojuda, nós temos tantas solicitações, todos os dias, clientes pedem argolas assim. Essa eu sei, ela é mais especial, ela tem dois quilates e quatro pontos, mas eu digo para você que hoje é o dia de você comprar esta argola. Tudo bem, se você quer uma argola mais delicadinha, bojudinha, nós temos também. Não sei se é o caso aqui, no lado B, mas a gente vai procurar no estoque. Mas, pede por essa joia. Ao lado, nós temos mais uma argola, um pouco mais estreita, mas olha, tem oito gramas, ponto sete, né, e tem diamantes também. Linda essa argola, também, para você usar aí no seu dia a dia, tranquilamente, mesmo com todos esses diamantes. E aí, nós temos ao lado o par de brincos com quartzos, quartzos fumeia, lapidação briolê, com flores, algumas flores ali, elas têm movimento, olha lá, são pingentinhos, tá vendo? Que graça. Olha que diferente. Então, não é somente um par de brincos de ouro com quartzos e flores. Olha a delicadeza dessas florzinhas que foram encaixadas, são pingentinhos de flores nesses arabescos. E, e ao lado, olha essa argola. Esse é um tipo de par de brincos que você precisa pedir para a Nath vestir. Aí, você vai olhar, né, começa a ver de outra maneira a beleza desse par de brincos. assim, a gente não consegue entender muito bem ele, né? 78 diamantes. E ouro, rosê, mais um chegando ali. Esse vem com? Ônix. Ônix. Muito bem. E vamos continuando com o nosso desfile, com muito mais joias, chegando agora, a opção com pérolas, né? Os clássicos argolas, com os detalhes em diamantes e as pérolas centralizadas. Bom, já vamos continuar com o nosso desfile, vamos dar uma pausa e nós vamos atender a uma solicitação para o solitário com rubi. Esse nós mencionamos como solitário, trazendo os diamantes na parte lateral, esse rubi centralizado e olha só os detalhes, os diamantes, bem do ladinho ali dos rubis. São diamantes na cravação inglesa. Aquele acabamento primoroso, aquela joia extremamente elegante, um clássico que estamos apresentando. Vejam só a quantidade em ouro. É claro que o aro pode ser alterado, então aproveite. E é claro que tem uma condição diferenciada para você. Argolas clássicas com diamantes na parte frontal. Os belos corações em ouro duas cores, em ouro duas cores com diamantes. Uma gracinha. E esse par de brincos são barretes polidos e acetinados com o brilho dos diamantes. Uma graça. Chegando para você as pérolas, as argolinhas na base que fecham bem o lóbulo e parecem ali folhas que envolvem as pérolas. Lindo par de brincos com esse movimento. Bem diferente. Vamos continuando que nós temos com muito mais joias. nós temos ali essas flores no ouro acetinado com detalhes em diamantes e também as franjas finalizando pelas esferas. Tem esse movimento das franjas. E ao lado nós temos esse que lembra muito estilo da Vivara. Um trabalho com fios de ouro e os detalhes com os diamantes. Lindo, gente. Delicado. De bom gosto. Um clássico. E falando em clássico chegando argolas do ladinho também. Mais espessas. Esse par de brincos no ouro acetinado com detalhes em recortes e diamantes também na composição. São 42 diamantes esse par de brincos de pino e tarraxa. Todo forradinho na parte interna. O último nessa fileira argolas em ouro branco. Que maravilhosa, hein? Linda demais. com 42 pontos. Muito lindo. O ouro branco. Olha lá. Com 42 pontos. Tá. E vamos lá. Tem mais pares de brincos e essas gotas e as franjas, né? A elegância, a delicadeza dessas franjas. Esse movimento que é tão bonito. Vamos ver o próximo. Vamos. Nós vamos agilizar para você já escolher a sua joia. Entendemos que os clientes gostam de ver até o finalzinho. Claro. Argolas com texturas. Bonita essa argola. Pino e tarraxa ou fecho. Olha esse par de brincos, gotas. Hum, 170 diamantes todo forrado. Trabalho acetinado ali na base. Muito bem. E mais uma solicitação agora do cabochon e aliança, né? Nós estávamos até falando em relação aos anéis de rubi. Esse tem uma maior quantidade de ouro. Tem o rubi, porém, é o cabochon de rubi. Olha. para quem está apreciando os rubis. E aí nós temos os quartzos leitosos todo blindado. Coisa mais linda. Parece um leque, uma concha, meia argola acetinada com diamantes. Veja o próximo. Gente, são quartzos. Quartzos. Olha esse par de brincos. Tem até um arzinho de Carla Mourinho aí, viu? O chandelier, as gotas, os quartzos, os diamantes, esse movimento, aquele par de brincos para a festa. Belíssimo par de brincos. Grande, elegante. Aquela joia que chama a atenção. Vai com um vestido colorido, uma cor só e vai com esse. Geralmente, o pessoal gosta de usar o ouro branco, né? Assim, usa o ouro amarelo, mas o ouro branco predomina. Assim, o branco, dos diamantes, das rivieras. É por isso, né? Mas isso a gente também indica aí para uma linda festa. Claudinha, vamos dar uma pequena pausa. Nós temos uma solicitação no WhatsApp. Cliente solicitou as correntes mais pesadas da promoção do lado A. São essas. Vamos passar os comprimentos que, às vezes, o comprimento define a compra da nossa cliente. A malha Torside com 40 centímetros de comprimento. Essa com 45,5 na malha Estilo Cartier. Essa, qual é a malha? A sua que está... 41? Qual é a malha? Torside? A malha Torside também com 41. E essa última, Torside, com 46,5. 46. 46. Malha Torside ouro três cores com plaquinhas, tá? Então, essas quatro opções são as correntes mais pesadas da promoção do lado A, tá bom? Nós vamos continuando com o nosso desfile. O par de brincos com as folhinhas em ouro branco. Ah, esse, né? Estilo Vivara, as argolas triplas em ouro, duas cores com diamantes. Olha a sugestão da Su, que graça esse anel. Ele é todo caneladinho na parte lateral com safiras azuis e um diamante. Adorado, tá, gente? Pra usar assim como anel de falange, dedo mínimo, altera o aro, tá? Nós estamos trazendo pra você ver a riqueza de detalhes. Lado B, tem argolas com diamantes, né? Continuando com o nosso desfile. O seguinte, nós temos as argolas rendadas de pinincaixe, aquela proposta para o dia a dia. Tem diamantes também. Ah, olha essa pulseira. Gente, são safiras coloridas e cada uma delas tem um desenho, né, Su? Eu lembro que tem coração, tem o olho estilizado e tem uma estrelinha. Então, são safiras coloridas na estrutura. Bom, se você prefere em ouro branco, temos argolas com diamantes em ouro branco também. linda, hein? Fecho, guilhotina. São algumas sugestões que estamos trazendo no nosso desfile. Peça pra rever. Belo par de brincos com topazos azuis e diamantes, uma proposta mais moderna. Vamos ali, assim, agilizando, trazendo bem de perto, porque nós sabemos, né, você fica esperando até o finalzinho pra ver todos os paros de brincos pra depois entrar em contato pra receber a descrição e também o valor. Está certíssima, né? Claro, gente. Dá pra você escolher a sua joia. E esse estilo vintage é tão charmoso. É uma joia sofisticadíssima com folhas, né, estilizadas. E vejam a qualidade e o tamanho do diamante. 70 pontos. Então, nós temos diamantes maiores na parte central e as navetes também. Maravilhoso. Ele é de pina e pressão, Nath? Pina e pressão. Pina e pressão, tá, gente? Extremamente confortável e seguro. E seguindo, nós temos franjas chegando pra vocês. as meias argolas na base com as franjas mais longas em ouro branco com bastante movimento. Lindo. Medidas. Bom, seguinte. E o último par de brincos de seleção, argolas mais espensas, mais tubulares com 5,5 cm. Seguinte. Estão solicitando as medidas das correntes do seu lado, tá, Su? Nós vamos passar todas as medidas de pulseiras e correntes atendendo as solicitações. Então, vamos com todas elas. Já, já, pra ficar mais fácil na hora de você ligar pra cá e fazer a sua confirmação. Bom, essa, então, torside com plaquinha, 46 cm. Ao lado, nós temos mais uma torside com 41 cm. Aí, nós temos elos portugueses, 45,5 cm. Torside, mais espessa, 40 cm. púlsera com placas. Essa, na malha fígaro, 14,5 cm. Mais uma com placa, 14,5 cm. Com a malha grumê. Linda opção com o coração escrito Love, veste 17 e 18. A pulseira com safiras coloridas, que é uma graça. Nós vamos ver. Nós vamos ver o comprimento, então, dessa linda pulseira com safiras. Cada uma com seu detalhe. 21, 18 e 21. Aí, nós temos essa com o olhinho grego trazendo detalhe com madre pérola e esmalte, 18,5 cm. A seguinte, nós temos a malha corda, 18,5 cm. Malhe Chilocartier, 17,5 cm. Mais uma malhe Chilocartier, 18,5 cm. Fígaro, 3 por 1. 18, malha grumê com os elos mais achatadinhos, 20, mais longa. Tem malha cadeado, 18,5 cm. E essa fita maravilhosa é aquela com 50, Su? Essa com 40. E a primeira com 50 cm, essa fita também. Vamos para o dispositório? Temos mais. Opa! Muito mais. Tá. Essa com 46 na malha, elos portugueses. Aí nós temos Piastrine, 40. Cadeado, desculpa. A seguinte, mais uma cadeado, 42. Torside, 50. A próxima, Torside, 44. Continuando, nós temos uma sequência de venezianas. 60, a primeira, a segunda, 41. A próxima, veneziana, 50. Então, essa é a terceira. A quarta, veneziana, 42. A quinta, veneziana, 40. A sexta, veneziana, 44,5. Seguindo, nós temos a mala estilo cartier com os elos mais compactos, 50. Mala estilo cartier, tijolinho, essa com 70 centímetros de comprimento. Continuando na mala estilo cartier, 60. A próxima, são lindas, hein? Vai escolhendo o seu comprimento. Também com 60. E a seguinte, Su, são várias, essa com 61 e 46,5. Essa com 62 na mala estilo cartier em ouro branco. Aí, nós temos a mala piastrine com 45. A próxima, piastrine, 45 também. Mais uma piastrine, 41. saiu. Aí, nós temos com pingentes também. Essa mala estilo cartier com os detalhes vazados em ouro três cores. Essa com 47,5. centímetros e meio. Olha, aqui, os pares de brincos todos já foram apreciados. Tem argolas, se você quer de ouro branco, tem Carla Morim, tem Jaque Vartagnan, tem Manoel Bernardes com quartzo cor-de-rosa. Vejam essas pulseiras. Olha só, né? E já, já nós vamos passar o comprimento das nossas correntes também aqui no lado B, tá? Porque nós temos ali braceletes, algemas, os anéis que já estavam ali na mãozinha da Nath, já estão ali na mesa. Nath, a gente tem um cabuchon ali. Calcedônia. Calcedônia? Que linda. Olha, calcedônia, ouro branco, diamantes. Então, nós temos o ouro branco, 13,9 gramas, o total ali, um cabuchon de calcedônia e 36 pontos de diamantes. E ao lado? Safiras azuis. Olha que lindo que ele é. Diferente, né? A estrutura. Safiras com diamantes, ouro duas cores, tá? E aí você vai já fazendo a sua seleção. Olha, tem um anel. Esse anel ali, gente, é pra direito, né? Olha ali. E é um anel masculino, que é um anel claro, unissex, tá? Mas é um anel com aro grande. Ao lado, nós temos esmeralda com diamantes também, bem espesso o aro. Olha aí. Esse é articulado? É. A parte superior, né? Esse é. Então, o bom é que a gente pode ali alterar um pouquinho mais. Topazio azul. Ali nós temos safi, esmeralda com duas meias alianças de diamantes. Ao lado, esse anel todo como se fosse uma correntaria, elos entrelaçados, quartzo transparente com quartzo fumê. O pavê de diamantes, esse pavê é maravilhoso. Ele tem uma altura um pouco mais elevada ali do aro. Ao lado, esse também. Veja, são essas placas, né? Esse trabalho ali com diamantes, com ouro acetinado. cabuchon de? Onyx. Onyx. Gigante esse cabuchon de Onyx. Olha esse de florzinha com arabescos. Esse ali com aros desencontrados. Hoje a gente tem tantas joias. Começamos, né? A apresentação aqui no lado B com as imperatrizes de esmeraldas, aliança trabalhada de diamantes. Mais uma aliança ali com detalhes vazados, Um anel mais espesso. Também ali com diamantes, quartzo cor-de-rosa, diamantes brancos e diamantes negros. Ali nós temos um quartzo citrino? Acho que não sabe ele ficar. É. Citrino, né? Mais clarinho, todo facetado. Gente, aquelas alianças duplas ali tem um diamante ali triangular que é maravilhoso, hein? Lindo. Pode pedir a pontuação. Quartzo fumei ao lado? Quartzo fumei ao lado. Olha, aproveitem ali no lado A. Nós já estamos aí, né? Uma hora e dez minutinhos. Então daqui a pouquinho entra ali o tal dos últimos minutinhos e nós não queremos porque a Sul tem uma seleção. Olha ali, tem o coração com safira azul e diamantes, topázio azul, topázios azuis nessa aliança com aros desencontrados que lembra a coleção T da Tiffany, meias alianças com esmeraldas, aliança Trinity, silo Trinity, essa aliança com os desenhos egípcios. Olha que bonito aquele parece é uma coroa, né? Ali no formato de anel. Que linda. Lindos. Bom, vamos passar aqui a medida das nossas correntes também? Tá. A gente vai passar todas elas também aqui no lado B. Tá da menor. Vamos lá, então. Então, começamos ali com a corrente portuguesa. Olha, 34,5. 34,5. Né? Pra usar mais choker. A malha corda com ouro três cores, 40 centímetros. Olha essa com os elos da corrente Fígaro, 41. Veneziana ali? Mais redondinha, né? Com 46 centímetros. Olha a corrente de ouro branco maciça. 48 centímetros. 51. 51 centímetros estilo cartier no ouro amarelo. Mais uma com os elos da Fígaro. Então, a Fígaro, ouro branco estilo cartier e malha grumê. Quatro. 60 centímetros. O tercinho com as cinco dezenas, 61 centímetros. Fígaro. Fígaro mais dele. Bonita. 62. Olha essa Fígaro. Bem espessa. 63 centímetros e longa. Estilo cartier. 70 centímetros. Mais uma estilo cartier ali. Com 82. 82 centímetros e meio. 82 centímetros e meio. E essa com os elos guti que a Nath vai vestir ela pra nós. Porque ela é linda. Nada melhor do que você apreciar esta corrente. E aí, ela pode trabalhar com... São 84. Ela já vai trazer com duas voltas, tá? Sim. A corrente tem 84 centímetros. Mas é bonito você ver assim já com as duas voltas. E ela vai trabalhando, abrindo depois aqui ao vivo essa corrente longa pra você apreciar as maneiras que você pode usar esse... Essa gargantilha com os elos guti. Estilo guti. Ô, gente, olha que bonita a árvore da vida em duas versões. Tá vendo? Olha só. Árvore da vida. Meu Deus, que lindo. Eu não me recordo. Eu estava assistindo hoje. Eu não sei quem estava usando um pingente de árvore da vida. E... Veja só. Então, tem 84 centímetros e a Nath fez dessa maneira o machoque. E... E... Depois, ela usou ali deixou ela um pouquinho mais grudadinha no pescoço. Agora, tá vendo? Ela disse assim, ó, com o espelho ela conseguia alinhar mais. Mas assim, tá ótimo. Ficou lindo. Né? Os famosos. Não, né? Os elos estão assim. Sem aquele segmento ali que você... Ele fica assim. Dois pra cá. Ali tem um só. O acetinado. O polido. Ai, ficou tão lindo assim. Que charme, hein? Gente, que elegância. Malha estilo cartier com os elos estilo guti polidos e acetinados. Posar com uma volta, aquele bem longo, 84, ou assim como a Nath vem trazendo, posicionando os elos. Maravilhosa, tá? Então, uma sugestão que estamos trazendo pra você. Não, gente, que linda essa joia. 84 centímetros. Que joia. Pode pedir o preço e depois, assim, pode usar ela solta. Pode passar no seu braço, no seu punho, né? E como se você tivesse várias pulseiras ali. Eu acho que dá pra fazer isso também. Pode. Gente, você tem 84 centímetros de corrente com elos estilo guti. A Nath tá pensando em fazer já assim de cinto. Pois é. Tem gente que compra, sabia que nós já tivemos assim essas coisas. E já dá pra colocar assim como um cintinho. Nossa. Sim, é isso aí. O Brasil querendo essa corrente. Essa que é a maciça, né? Maciça. Maciça. Como que é o Brasil? 48 centímetros e meio de comprimento. Fecho, gaveta, com trava de segurança. Essa corrente, então, é uma solicitação magnífica. É a única, hein? Recebemos para o final de semana. vejam só que bom gosto e tem um preço tão especial, gente. Está linda. Se você desejar, a Nath pode vestir, então, essa em ouro branco. E mais uma vez, lá do ar, eu colar com pérolas de água doce com a letra C. Então, exclusiva pra você aí de casa. Tem o festinho também no ouro amarelo. Tem o extensor ali na parte de trás onde você pode usar com vários comprimentos, tá bom? maravilhosa. Então, vá solicitando a sua joia, aproveite, a coleção está muito especial. Aproveite esse desconto, né, que estamos proporcionando a você 10% em até 6 vezes ou 10 vezes de 179. E lá do B, preços ao telefone. Olha que maravilha. Que espetáculo, gente. Que coleção sensacional. bom, gente, tem joias. Lado A, lado B, corrente de ouro branco, maciça, fica à disposição. O que mais a gente vai apresentar? O bracelete, Nath, vai vestir o bracelete da Vivara? Ou já apresentamos? Vamos vestir. Vamos vestir o bracelete. Daqui a pouquinho nós vamos apreciar o modelo camafeu numa corrente um pouquinho mais longa. porque a gente apresentou esses dias ela na corrente mais curtinha. Mas a gente vai apresentar aquele pingente camafeu numa corrente um pouquinho mais longa. E olha ali o bracelete assinado pela Vivara. Você viu? Fecha o gaveta. Até o fecho é um pouquinho mais especial ali, né? Fecha a gavetinha e você encaixa. Abre ele, encaixa na gavetinha e trava. Essa é a travinha de segurança. Vivara. Trabalho assinado. Ele é lindo. A Nath já falou, vou colocar ali uma frase, escrever alguma coisa ali naquele assinado. Bom, gente, lado A, 10 parcelas de 179. Últimos minutos. O anel de gemas brasileiras com esses barretezinhos. Meia aliança de diamantes. Olha o anel de pérola. O anel de ouro rosê. Sensacional, gente. Olha, nós temos esse anel somente em ouro, dedo médio. Abaixo, nós temos esse aberto com os quartos. Tem clássica, meia aliança de diamantes. temos ametista, o anel com o colorido das pedras brasileiras. Lá em cima, no indicador, é um coração vazado. Falando em coração, nós temos o coração e os detalhes em ouro branco. Meia aliança com safiras. E lá em cima, indicador da SU, nós temos Morganita. Bom, apresentamos há pouco essa linda algema assinada pela Vivara. fecha para o 18,5, Nath? Se não me engano, 18,5, assinado pela Vivara. Lindo, né, gente? Já falamos a respeito. Metade acetinada, outra metade vazada. Extremamente charmosa. E é claro que nós temos um valor excelente para que você possa confirmá-lo. Linda demais. E olha, gente, já entramos com o nosso alerta de últimos minutos ali do lado A. Tá bom? Últimos minutos. Portanto, para quem está apreciando essa coleção, esse é o momento de você pedir para rever e confirmar a sua joia. Fique à vontade para solicitar. Bom, já já muito mais joias também do lado B. Isso mesmo, gente. Então, a corrente estilo Gucci está à disposição. Olha essa gargantilha. Confere para mim ali, mas são safiras, não são? Safiras coloridas? Acho que são. Então, nós temos ali a gargantilha com a imagem de Nossa Senhora. a capela e as safiras coloridas, safira amarela, safira laranja, cor de rosa, safiras verdes. Ao lado, nós temos o pingente de rubilita com diamantes, o laço de ouro branco com diamantes trapézio, diamantes redondos. Esta gargantilha com onyx e o símbolo do Divino Espírito Santo. outra gargantilha que você deveria pedir para a Nath vestir é essa com o Sagrado Coração de Jesus. A corrente vem toda trabalhadinha ali com pequenas esferinhas. Lembra, né? Sim. As joias da coleção Sagrado de Carla Morim. Reapresentando, tem tantas gargantilhas que já estão prontas e a corrente o pingente com rubilita, com turmalina cor-de-rosa, com ametista, as gargantilhas com corações que estão à disposição. Essas ali tem o olhinho grego, é isso, né? Tem duas versões ali com o olho grego. O que mais a gente tem ali? Tem tantas joias. A gargantilha com os ursinhos. Últimos minutos. Aproveita enquanto elas estão todas ali organizadas. Quer ver um par de brincos, rever um pingente, uma corrente, passamos já o comprimento de todas as nossas correntes. Maravilhosa! Olha só! Aí nós temos as gargantilhas com pingentes, com essas plaquinhas de ouro três cores, nas esferas três cores também, os lindos corações. Temos corações ali acetinados com detalhes ou acetinados somente de ouro branco e amarelo. Ó, gargantilha voltou ali pro expositor, tá vendo? A gente olha ali, a gente não consegue nem entender. Será que é uma corrente? Qual que é medida? Será que é uma pulseira? Assim, a gente ganha tempo, você vê o maior número de joias, mas você precisa solicitar. A gente solicitou por nossa conta e vamos mostrar mais uma vez aquele cabuchão de novo ali de lápis lazuli. Ele ainda está à disposição. Claudinho, lá do ar, cliente que solicitou no WhatsApp, anéis que vão ou estão no Aro 25, são esses dois com safiras azuis, tá? A meia aliança clássica, vão, né? Eles vão, então, para o Aro 25. A clássica, a meia aliança toda com safiras ou essa, safiras e diamantes, tá? Então, vão pro seu Aro tranquilamente, maravilhosas, com esse preço especial. E do lado B, olha o que nós estamos trazendo, hein? Essa joia encantadora são solitários de rubis no recorte navete. E eu gosto assim quando a Nath vem trazendo a opção primeiro ou segundo furo, que aí você consegue visualizar, ter ideia de como veste, como você pode usar no seu dia a dia, no primeiro ou segundo furinho, ouro amarelo na estrutura. E tem um preço tão especial, olha que loucura, rubis, ouro, 18 quilates, oito parcelinhas de R$ 79, apenas. Compra rubis por esse preço? Aqui, só aqui. só aqui. Então, os solitários, essas navetes, o olho amarelo, e fica lindo assim. Você pode comprar dois pares e usar como a Nath está fazendo, primeiro e segundo furo. Adoráveis. Então, por R$ 79, não sei quantos nós temos, mas você já pode garantir alguns para dar de presente. Nós estamos aí já no mês de abril, maio, segundo domingo do mês de maio, dia das mães. Então, com esta joia, por esse preço, você vai presentear a sua mãe, a sogra, presentear suas irmãs, que já são mãe. Você fala assim, na minha casa, eu tenho quatro, cinco, e normalmente a gente vai se reunindo, É verdade. tem várias mamães, e aí você presenteia com um par de brincos, com rubi, gente, que a mãe não vai gostar. Exatamente. Não é para você usar no teu dia a dia, e aí se for para você, leve dois pares, e para você usar primeiro, segundo furo, ou segundo e terceiro furo, só 79 reais o valor de parcela. Ele é pino e tarraxinha, tem essa moldura ali mais delicada com ali com com ouro amarelo. É assim, é para deixar em evidência ali o rubi, a pedra, é aquele pontinho de luz, mas é o ponto vermelho, o vermelho que está em evidência, a cor vermelha, vários tons de vermelho para outono e inverno. Na verdade, rubi é para sempre, para usar todos os dias e em todas as estações. Então, já deixa garantia do seu. Nós temos alguns lotes, ainda temos, mas é para você já adquirir. Amanhã eu compro, pode ser que amanhã, que horário você vai comprar, quando você pretende comprar, compre já. Oito parcelinhas de 79 reais. Se precisa de embalagem de presente, a gente já manda aquela embalagem personalizada. Ai, a Su vem trazendo esse par de brincos que é um encanto. Gente, são pérolas, mas ele é de gancho na parte superior, fácil de vestir, bem seguro. Então, são pérolas e ele é mais longo. Já acompanha ali franja na malha veneziana, que traz o ar mais moderno, tem esse movimento, a correntaria. Belíssimo. Tem o comprimento ali, Sul? Mais de seis? Acredito que sim, né? Oito centímetros e meio de comprimento. esse par de brincos com a franja na malha veneziana. Faz parte da promoção também. É mais uma joia que às vezes passa despercebido no desfile, mas quando as meninas vestem faz toda a diferença. Olha, alguns pares de brincos lá do B estão sendo confirmados. Exatamente. O cliente aproveitando para levar para a mãe, para a filha, né? Que maravilha. Isso aí. Então, oito parcelinhas de setenta e nove. tá? Então, nós vamos deixar à disposição? Vamos, né? Deixamos ali à disposição, então. Tem mais pares de brincos. Abre ali que eu já vejo. Ah, nós temos um solitário. Vejam só, esse com duplo aro, com as esferinhas laterais, e o solitário vintage. Gente, olha só que gracinha. Então, estamos ali trazendo essa coleção magnífica. Lindas sugestões. Ah, e aí nós temos essa proposta. Olha, o anel que foi mencionado como anel estilo Tiffany é esse, que lembra a coleção T da Tiffany, ali com os topazes azuis e a correntaria na mala estilo catê do lado das laterais, né? No aro. Então, nós temos o topaz azul mais escuro e esse mais clarinho. Maravilhoso, então, esse anel. Fantástico, gente. E lado B, olha o que vem chegando. Os dois lindos anéis são flores estilizadas. São as flores com os diamantes dançantes. E você ainda tem a possibilidade de escolher no ouro branco ou no ouro amarelo, tá? Eles estão no aro 17 e tem preço especial, preço fixo, oito parcelas de 219. Maravilhoso, e de repente pra você que já confirmou o par de brincos com os diamantes dançantes, a gargantilha, está faltando o anel? Olha que oportunidade. Confirme o seu, gente. Esse também é o estilo de joia pra você levar mais de um lote pra presentear a família toda. A gente vê o perfil dele, a Nath vai virar um pouquinho ali pra você entender. Tá vendo? Olha que estrutura. Então, o mesmo desenho que nós temos ali na base, que é o aro do anel, um pouquinho mais elevado, como se fosse uma estrutura ali, é uma estrutura ali de ouro, aramado, e aí nós temos o desenho de flor e dentro, ali nós temos esse efeito tão bonito, um efeito de textura que parece um espelho e aí onde o diamante ele fica em movimento. oito parcelinhas de 219. Esse também são lotes como o par de brincos de rubi de oito de 79, os anéis, oito parcelinhas de 219, são joias já tabeladas que você vai comprar, pode comprar agora, você vai deixar, ah, eu vou comprar à tarde. Não, compre já, é o mesmo valor, o mesmo anel e temos algumas peças ainda pra vocês. Oito parcelas de 219, eu gosto tanto dessas argolas ali, elas são mais espessas, possibilidade de você usar, um dia você usa assim com ouro branco, aí você vira o par de brincos, usa ali a versão no ouro amarelo, e tem outras argolinhas que a gente pode formar, aquela composição primeiro, segundo, furo. Olha, a sua vestiu esse par de brincos com quartzos, são esferinhas ou um único quarto? Não, são três, né? É isso? Vamos ver ali. Interessante esse par de brincos. Últimos minutos da nossa promoção de 10 de 179, 10% de desconto em até 6 vezes. São três quartzos que nós temos ali. Olha que interessante esse par de brincos. Parecem ali folhinhas, ali onde tem o pino e a racha na base, e a última folhinha, então, com quartzos translúcidos. por 179 corações com pérolas, pinita racha o fecho, mais uma passadinha, então, nos brincos. A gente já falou de todos eles, por isso, alguns a gente vai lembrando, né? E vai apresentando aí pra você. Nós temos ali camafeus, né? Somente em ouro. Olha só que maravilha. Nós temos ali esculpido somente em ouro, bem coladinhos ao lóbulo. Gente, temos duas opções magníficas. Um que traz a parte superior com folhinhas estilisadas e esse somente as placas no lóbulo. Aí nós temos argolas em ouro duas cores com esse efeito diamantado de pino e encaixe. E a última passadinha pelos pares de brincos que já já as joias ficarão à disposição. É claro que já falamos, né? A respeito de todos essas joias. Estamos repassando. De repente, ah, estou aqui na dúvida, cheguei agora pra fazer companhia pra vocês. Então, é o momento já de você pedir pra rever e confirmar a sua joia, tá bom? As mesas feras, os anéis do lado B, as gotas com as pérolas, são pérolas de água doce. Olha esse que traz ali um trabalho mais torcido com os corações. Quase três centímetros. Quantas joias dentro desse desfile. as belas esmeraldas. E agora, vejam o que vem chegando do lado B. É mais uma joia exclusiva, é mais uma joia deslumbrante que estamos apresentando. Uau! tanzanitas e diamantes. É lindo, hein, gente? Dezoito centímetros de comprimento. Nós temos ali cinco tanzanitas no recorte oval, mais a composição desses dezessete diamantes laterais. Eles são ali intercalados pelos barretes. Vejam só que elegância, que sofisticação nessa joia maravilhosa. É isso aí. Tem os barretes e os solitários, em toda a extensão desse bracelete com as tanzanitas. Um quilate 22 pontos das tanzanitas nessas cinco gemas. Fechinho-gaveta, com a trava de segurança e tem um preço tão especial. Essa é uma joia para você usar com revieras que você já tem em casa. Pode usar, inclusive, com o relógio. somente ela com um anel de tanzanita, um par de brincos de tanzanita ou um solitário. Venha consultar o preço desse bracelete de tanzanitas. Nath, vamos apresentar também a riviera de gemas brasileiras. É a única que nós temos. O bracelete de tanzanitas tem duas versões. Tem esse e tem aquela que são as rivieras de diamantes com as tanzanitas. Olha o único bracelete que nós temos no nosso estoque com gemas brasileiras. E esse veio na versão com as gemas redondinhas, mas tem bastante ouro nessa estrutura. Eu gosto quando as meninas apresentam ele assim, alongando ele um pouquinho. Que linda, né? Então, ela mede 17,5 cm de comprimento e vem os tons ali. Aqueles tuques de iolitas, de topazes azuis, 17,5 cm. Os peridotos. Lembrando a coleção ali Rainbow da H.S.T. Esse colorido fascinante. Mais uma vez, topazes azuis mais clarinhos. Aí, continuando, me parecem ali as turmalinas cor de rosa e vem chegando aquele degradê de cores, né, gente? As gemas mais claras, mais escuras, as cores que se repetem, topazes azuis mais clarinhos, tonalidade suíce. e aí vem as ametistas, acredito que ao lado, granadas, mais opções ali de ametistas, uns tons ali mais clarinhos de azul. Arroz de França. Pode ser também. O iolitas. Iolitas. Granadas. Que lindo, hein? Olha, até o fechinho, gente, até o fechinho dele. Perfeito. Veja que estrutura linda em ouro também, tá? Perceba a qualidade, né? Então, feito separadamente, depois, feito toda essa montagem de ouro, a própria cravação, 17,5 é isso? 17,5. 17,5. Pede pelo preço dessa joia. Gente, hoje nós estamos trabalhando com algumas joias com preço de custo. Exato. preço de custo pra você de casa aproveitar o domingo de renovação. Já passamos por joias mais delicadas. Última apresentação dos brincos ali no lado ar. Ai, mas eu tenho certeza que uma joia você já gostou. Se for o pagamento, olha que lindo esse com corações, com esses fios, né? Com esses corações. Com 10%, fica 1.611. E aí a gente divide em até 6 vezes pra você. Isso é preço à vista, mas nós estamos dividindo aí em até 6 vezes pra você. As flores, ali com o cabinho, com as folhinhas. E essa riviera? Vamos pensar nessa riviera pra você confirmar. Hoje ainda tem o bracelete de pérolas que está lindo. Ai, eu quero um bracelete de esferas. Tá ali. Então a gente vai deixar ali à disposição. vamos voltar naqueles do ladinho ali. Já, Nath, você tem um expositor com os pingentes. Ninguém pediu pelo aquele pingente camafelme. Olha, olha isso. O pingente camafelme é maravilhoso. Esse pingente, a estrutura, a elegância, uma peça única, uma das joias mais antigas. Não essa, né? O desenho. A beleza. Voltamos ali com a riviera única do nosso estoque. Sim. A riviera colorida de gemas brasileiras. Você vai encontrar lá na Gáisterne, você vai encontrar lá na Tiffany, em outras grifes também. E aqui no mil e uma noites com o menor preço. Exatamente. Cumprimento excelente, muita qualidade nas gemas, muito ouro também. E sem contar essa estrutura sensacional, tá? Então, já tem cliente conversando com a nossa equipe, tenha certeza que nós temos o menor preço, uma das mais lindas que nós temos à disposição. E, de repente, já pode pensar na possibilidade. Eu tenho riviera de diamantes, tenho algemas. A gente pode usar assim lado a lado. Ou, de repente, já tenho a minha riviera com gemas preciosas. E aí, faz aquela composição perfeita, né? Nós vamos ali trazendo pra você várias sugestões magníficas pra que você invista, pra que você aproveite e faça a confirmação. Claro! E o relicário? É, tem relicário, tem esse pingente ali com diamantes chocolate, diamantes brancos e negros. Essa gota que está lindíssima, né? Mas, peçam por essas joias que nós estamos trazendo aí pra você. Podem pedir, devem solicitar. Essa gargantilha é tão linda, com safiras coloridas. A turmalina, gargantilha com turmalina, tão bonita. demais, hein, gente? Olha só, que show, que maravilha. Ah, essa é bonita também, hein? Essa aqui com o sagrado. gente, essa joia lembra tanto Carla Morim. Olha que linda, a corrente malha portuguesa e todas essas, até uma parte dela, né? Metade da corrente tem essa beleza dessas pequenas flores e ali tem o sagrado coração de Jesus. Mas eu achei tão bonita essa gargantilha, né? É pra te proteger quem é devota, quem faz parte do apostolado de oração, né? É linda, é linda essa joia também. Tá, vamos lá. Passamos para as correntes. Veja só. A maciça tá ali, hein? A de ouro branco, maciça. A gente apresentou todas as medidas. A gente tem corrente de 60 centímetros. Pode escolher a sua joia, deve escolher, porque todas elas com preço são especiais? São. Tem mais ouro? Tem. Mas, gente, vale super a pena você solicitar a joia que você gostou. O terço completo. Olha esse terço. Já já a Nath vai vestir outras. Eu já tô bem de olho, sabe no quê? No quê? João, corintiano, tá com uma camisa bonita e retrô, que eu até gostei, viu? De 1977. Se quiser, a gente pode fazer um leilão já da tua camisa aqui do Corinthians. Ele disse, não, obrigada. Vamos passar para as pulseiras? Vamos. João, vamos lá. Corre lá. Não precisa correr, né? Mas, gente, estilo cartier, se você quer mais quadrada, se você quer redondinha, essa dupla ali, né? Com elos duplos. Esse bracelete tá tão bonito. Tão bonito com safira. Tem berloqueiras. E eu tô... Olha, tem joia que eu tô insistindo desde sexta-feira aqui, viu, minha gente? que é essa pulseira de tanzanitas. Sim. Tá? Eu tô falando que ela tem um preço mega especial. Muito. A Riviera de gemas brasileiras. Também. Agora, se você quer algo mais especial em tanzanitas, tem a Riviera com mais diamantes e com mais tanzanitas. Ai, que linda. Olha só. E essa é que trazem ali os topazes azuis, as imperatrizes. Uau. Tem. Tem pulseira e tem gargantilha também. Olha só. Nós temos ali esse conjunto, tá? São dois lotes separados que trazem o quartzo, o Sagrado Coração de Jesus que lembra realmente a coleção sagrado de Carla Morim. E a composição, gente, ali são topazes brancos e cristais. Que linda, hein? E o Rubis nos corações. Nós temos a garantilha e tem a pulseira também. Corre para investir. Peça para rever porque a coleção está maravilhosa, tá? E aí, nós temos a, olha só. Par de brincos com franjas que foram solicitadas. Argolas caneladas. São argolas mais ovais com três centímetros e meio. Tem a aliança inteira com quilate doze. Com quilate doze no aro dezessete. Olha só que espetáculo, gente. Que maravilha. Ah, excelente. Olha só. E aí, gente, muito bom gosto. Essa aliança inteira. Então, quilate doze no aro dezessete. dezessete. É. Que linda, né, meninas? Mas não altera, tá? Tem uma excelente estrutura, tem bastante ouro e a qualidade também dos diamantes. A argola, parabéns, já foi. E aí, nós temos mais uma solicitação do lado A. Nós temos ali essa gargantilha em ouro amarelo com a esfera no ouro acetinado, tá? Essa esfera não sai, ela é fixa, tem esse movimento, percorre pela gema, pela corrente, mas é fixa, gente. Olha que show. Que coleção mais linda. É realmente muito especial. É pra você investir. E lá do B é coleção de pulseiras, né, gente? Estamos falando ali em relação a malha estilo Karcher, que está maravilhosa. Tem par de brincos, né? Com pérolas. Nós temos ali uma solicitação. Esse é mais longo com seis centímetros e meio e ele é de gancho na parte de trás. Oito e meio, desculpa. Oito centímetros e meio. Sempre que eu estou com seis e meio na cabeça. Ah, nós vamos fazer uma seleção de pérolas, é isso? Brincos com mais de três. Ah, de brincos com mais de três centímetros e meio. É claro que nós vamos apresentar, né, pra que você possa escolher, pra que você possa aproveitar essa excelente oportunidade. Vejam que maravilha. A coleção de anéis vai solicitando a sua joia. A coleção está incrível. Bom, tem pulseira com olho grego na Madre Pérola com detalhes em esmalte. Essa ao lado com safiras coloridas. Que linda, hein? Cada safira tem ali um desenho. Tem olhinho grego, tem coração e tem também estrelinha. Bom, pra cliente que solicitou o par de brincos com mais de três centímetros e meio, são algumas sugestões do lado A, tá bom? Que nós vamos apresentar. Esse com oito centímetros e meio e pérolas. Esse fica uma graça na orelhinha, né, com os barretes e os quartos translúcidos. Como se fossem folhinhas, né, estilizadas com quartos. Ah, isso é maravilhoso. Sim, concordo com você, Su. São essas fitas, né, entrelaçadas. Esse mede quantos? 6,4 centímetros, todo polido no ouro amarelo, trazendo esse efeito espelhado de pino e tarraxa. Lindo demais. E o seguinte, esse retangular em ouro branco com 4 centímetros de diâmetro. Então, vejam quantas maravilhas estão sendo apresentadas, né? Solicite você também a seleção que você deseja ver. o par de brincos com as corações e pérolas. O par de brincos com as estrelinhas é que tem esse movimento. Esse com 3,5? 3 centímetros e meio, né, com as estrelas. Argolas mais ovais com 3 centímetros e meio. Encaixe invisível. São clássicas argolas. E lado B, a coleção de pulseiras, né, de braceletes. essa coleção magnífica de anéis. Voltando, corações com 3 centímetros e meio. E agora, nós temos essa ômega com 41 centímetros de comprimento. Só que ela é acetinada, gente. Extremamente elegante. Vejam, aquela joia sofisticada. É o estilo de joia que quando temos à disposição, rapidamente são confirmadas, né? Maravilhosa, hein? Linda demais. Com 41 centímetros, tá? 24 gramas em ouro. Bom, lá do ar, nós temos ali as duas solicitações para esses pares de brincos, né? com os corações e pérolas. Tem um coração plaquinha, coração vazado e pérola. E esse, né, com as fitas entrelaçadas. Ah, olha só o detalhe. Tem um diamante no fecho, lembrando muito estilo das joias da H-Ster. Não tem contraste, tá, gente? Mas tinha tudo para ser, porque tem ali qualidade, bom gosto e design também. Magnífica. Então, para você apreciar um pouquinho mais, se você desejar, a Nath pode vestir. É uma proposta para você usar assim como estamos apresentando. É claro, se você desejar, você também pode acrescentar um belo pingente, uma medalha, uma gema, mas assim também fica sensacional. Agora, esse par de brincos com as fitas entrelaçadas, ele é maravilhoso. E sem contar, gente, além de ser mais longo, olha o movimento que esse par de brincos proporciona. Fantástico, tá? Então, se você gosta de uma joia mais longa, está à procura de um par de brincos somente em ouro, em vista. Quero dizer para você que, pessoalmente, ele é ainda mais lindo, é uma joia muito especial. Estamos ali nos minutos finais com essa promoção, já já essas joias saíram de cena, estamos ali ainda, né, com os minutos contadinhos porque estamos recebendo várias solicitações para essas joias lá do ar, tá bom? A suja já trará novos anéis na mãozinha também. Enquanto isso, vamos passeando por essas correntes que nós temos de 40 a 70 centímetros de comprimento, malhas para todos os gostos e estilos, as malhas mais vendidas e as mais solicitadas fazem parte, então, do nosso desfile. É para você realmente se encantar, é para você aproveitar e confirmar joias muito especiais por 10 vezes de R$ 179,00 apenas, tá bom? Tem cliente ali solicitando valores em relação a essa joia, tenha certeza que você fará um excelente investimento e pagará o preço justo para essa ômega que está magnífica. tem gargantilha ali com o anjo, essa opção ali com os corações que lembra uma canga e temos várias opções também de gargantilhas com corações. Continuando com o nosso desfile, tem essa algema estilo cartier ali com os parafusos, maravilhosa, hein, bem espessa, bastante ouro, uau! as fitas são. Que maravilha! E aí nós temos a gargantilha com o coração, berloque, coração rendado, tem rodolita com diamante, tem turmalina cor de rosa, lado B tem algema com diamantes também, essa proposta bem clássica, essa com safiras azuis, magnífica, são cabochons de safiras azuis e diamantes, com os detalhes ali caneladinhos. E lá do ar, nós temos ali medalhas. Gente, duas opções de pingente com árvore da vida. Tem imagem do Espírito Santo também à disposição, olha essa com diamantes com detalhes canelados, algema assinada pela Vivara, pela Vivara, essa sugestão em ouro branco, gente. Excelente. E essa opção de bracelete com 119 diamantes, são flores, tá? Muito ouro, diamantes, ela é uma escultura. Lá do B, os pingentes, essa flor, ela é toda vazada, noracetinada com diamantes do passador. Lá do B, tem o pingente do zodíaco, com o diamante maior, onde ele gira e posiciona ali no seu signo. E o camaféu, ninguém? Gente, ainda está à disposição esse lindo camaféu. Lindo, que qualidade. Olha, esse pingente sextavado, veja a qualidade, muito ouro, é maior, é vistoso, extremamente elegante e quero dizer para vocês que nós temos um par de brincos para compor o conjunto, tá bom? E olha o que vem chegando. Esse anel, uma proposta unissex, esse anel estilo catiele com parafuso estilizado, gente. Prego estilizado, não prego. Aro 22,5. Será que ele altera? Ele abre, não diz nada. Com certeza, então pode alterar, gente. Olha só, já pensou quanto custa, uma joia como essa, uma fortuna, aqui nós temos um valor excelente, então, para você se apaixonar, para você realmente investir. Então, tem sua licitação para esse anel maravilhoso. Lá custa uma fortuna, aqui nós temos um valor especial, de repente, para você realizar um sonho, para você aproveitar essa excelente oportunidade. e lá do ar, uma nova seleção de anéis que a Sul vem trazendo, vem acrescentando alguns itens, alguns lotes, tem coração com topaz azul, esse com os aros, desencontrados, com os detalhes canelados, pérola com diamantes e pérola mais dourada, com esses diamantes laterais, são flores. com certeza, pérola bem dourada e esse, a Sul, vem trazendo, esse com os barretes e as gemas brasileiras na parte central, tá, gente? São gemas ali, facetadas, ele é vistoso, vejam só que joia magnífica. Dedo médio, Sul, meia aliança ou aliança inteira? Meia aliança, de diamantes, a flor com as belas ametistas, aí nós temos esfera maior, acabamento polido, a meia aliança com safiras e diamantes que está disponível. Lá no indicador, não acredito que essa aliança clássica com safiras ainda esteja à disposição. É todo caneladinho, ó, o anel com rodolita lá em cima no indicador, nós temos a gargantilha para compor o conjunto. Agora, a pouco o Lê passou bem de perto e está disponível, tá, uma rodolita com diamante e finalizando a seleção pela meia aliança em ouro amarelo com diamantes também. Vai lá, gente, a última passadinha, estamos ali praticamente finalizando. Lado B, nós vamos trazer a pedidos, cliente ali da Ana Patrícia que estava no telefone, algumas sugestões para você, né? Esse anel em ouro rosê é uma escultura, uma verdadeira obra de arte com os aros desencontrados em ouro, duas cores, com diamantes, todo vazado, fantástico. E olha, a sua chamando minha atenção para essa face de Cristo que está linda. 3,9? 3,9 centímetros. Olha só que escultura, uma verdadeira obra de arte, a perfeição dessa face de Cristo maravilhosa. Que bom gosto. E aí, nós temos esse que lembra muito o estilo da H.S.T. Esse mais espesso com uma estrela centralizada e um diamante. É grife, Nath? Parece, né? Vamos ver? Vai lá. Nós vamos ver, tá, gente? Esse é grife? Chalmê. Chalmê? Grife Chalmê. Esse, então, com os aros abertos na parte central. E esse tem muito estilo da H.S.T. e Antônio Bernardo. Antônio. Antônio, tá, gente? Então, Antônio Bernardo, esse anel maravilhoso com a estrela, um diamante de 15 pontos aro 17. E esse último, né? Em ouro rosê com diamantes. Vejam só, gente, todo vazado, uma proposta bem contemporânea. Uau! Muito estilo dessa joia no aro 18. Então, para o cliente que está trabalhando o telefone com a Pathy, só algumas sugestões para você. Gostou? Liga para cá, maiores informações e também valores diretamente com a nossa equipe. olha que maravilha. E o colar, gente, lá do A. Ninguém com a letra C para investir nessa joia? Eu acho que esse colar é para a Claudinha, hein? Pérolas de água doce, a letra C em ouro amarelo e o festinho também no ouro amarelo, gente. Então, estamos esperando a sua confirmação. É joia única, é exclusiva, é para você aí de casa. Bom, lado B, os anéis ficam à disposição e vamos seguindo com o nosso desfile. Não podemos parar, nós temos muito mais joias ainda a serem apresentadas. E olha o que vem chegando. Falei há pouco em relação a essa ômega que lembra muito estilo da H-Ster, muito estilo. Tem um diamante no fecho, fecho gaveta, são 24 gramas em ouro, 41 centímetros, é muito sofisticada, extremamente elegante, 10 parcelas de 1.990 apenas. É para você investir, é para você desfilar com essa joia poderosa, gente, linda demais. E lá do A, a seleção de anéis que a Su vem trazendo, nos últimos minutinhos, com essa promoção que está incrível, gente. Aproveitem, tá? Peçam para rever. Já, já nós vamos trazer a próxima promoção também, que já está chegando com tudo para você investir. E nós queremos que você aproveite as melhores oportunidades. Lado B, 10 de 1.990 apenas. É, a ômega. Para usar assim, para você colocar e acrescentar pingente, já pensou com uma pérola, uma pérola mabe, até mesmo uma gota de esmeralda, safira, rubi, de gemas brasileiras. Então, hoje temos, então, a clássica, a famosa ômega. E veja como ela fica, o destaque, né? A Nath está ali com um decote bem redondo e um pretinho básico, para apresentar as joias para você e como realça, como essa joia, ela é de presença, ela é especial. E o preço também, 1.990, o valor de parcela. Gente, hoje é domingo de renovação, você vai confirmar essa joia, Mi? Vai, vai investir, vai aproveitar, extremamente elegante, aproveite, tem que ser sua, pela quantidade em ouro, é uma joia, gente, 10 de 1.990, apenas para você confirmar agora. É, a Mi daqui a pouquinho vai deixar os estúdios que estavam aqui desde as 22. Vamos fazer um teste de audiência, Mi? Vamos. Você ir embora, bem feliz da vida? Sim. 1.950. 1.900. 1.850. 1.800. 1.770. 1.750. 1.730. 1.710. 1.700. 1.690. 1.650 para você confirmar. Não, ó, orientação do nosso diretor de estúdio. Não tem desconto à vista, não dá para tirar nada mais no valor, mas nada, absolutamente nada, de 10 parcelas de 1.990. 19.900 ômega por 10 parcelas de 1.650. 16.500 reais. É jóia para hoje a gente vender a 10 parcelas de 2.500 reais. Escolha o preço ideal, 2.500 reais o valor de parcela. Mas como o Mima Noite sem descontos, baixamos para 1.990. Sim. E agora, 1.650 reais. 16.500 reais para você confirmar uma jóia com 24 gramas em ouro. Pode fazer as contas, a gente desafia você. O valor do... Não vou falar que o nosso diretor não está aqui. Não fala. Faz as contas aí, Gus, o valor do grama de ouro que está saindo. A gente não pode falar, né? O Gus é o terceiro diretor. Saiu o diretor, saiu o Gersin, foi tomar um café. Gus, faz as contas aí, grama de ouro. Faz as contas, Gus. Já fez? Faz aí. Compra. Nós não compramos, né? Não, só tem essa. Só tem essa. Você viu o valor? Grama de ouro? Então, pois é, a gente não vai mais comprar uma ômega dessa por 4... E isso pode colocar 4 vezes. Sim. Gente, nós não vamos comprar mais uma joia. Tem joias aqui que a gente não compra por esse preço de grama de ouro. Eu estou falando porque o diretor não está aqui que ele nem gosta de falar. Mas é isso. Sim. É isso. A Mi vai descansar agora que está aqui com vocês desde as 22 horas, tá? Eu vou, na sequência com vocês, não compra, gente. Não compra. Menos de... Eu vou falar. Menos de 700 reais. Se você ligar para aquela Claudinha, falou que também... Eu vou dizer não, não falei nada, não. Olha, é agora. É agora para você confirmar esta joia. De 10 parcelas essa joia para 2.500, preço ideal. 1.990, 10 parcelas de 1.650. Preço de aliancinha. Por aí, arinho fininho, solitário pequenininho. Olha a ômega que nós estamos trazendo para você. Ah, é uma joia que tem muito ouro, mas traz uma delicadeza, é elegante. Fica à disposição, a gente vai manter esse preço até as 4 horas da manhã. Então, você de casa que tem interesse, ah, eu já tenho a de ouro branco. e não é sempre que nós temos, é um tipo de joia que tem bastante ouro na estrutura. Ah, eu queria uma ômega mais fininha. Nós não temos para hoje e é difícil recebermos a mais fininha. Acho que nós tivemos uma de ouro branco, uma bem delicadinha, mas assim, se for aquele modelo tradicional, um pouquinho mais espessa, não, é só essa e é para essa noite você confirmar. 16.500 reais. Não precisa pensar muito, não. Se tiver dúvida, conversa aí com a nossa equipe. Ô, gente, metade do programa já foi, ok, mas tem muito ainda, tem duas horas para você confirmar a sua joia, conversar com a nossa equipe, escolher, solicitar. Nós falamos do par de brincos, ó, tem par de brincos para quem chegou agora de rubi por 79 reais o valor de parcela, tá? Se você quiser, a gente mostra daqui a pouquinho. tem aquele anel com o Dancing Diamond por 8 de 219, tá aqui ainda, pode pedir. Ô, Nath, nós temos que mostrar os solitários, eu adoro, aquele estilo pavê, não, são solitários, redondinhos, diamantes de 12 pontos o total, eu gosto quando ela coloca ali, é, o primeiro e segundo furo, né, é, eu acho uma gracinha. tá certo, o Gustavo tá aqui na nossa bancada, ele diz que tem uma solicitação e nós vamos mostrar esta joia pra você. Olha, nós falamos dessa gargantilha e a pulseira que você pode compor, que lembra, né, a coleção sagrada, é uma inspiração na coleção sagrada de Carla Morim, daqui a pouquinho a Nath pode vestir também. Ah, a gente falou da aliança, vamos por vez, é isso, a gente vai mostrar a solicitação, que a cliente pediu ali pro Gustavo, depois nós vamos para os solitários, que ela vai colocar o de ouro branco, o de ouro amarelo, que eu acho que fica bem bacana, primeiro e segundo furo, dá pra compor também, né, primeiro e segundo furo e depois, na sequência, aliança no aro 17, inteirinha de diamantes. Ih, gente, tem um protocolo aqui longo de joias pra gente mostrar, como é que é? Já esqueceu a sequência? Não tem problema, nós vamos repetindo. E a promoção do lado A, mas a mesa da Sul tá tão linda ali, tem tantas joias, depois você vai pedir, quando a gente encerrar, você fala assim, eu quero aquele anel que tava do lado do tal, assim, desse jeito, como que nós vamos achar, gente, nesse mar de joias, olha a letrinha S ali, pra Samanta, pra Sandra, pra Sueli, meias alianças, ah, pronto, a Nath já vestiu, solicitação da nossa cliente, e a nossa cliente, ela diz que ela gosta de pares de brincos, que tem essas basezinhas, com um pouco mais de ouro, né, com esse desenho, que fecha ali, então, o furinho ali da orelha, né, às vezes é comum, né, com o tempo, fica um pouquinho mais rasgadinha, então, ela gosta que fique assim, que esconda, esse ficou bacana, eu gostei, é um par de brincos mais longo, são folhas, nesse par de brincos, né, tem um trabalho ali, acetinado, me parece que nos entremeios, tem diamantes nele, Nath, ou não, ou só trabalho de ouro, e ouro acetinado, tem sim, nesse detalhe, na folha central, e onde nós temos ali, de uma folhinha para outra, né, nesses mãozinhos, tem ali, os diamantes, os detalhezinhos, tá, não são muitos diamantes, mas aquele complemento, para deixar a joia, mais elegante, mais sofisticada, então, atendemos a solicitação, aqui no lado, bem um tempinho, para a cliente ali, apreciar, e a Nath, já está se preparando, com aquele, solitário, com a cravação inglesa, que já, já nós vamos mostrar para você, a Su tem, essa, esse anel ali, com florzinhas, com aro desencontrado, aliança, com formato de X, tem aquela meia aliança, estilo colmeia, o anel de coração, com gemas brasileiras, os anéis, com topazes, azuis, inclusive, aquele que eu falei, que lembra, a coleção, assinatura da Tiffany, está à disposição, com duas tonalidades, de topazes, azuis, então, deixamos à disposição, aguardando agora, a cliente, o retorno, e, eles estão ali, olha, é bem interessante, esses solitários, nós temos, eu acho que, alguns lotes, não sei quantos, não posso precisar para você, exatamente, mas, chegou a sua hora, de você confirmar, se você ainda não tem, esses solitários, eles lembram, os solitários da Bulgari, eles são envelopados, está vendo, tem essa moldura, e, aí, você ganha também, nessa quantidade de ouro, se você quer, aquele solitário, com a cravação, estilo cartier, com as quatro garrinhas, aí, a gente vai procurar, para você ali, tá, mas, esses, olha o precinho, gente, é tabelado, tá, oito parcelas, de 229, oito, eu até achei, gente, que eram dez, essa é uma joia internacional, a nossa equipe, especial, foi para fora do Brasil, e trouxe essas joias, de feira, e lá, gente, sabe quem estava lá? A turmalina Paraíba, brasileira, pois é, veja só, que orgulho, né, a nossa turmalina Paraíba, e esses brincos, são de lá, por isso, uma negociação especial, por isso, esse preço, oito, de 229, só, cada, ela está com dois ali, tá, ela está com o par, ela está com o brinco, do par de brincos, em ouro branco, ficou certo assim, né, ficou, e o brinco, do par de brincos, de ouro amarelo. e então, oito de 229 cada, veja que lindo, leva dois, e usa assim, no, nos dois furinhos, primeiro e segundo furo, os diamantes, tem seis pontos, em cada brinco, e esse trabalho, quando a gente olha, um pouquinho mais de longe, assim, está perfeito, João, a gente vê, tem uma textura ali, um trabalho mais espelhado, então, parece que você tem, solitários grandes, tá, mas como eu falei, você tem uma linda estrutura, de ouro, aí você ganha, na estrutura de ouro, e tem o brilho, dos diamantes, que são seis pontos, cada diamante, versão no ouro branco, versão no ouro amarelo, tem que levar, tem que confirmar, esses pares de brincos, também aquele presente, olha, a gente já falou, dos brincos ali, de rubis, por 79 reais, valor de parcela, tudo em oito vezes, essas joias, é preço tabelado, mas você precisa comprar, porque todos os dias, nós estamos vendendo, esses lotes, falamos da flor, que é com o diamante, o Dense em Diamond, por oito de 219, você tem hoje, a oportunidade, de ter solitários, estilo búlgari, por oito parcelas, de 229, só, e aquela joia, para quem gosta, de viajar bastante, gosta de ir, com aquele ponto de luz, com as joias, mais clássicas, porque você se preocupa, com bagagem, tudo, e com joia, ainda para levar, para viagem, você vai com aquelas, joias bem clássicas, com o ponto de luz, com esses brincos, é, aquelas peças corinhas, que você não precisa, ficar trocando, vai bem assim, num passeio de dia, numa noite, num jantarzinho, mais especial, você pode ir com esses também, oito de 229, então, já falamos do, par de brincos de rubi, do anel de flor, desse par de brincos, temos mais? Então, tá bom, então, seguimos, gargantilhas, ali com açúcar, com o símbolo do infinito, tem pérolas, com flores, corações, ah, então, veja só, nós temos para compor, a corrente que você escolher ali, tá, com o símbolo do infinito, seja de ouro branco, de ouro amarelo, com ouro duas cores, nós temos os brincos, para você montar um conjunto, R$ 179,00, apenas o valor de parcela, mas se você optar, com os 10% de desconto, pagando em até seis vezes, ali o total sai R$ 1.790,00, 10% R$ 1.611,00, e a gente divide ainda esse valor, sem jurinho, sem nada, em até seis parcelinhas, muito bem, a gente vai seguir só mais alguns minutinhos, Su, podemos passar também algumas opções de corrente, de pulseiras, vamos passar, e vamos aproveitar e passar ali o preço também, olha o lápis lazuli ali, olha ele de novo, passando aí na sua TV, é uma ótima estrutura, pode ser masculino, o Gersinho outra noite aí vestiu, ele para a gente ficou bonito, porque ele estava com a aliança ali no dedo anular, e deixou usando o dedo mingo, esse anel de lápis lazuli, e daqui a pouquinho, ele veste de novo, gentilmente, ele veste ali para a gente, tá? Tá, essa fita, né? E ela tem a medida de? 40. 40. E nós temos a pulseira com os elinhos, uma linha cadeado? Tá. com 18 centímetros e meio, malha grumê, com 20 centímetros, olha a Fígaro, 18 centímetros, a Fígaro, 179 o valor de parcela. tem a Estilo Cartier, 18 e meio, tem dois modelinhos de elos ali, Cartier, né? Estilo Cartier. É? Mais oval? Tá certo. 17 centímetros e meio, a pulseira com o olho grego. Tá, o olho grego ali com? Tá, vamos lá. 18 centímetros e meio, o olhinho grego, 18 centímetros e meio, malha corda, 18 e meio, que lindo esse coração, tem dia, vamos ver, 13 diamantes, tem dois centímetros, ouro duas cores, tem esse primeiro coraçãozinho com essa moldura em ouro amarelo, o coração em ouro branco com 13 diamantes e tem uma medida de dois centímetros, já contando ali com o passador. Ao ladinho, nós temos aquela pulseira com safiras coloridas, mas ela é diferente, porque nós temos ali a meia lua, tem o olhinho grego, coração, e são safiras coloridas, a pulseira com a plaquinha de coração com a escrita love, veja só, 14 centímetros e meio cada pulseira, a figaro e a malha grumia, 14 e meio, infanto juvenil, bom, também você pode levar, o fechinho é boia, depois você pode colocar um alongador, para quem precisa ir de um 15 e 16, gostei tanto dessas placas, então leva, depois você ali por conta alonga um pouquinho mais, porque isso é possível, porque o fechinho é o fecho boia. Estilo tercinho, temos duas gargantilhas, 45 e 46, com a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, delicada essa joia também, então é uma dezeninha do terço, às vezes também você não gosta de usar ali, porque nós temos o terço completo aqui no lado B, mas assim fica uma gargantilha mais discretinha, está ali com a medalhinha milagrosa de Nossa Senhora, com uma dezena ali do tercinho, e esse coração, assim de ladinho, grande, aí o passador está ali, invisível, você consegue ver, acetinado, tem corrente para ele, uma corrente mais fininha, mais delicada, e ele fica assim, igual aquele coração, meio caidinho, assim da Tiffany. Tem o pingente de Nossa Senhora Aparecida, com a Basílica em Aparecida do Norte, está bonita aquela cidade agora, cidade turística, claro, o pessoal vai lá, quantos romeiros, e visitar aquela Basílica que é assim, linda. Olha, a Sul, depois a gente pode fazer com aquele coração grande lá, Sul, usou ali uma corrente, escolheu a corrente veneziana, e colocou o pingente de borboleta. Esse trabalho pespontado, nós temos as rodolitas, e tem uma textura, nas asinhas dessa borboleta, está vendo? Parece uma tatuagem, para usar no dia a dia, então, são duas joias, ali, cada uma delas, por dez parcelinhas, de 179. Estou gostando aí, dessas composições. Ah, já vamos para um par de brincos, se você não pede, nós vamos já escolhendo joias, aí do nosso gosto, de repente você se agradou, e já vai confirmando. Estrelinhas, que amorzinho esse par de brincos, com estrelas. É, quem tem segundo furo, pode comprar ali uma argolinha, uma meia lua, três centímetros e meio. Já falando de pares de brincos, a Nath, mais uma vez, reapresentando os brincos, aqui no lado B. É bom, porque tem muita gente, que chega nesse, nesse horário, depois da metade, aí, da nossa programação, para aproveitar. Você viu, esse par de brincos, enquanto a, Suvai, se é preparando ali, com outras joias. Tá, esse par de brincos, ele tem, olha os pingentinhos, gente, essas flores, tá vendo? É como se fossem as folhas, e as florzinhas ali, delicadinhas, encaixadas, eles são pingentinhos, de flores. Ah, esfera. Será? Ah, então, peraí, essa é daquela série, do, 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 do golfe, a bolinha ficou aí. Então, veja só. Por 10 parcelas, de 179, é um berloque. Gostei. Aí, nós temos o ouro rosê, com o onyx, olha esse par de brincos, com as pérolas, pérolas de água, salgada, é isso. Bonita aquela cruz, mais uma vez, as correntes, olha esse par de brincos, um arzinho mais vintage. Ah, Nath, da nossa série aqui, das nossas escolhas, nós temos a aliança, aro 17, para a gente apresentar para as nossas clientes. Isso. Vamos já. Vamos apresentar já. Interrompemos um pouquinho. não apresentação, é a apresentação dos brincos. Essa. Vamos lá ver. Qual que é o lote? 705, em 9, só. Aliança, no aro 17, e ela tem um quilate e 12 pontos de diamantes. Minha gente, olha a aliança que nós temos ali para você. Quem veste em casa, aro 17. 17. Aro 17. Olha como ela é linda. Um aro 16,5, né? Aro 17, ela. Com um quilate e 12 pontos de diamantes. Tem preço especial, pode consultar. Quem veste aí um aro 16, ah, eu estou buscando aí, eu quero uma aliança. Aro 17, aliança inteirinha. Um quilate e 12 pontos. Hoje, tem preço especial. Aliás, em todas as nossas joias. Toda essa seleção aqui no lado B. Faltou a joia que você gostaria de ver nessa renovação de estoque. Não está por aqui, você não encontrou. Nem no lado A, lado B também, você não encontrou. Pode solicitar que a nossa equipe vai buscar no nosso estoque. Se não foi confirmada em outras programações, nós vamos colocar aqui na renovação. Quem sabe ela entra nessa condição ali de 10 parcelas de 179. Então, a nossa aliança. É a primeira que nós estamos apresentando hoje, né? Essa aliança de diamantes. O par de brincos com essa sequência ali de coraçõezinhos. esse com parece um V. Lembra, né? Joias da Vivara. A medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. A Virgem Maria. Ali o pingente com a letrinha 13, né? Para quem é mais místico. Letra 13. O número 13, né? É da sorte? É. E aí nós temos o pingente ali com o sagrado coração de Jesus, a cruz. A cruz com citrino, Sul. Citrino. Tá. Olha os brincos ali com fios de ouro. Olha que bonita essa versão. E, gente, esse par de brincos tem bastante choro. Olha a finalização dele. Praticamente que blindado. Aquela meia argola com essas texturas, com diamantes. Ó, a clássica também aqui em ouro branco, hein? Com diamantes. E ali, gente? Será que nós temos essa medalhinha? Su, essa medalha ali que nós temos, será que é Cosme Damião? Qual? Ali a medalhinha que a gente está vendo ali. Será? Ou não? Eu vou interromper sem medalhinha. Então, vamos ver perto. Olha lá, gente. Então, a medalhinha... É mesmo, Vitor? São Cosme Damião? É, né? É. Aí, o pingentinho ali com a esferinha, com a esferinha, essa flor. Últimos minutos, a Su vai começar a recolher todas essas joias. Então, a gente vai passando. Vamos em frente. Tem o colar de pérolas, o golfinho, que é um berloque, o menininho, que é o pequeno príncipe, que está ali também. 10 parcelinhas de 179. A medalha com a Virgem Maria, né? Maria com o Menino Jesus. Acho tão bonito esse par de brincos com quartzos. Olha, todo blindadinho. Quartzos leitosos. Parecem ali uma concha. medalha de São Judas Tadeu. Também com preço promocional. Olha o pingente com o símbolo do divino. O pingente de rosinha. Essa flor está emoldurada ali. Tem uma moldura para ela e a florzinha com o ouro, rosê e ouro branco. Mais um pingente de coração com a florzinha, com a rosa. Esse par de brincos aqui no lado B. Vejam quantas argolas nós temos. Ele é um par de brincos frontal, mas que diferente, né? Com várias argolas. Olha os anéis. Se você precisa de aros maiores, pode... Agora é o momento. Esses últimos minutos, solicite. Que aro você precisa? A SU faz uma seleção para você. Ah, eu quero um aro 15, aro 16. A gente tem ali com aros maiores, SU? 19, 20, será? Tem. Tem ali anéis no aro 20, tem no aro 19. Então, a gente faz essa seleção para você. Anel de topazio azul. Olha esse de folhas. É o London Blue. Olha a cor desse. Um azul mais intenso. Mas tem aquele azul mais clarinho. Acho que nós temos três cores ali. Temos, né? De topazios azuis. Os brincos que lembram a Monte Carlo, joias. Olha o ouro rosê. não, esse é animale. Animale? Esse é animale. Quartzos nude. Diamantes e as franjas. Olha, de ouro rosê, a gente tem do Jaque Vartaninha as gotas. Tem da animale, esse com as franjas. Ah, ela fez uma seleção ali. Olha esse anel, aliança ali no dedo anular com o coração. É um berloque, está vendo? É lisinho assim na outra parte também? É. É. E mais uma aliança que tem o berloquinho com a coroa. Essa aliança com o trabalho de X. em ouro branco. Esse anel, assim, ele é vintage. Porque esse solitário está escrito meus 15 anos, né? Nesse solitário. É, gente, bem vintage esse anel. Difícil ter, assim. Aro 20, ali, aliança Trinity com o ouro três cores. Você tem uma aliança ali, Su? Ou é meia aliança? Ah, meia aliança de ouro branco. Tem o chuveirinho de ouro branco com diamantes. Vamos ver. Ah, o anjinho. Olha só. e o salmo 94. Já pediram por esse par de brincos o ouro rosê. Então, aqui ele é da animale, no ouro rosê com as franjas. e aí nós temos no ouro amarelo. Dá a impressão que nós temos um trabalho de ouro três cores. Gente, esse par de brincos. Olha, ele tem um trabalho. Dá a impressão que nós temos um trabalho ali de ouro duas cores, ouro três cores, não dá? Nas franjas ali. e essas rosas mais estilizadas, tem 24 diamantes, tem 5,2 centímetros ali de comprimento. Ai, que lindo esse par de brincos. É, as rosas no ouro amarelo, é isso. As franjas parecem... É. Tá, ouro amarelo, tá? Então, o par de brincos de rosas, esse que nós estamos detalhando ali, o ouro amarelo. Bonito esse detalhe dessas rosas personalizadas. Ele é pino e racha. Voltamos ali para a gargantilha de borboleta. Esse tem gemas brasileiras, tem canutilhos e essas continhas de gemas brasileiras. Tem franjas em ouro branco, essa tem uma quantidade a mais ali de franjas. Aliás, tem várias opções de franjas aqui, hein? Tem uma argola aqui, gente, para quem quer aquela super argola, tá? Esse é para você que fala assim, não, eu quero investir numa super argola. Pode chamar nossa equipe para você comprar essa argola. que ela é maravilhosa. Eu já usei esse par de brincos e é lindo, é bem vistoso. Deu calor. Vamos ver. Ah, a Su vem trazendo, olha, uma sugestão ali de conjunto para você. Os brincos com os desenhos egípcios e a aliança, também nesse mesmo segmento. Que legal esse conjunto. R$ 179,00, R$ 1.790,00. Mas aí, desfrute desse valor de 10%, aí fica R$ 1.611,00 que você divide ainda, nós dividimos em até seis vezes, se assim você quiser, né? É assim preferido. É. Tá, vamos lá. Tem a face de Cristo ali no lado. A grande, né, bonita essa face de Cristo. Gargantilha que a Su usou ali na... Ela tem a malinha veneziana e aquele palitinho. Olha que lindo esse. Não, gente, vamos voltar nesse ali, Su. Su, não. Tá, tem ouro rosê ali, tá? Tem o pessoal, tem muita gente pedindo ouro rosê. Não. essa ali tem ouro duas cores, eu acho, ó. Essa flor, é. Não, essa é essa cascata linda com 318 diamantes. Esse par de brincos. Olha, gente, eu tô vendo ali um ouro rosê, né? Ouro rosê, ouro branco, que linda. Su, pérola com ametistas. Ok. E quartzo cor-de-rosa. Vamos mostrar aqui uma aliança. O pessoal perde tanto aros maiores em meias alianças. Aro 25. Gersinho vai preparar um preço bem especial aqui pra você. Vamos ver. Gersinho, aro 25. 25. Olha que linda! Olha isso, gente. Na descrição não está, mas tem tudo pra ser um topázio o London Blue, que a gente vê na própria Vivara. Tão bonita a coleção que a Gisele Bündchen está usando. Olha! Maravilhoso esse topázio. É. Menor preço, Gersinho. Oito parcelas. Gente, deveria ser R$ 499 essa meia aliança. Ela está no aro 25. A meia aliança de rubis. R$ 490, R$ 480, R$ 470, R$ 450, R$ 430, R$ 439. Opa! R$ 439. Pra você confirmar a meia aliança de rubis. Olha a qualidade desses rubis. E com um desconto tão especial. Olha a correntaria ali, gente, por R$ 179 no par de brincos. imagina, 7 centímetros de comprimento. Oito de 439 a meia aliança de rubis. Eu achei linda. Vamos lá. Sugestão da Nath aqui pra gente. A água marinha. Olha aí. Lote. E agora, você que gosta das águas marinhas, minha gente, agora é pra aproveitar, Gessinho 900... GEM tem uma gota de água marinha. Atenção, Brasil. Vamos lá. Oito parcelas... Mas o preço... Oito parcelas de R$ 399, R$ 350, R$ 330, R$ 300, R$ 299, sabe aquele chorinho? R$ 289, o anel de água marinha. Está no ar R$ 16, para esse joia da Monte Carlo, para esse joia da Vivara. A Vivara tem essas coleções em ouro branco, na prata. Nossa, essa é de ouro, tá? Ouro branco com água marinha por R$ 8, de R$ 289, precinho, mil e uma noites. Encontra onde? Só aqui. E... E aí 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 Gente, 8 de 289 E aí Ninguém para a água marinha? Tá. Vamos deixar à disposição, então? Olha, o bracelete... E aí E aí E aí Bom, gente, seguimos, então. Tá? Vamos com mais e mais joias aí pra você. E aí E... E nós temos ali a estrelinha... Gente, gente, últimos minutos, porque nós vamos começar a entrar com outras joias. E aí 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 Olha lá a gargantilha Com as pérolas Gente, que coisa mais linda Pérolas de água Doce Com a letrinha C Nath, vamos voltar com esse anel De lápis lazuli É pra já Ah, gente, ninguém pra essa joia Olha só que coisa mais linda Aro 17 Tem um preço nesse lápis lazuli Que você não acredita No valor Olha o cabuchon de lápis lazuli Maravilhoso Nós estávamos comentando até Quando a gente apresentou Sobre o lápis lazuli A Mister Dussauer A joalheria de muito luxo Tem nas suas joias Na sua coleção de relógios O mostrador em lápis lazuli Quando você visita Quem vai lá pra Roma No Vaticano A Basílica Sistina Que é onde é a moradia Do Papa Então o teto Dessa Basílica Foi pintada Pelo Michelangelo E ele É um céu O teto O céu O azul Foi feito Com o pó Feito do pó Do lápis lazuli E a coisa mais linda Você imagina Pintada por Michelangelo Então o lápis lazuli Tem o seu grande valor E nós temos Um anel Aro 17 Muito ouro na estrutura Consulte o preço Consulte o preço Desse anel de lápis lazuli Para homens e mulheres Sem dúvida nenhuma Linda Essa joia Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Bom Nós temos Mais e mais joias Aqui pra você É só aproveitar Conversar com a equipe Solicitar a sua joia Aquela que você gostou mais Veja as correntes Esse par de brincos O pessoal já está analisando ali Leva esse par de brincos Pra você Aproveitando o preço Hoje a renovação de estoque Obrigada. 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 Gente, mais alguns minutinhos ali no lado A. Últimos minutos. Olha a pulseira com as safiras coloridas. Que linda essa pulseira. Que linda essa pulseira. Bonita, não é? Gente, preço especial. Olha o chuveiro. Aqui no lado B. Ok. Agora vem aqui. Bom dia. É péssimo. Vai ver só. É péssimo. É péssimo. É péssimo. É péssimo. É péssimo. E aí E aí A gota com diamantes Olha esse pingente Com diamantes brancos e negros Gente, esse pingente Camafeu é muito lindo Muito bonito Muito especial Vamos separar Eu vi mais alguns anéis estilo Tiffany Com as pedras ali Com os aros Desencontrados Eu já vi ali com quartzos Tem ali o de topazio Até porque eles já vão sair de cena Então a gente já pode aí Retirar algumas joias ali Da sua linda vitrine Eu acho que tem mais um Não tem? Aros desencontrados? A Tiffany tem uma coleção Que é a linha T Por isso que a gente fala que lembra E com essas pedras Com diamantes Alguns tem a letrinha T E na outra extremidade Um diamante Ou uma Uma gema Olha aqui Eu achei tão linda Essas Essas joias Olha essa de topazios azuis Olha Topazios azuis Esse ali vem com citrinos? Citrinos É lindo Estamos à disposição Das nossas clientes Bom Vamos lá Pingentes Vamos mostrar o bracelete Tem a pulseira Ali de esferas Tem o bracelete de pérolas Esse bracelete de flores O bracelete da vivara Mais uma vez Nós temos esse par de brincos Mas eles são lindíssimos Esse é aquele Que nós temos o preço especial Vamos conferir mais uma vez Oito parcelas De 229 Olha gente Ouro branco Versão de ouro amarelo Por oito de 229 Gente Quase Quase Chegando aí Na última hora Da nossa apresentação Desse domingo De renovação De estoque Gente Olha quantos anéis Pares de brincos Vamos fazer uns dez mais Aí Aquelas dez joias Seja corrente Seja pulseira Par de brincos Árvore da vida Aqueles pingentes Tão lindos Olhei Bom Esse é Maravilhoso Sete centímetros Que bonito Esses elos Olha essa Essa torçade linda Essa Essa corrente também E aqui a Nath Vestiu mais uma vez A pedidos Os brincos ali Os solitários Com a cravação inglesa Que lembra Os solitários Da búlgar E são diamantes De sete Seis pontos Cada Oito de 229 E aí Su O que nós temos Os brincos longos Com linda Essa malha A torçade Maravilhosa A cruz Com citrino Olha o anel Bem espesso E aí Nós temos Olha o anel De esfera Sem contar Aqueles brincos ali Estilo Camafel Ela selecionou Ali Mais uma Uma corrente Com a Maria Piastrine A fita Está aqui Está ali Ainda Gente Ainda A disposição Vamos voltar Na ômega O cliente já pediu Ali através do WhatsApp É verdade Estão atendendo Ali a solicitação Gente Já está com o preço Final Olha a fita De ouro Ali por 10 Parcelinhas De 179 E essa ômega Que ilumina O colo Feminino Olha isso Gente 24 gramas 41 centímetros A clássica Clássica Ômega De 10 De 1990 Por 10 parcelas De 1650 10 parcelas De 1650 O preço A quantidade De ouro Era para a gente Vender a 10 parcelas De 2500 Seria o preço Ideal Olha hoje 1650 reais Minha gente A oportunidade Está aí E a Su Fez As 10 Joias Que ainda estão À disposição E que nem poderia Estar aí A meia aliança O anel de topaz O azul Lembrando a tonalidade Do London blue A esfera O anel Com esse trabalho Esses desenhos Correntes Algumas pulseiras Também aí Nas 10 mais 11, 12, 15 mais Vai Aproveita O desenho Camafeu Nos brincos As correntes Que linda Essa malha Essa fita De ouro Por 179 Na parcela E a ômega De 1990 Por 10 parcelas De 1650 reais A cruz Ali com os detalhes Vazados Com a malha Canelada E a pedra De citrino Esse par De brincos Está bem Longo A torçade Também Entre outras Joias Ela separou Ali 10 12 lotes Gente Mas E ainda Temos a gargantilha De cera Tem que Eu já estou Olhando para ela Ali Olha A gente Pode Acetinar A esfera Também Ali do anel Se assim Você quiser Na verdade Use dessa maneira O ouro acetinado Com ouro polido Claro Usa ali O ouro acetinado O ouro polido Da esfera Da gargantilha Esse par de brincos Está tão bonito Também Olha Já não tem mais Joias ali No lado do ar Só as 10 mais Que a Su fez ali Para a gente Mostrar para você Que tem tantas Mas olha Mais de 100 150 joias Ali Ou mais Ou mais Olha o anel De esfera Tá E a ômega Então vai ficando À disposição O par de brincos Com a malha corda É uma Argola Você faz Uma argolinha O ar é todo Como se fosse forradinho Blindadinho Olha Muito bem Tá bonita Essa Só deixar soltinha Ela Nath Então a ômega Você já sabe Não precisa fazer Aquelas duas voltas Deixar só soltinha Junto com esta Ômega Que você já sabe O preço De 10 de 1990 Por 10 de 1650 Né E aí nós temos Agora ela vai só Deixar assim Soltinha É uma proposta Que você pode usar Também A corrente Com os elos Estilo Gucci Está Com 84 centímetros Olha que elegância Tá pronta Para um evento Para uma festa Gente Eu gostei Desta joia Tá Veja que um elo Tá ali Depois você vai ajustando Né Eu deixo ali também Ele um pouquinho Mais lá pra cima Ficou bonito A ômega Você pode usar Somente ela Ou colocar Outras correntes Esse cordão Ai que lindo Elos estilo Gucci Olha Então São duas joias Ali a ômega E também a A de elos Estilo Gucci Olha Dá pra usar Sim tá Você pode usar A altura Da esfera Ela é um pouquinho Mais elevada Então você pode usar Com aliança De compromisso Com meia aliança De diamante Dá pra usar Assim Nós vamos mostrar Aqui mais uma pulseira Também O dia esfera O anel Foi confirmado A gargantilha Está à disposição Tá E as demais joias Também Da promoção De 10 de 179 Olha Olha a pulseira Gente que linda Que ela é Veja A estrutura Malha É a portuguesa E tem Rodolitas E um cristal E rubis Tem rubis E tem Rodolitas Tem o cristal Se viu a cruz Gente Lembra A coleção Sagrado Da Carla Amorim Achei tão bonita E tem a gargantilha Também Gente Olha Olha Na verdade Vamos ver 7 Tá Então Saber 119 Olha só Corrente pingente Mede 48 centímetros Malha portuguesa Também Porém Nós temos Os topázios Brancos Essas florzinhas Tá vendo ali O trabalho Como se fossem Pequenas florzinhas Na extensão Tanto da corrente Como da pulseira E tem topázios Brancos Com o cristal A pedra maior Onde nós temos O sagrado coração De Jesus Trabalho de ródio negro Aí nós temos No Na corrente No coração Nós temos Rubis Então são rubis E Topázios brancos Rubis O cristal E a medida De 48 centímetros E ao mesmo tempo Elas tem tantas informações Com o próprio coração Cruz As florzinhas Com topázios Com rodolitas Mas elas ficam Lindas Olha as duas joias As borboletas Não foram confirmadas Ainda Isso Ela vai vestir E aquela Argola também Com ouro Duas cores Nós vamos mostrar Aquela gargantilha Com canutilhos Nós tínhamos duas Ontem Na madrugada Foi confirmada De pérola Hoje nós temos A com canutilhos Tem ali as argolinhas Entre os canutilhos E as esferas De onyx Essa tem uma medida De 35,5 36 Mas Tem ali o fecho Garra de lagosta Mas tem as argolinhas Tem uma argolinha Então você pode Acrescentar Alongar Compre Porque ela está Com preço especial Porque tem canutilhos Ficou tão linda Essa com E esta De esferas De onyx A Su trouxe Para nós Também Olha que Que delicada Ali Aquela O pingente Com A trinity Lembra ali A aliança Su Você tem ali Esmeraldas Agora É um outro valor Não é Tá Agora já mudou Agora nós temos Outros valores Ali na mãozinha Da Su Trazendo joias Trazendo joias Agora De oito parcelas Já preço final Também Oito De 299 No lado A Oito parcelinhas De 299 Isso Então nós temos Em ouro branco Em ouro amarelo As gotas Como esmeraldas Temos ali Aliança Com o formato Alimbico De esmeraldas Com diamantes Esse trabalho Mais acetinado Que pedra Você tem ali Topazio azul Topazio azul Olionel de quartzo Fumê Citrino Mais clarinho Quartzo Cor de rosa Com diamantes Pavinho Ouro branco Essa Essa é aquela Argola com ouro Duas cores De ouro Duas cores Uma proposta Mais justinha Mais grudadinha Mas acho que nós temos ali As argolinhas Maiores Veja Já tem malha portuguesa Por 299 Malha Torcaide Também Su Que pedra Nós temos ali Citrino Citrino Com diamantes E a mala É grumê Olha ali E essa cruz Com diamantes Oito parcelinhas De 299 Oito parcelinhas É grumê Oito parcelinhas É grumê Oito parcelinhas A argolinha, então, está à disposição. Essa argola que a sua vestiu é de 10 parcelas de 179, tá? Bom, vamos com mais uma sequência de joias aqui de anéis. Então, nós temos ali o pingente de citrino. Que lindo, hein? A cruz com diamantes em ouro branco. Calcedônia. Calcedônia. Deixa eu mostrar aqui. Então, a gente vai apresentar aqui para vocês mais algumas opções de argolas, tá? Aqui no lado B. Só no ar amarelo? A Su vem trazendo uma meia-argola com pino e tarraxa. E a Nath vem trazendo para a gente. Olha, a Su tem a de 1,3. Olha que amorzinho. Tá, vamos lá. Aqui no lado B, a Nath já tem uma com ouro, duas cores. Com 1,3. Olha essa no lado B, ouro, duas cores. Nath, volta um pouquinho com essa, Nath. Olha, essa é o tamanhita maior. Vira para a gente, ó. Ouro branco. Vira um pouquinho, vira o outro lado. Dá para usar dos dois lados, ó. Ora você usa com ouro polido. Ora você usa no ouro, duas cores. Opa, ó. Encontramos ali. Olha, a Su tem a de 1. E tem mais argolas aqui para vocês, tá? Ó, ouro, mais uma com ouro branco e ouro amarelo. Um pouquinho mais espessa, mais bojudinha. E tem um pouquinho mais estreitinha, também com o trabalho de ouro, duas cores. As que estão aparecendo ali com a Su, 8 de 299, que é o preço promocional. Lado B, você vai consultando o preço. Mas que também é preço promocional para a nossa noite, né? Para a nossa última hora. A Nath tem uns anéis tão lindos ali. Esse anel com o trio ali, né? Três alianças. Três anéis com esmeralda, com rubi e safira. Tem um anel ali com uma flor de esmeralda, de citrinos. Ai, que lindinha. A argola que a Su está usando, ela é mais... É. A Su tem o lóbulo da orelhinha um pouquinho mais espesso. Então, é esta que tem qual que é a medida sua? Da tua argola, 1,1 centímetros. Se você quiser mais soltinha, precisa num e meio. Acho que ali é a partir de 1,5, né? Um centímetro e meio. Já tem mais uma solicitação. Que bonita essa também, Nath. Eu gostei dessa aqui com ouro duas cores, hein? Olha que linda. Com 1,3. Ela não tinha falado antes. Por uma caixa, alguma coisa que seja tipo assim, a pedra, só... Com água, dormindo, 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 alguma coisa... 7, 0,3, 8... 8, 5, 7, vou vestir, peraí. Só me arrumar aqui. Pérola, não? Não. Não. Tire isso. Cara, tem... Tem, Vitor, ó. Granada. Isso. Já tem solicitação aqui. Tem mais uma solicitação. Agora o Vitor. Ah, já está ali. Olha, nós temos ali, então... Tá, granadas com estrelinhas. Só que tem a de rodolitas no lado B. Aí tem a pedra, a gota de ônix sem ouro branco. Tem rubilitas. A, aqui no lado B, tem a de rodolitas. 7, 0, 3, 7 e 1. Ó, essa argola... São essas... Na verdade, gente, tem algumas argolas que a proposta é assim, para ficar bem coladinha. Tá? Bem grudadinha ali no lóbulo. Qual dela? A maior. Isso, essa. Pode... 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 Nath está vestindo várias argolas aqui para atender solicitações. É isso mesmo. Tá. Bom, e... Ai, olha essa gota de granadas. É da promoção também, senhor? 299. Tão bonito. Acho tão elegante. E, em especial, essa cor, essa tonalidade da granada. 8 de 299. Ficou elegante, hein? Muito elegante. Veja a estrutura. Pode mostrar bem. Olha só. O perfil do par de brincos. Bem estruturado. Pino e tarraxa. Ai, que lindo esse par de brincos no lado bem. Vamos virar um pouquinho mais, Nath? Tá vendo? Talvez, acho que esse fique até mais confortável, tá? Você vai investir um pouquinho mais, mas vai valer a pena. Bonita essa de ouro branco com textura. E... Muito elegante, hein? Gostei. Vamos lá ver. O anel com várias sobreposições de aros. Ali tem as... Com a malha canelada que parecem as molinhas. Olha, mais uma seleção ali de anéis. Tem mais? Não, sabe? Então, literalmente... Bom, várias argolas aqui que foram solicitadas e a Nath já vestiu. Preço promocional, 8 de R$ 299. Estrelinhas com granadas, Onix. Então, vamos passando. Vamos ver. Essa última hora... Sua, gostou desse que eu estou sugerindo o de Onix ali também. Se pode sugerir, por favor. Piastrine? Hum... Piastrine? Ambas com 70? Tá. A última com 70. E aí nós temos um pouquinho mais espessa, 40,5 cm. Mas tem malha piastrine também ali no ouro amarelo. Tem aí estilo Cartier. Então, 8 parcelinhas de R$ 299,00. 8 de R$ 299,00. Ah, olha a gota. Dá para usar sim. Como é pino e tarraxa, dá para usar a gotinha, a pontinha ali para o lado de cima. Ah, está sem a tarraxinha? Tem problema, então, olha. Mas dá para ficar mais geladinho. Olha que linda assim. Né? Ou posicionar ela como se fosse uma lágrima. Olha. Bem estruturada também em ouro branco. Não, tranquilo. É. Eu acho que já... A senhora quer dar uma olhada mais uma olhada dessa? Obrigado. Bem, e ali você tem o ouro branco, o ouro amarelo, aliás, tem várias opções ali de esmeraldas, né? Ah, e tem mais ali na mesa. Olha que interessante essa gota com diamantes, com florzinhas nas laterais. Esse, nossa, que elegância. Deixa eu só passar. Praziolitas. Praziolitas e turmalinas verdes. Gente, esse pá de brincos entrou na promoção de 8 de 299, você acredita? Olha lá, com preço promocional. Bom, vamos lá. Para o ou a cliente? Não, é a cliente. A cliente. Esse também, ela acha bonito aqui, ela acha meio grandão, sabe? Tá. Então, nós temos quartzos rutilados e ametista, a Rose de France. Vamos lá, continuamos aqui, a Nath trouxe isso aí, ela já trouxe outras opções de anéis. Dedo anular, esses corações com aros desencontrados e rubis. Safiras azuis. Olha aí, esse anel que interessante. Ele tem essa primeira estrutura de aro com textura e é como se esse símbolo do infinito, né? Fosse ali unindo essas duas outras partes de ouro polido, assim, como se fossem envelopando esse anel. E esse, Nath, pode ser masculino também? Tem texturas, né? Olha que diferente. Parece de grife, né? Tá, já temos ali. Olha o par de... Ah, olha pra quem pediu. Cunzitas. E que tonalidade. Ele é fechinho de encaixezinho, é isso? É, né? É, é uma argolinha. As pedras ficam mais soltinhas ali no lóbulo. Muito elegante esse de cunzitas, precioso. Quartzos, fumeiro. Você merece joias assim, né? Com essa qualidade. Cunzitas, hein? Cunzitas e quartzos fumeiro. Aí, a Su vem trazendo uma gargantilha estilo gravatinha. E, Su, você viu que delicadinha que é essa malha? E tem esferinhas. Lembra que ela é como se fosse um tricô, né? Tricô? É. 8 de 299. Então, vamos lá. Nath tem esse todo com textura. Ametis está lá no dedo indicador da Nath. Diamante estrapézio. Vamos apresentar mais de uma vez também a nossa aliança de rubi no aro 25. Aliança de rubi no aro 25. Preste atenção. Oito de 499, né? Gente, era 499, né? 439. Oito parcelas de 439. Meia aliança de rubi no aro 25. Oito de 439. 439. Tá. Vamos lá ver, Su. O que você quer apresentar? 299. Olhem essas argolas. Blindadinha na parte interna. Ai, que lindo. Facetado, né? Parece um ouro torcido. Que... Ó. Quer comprar aquela argola para fazer a diferença no porta-joias? Essa argola, tá? E outra coisa. Uma cliente pede, as demais já vão no teu embalo, no teu pedido. Gente, com zitas e... Ametista, Rose de France. Mas é maravilhosa essa joia. É linda, hein? Bem estruturada. Tá, deixa eu ver, Nath. A gente tem que apresentar o de topazio, não é? Que o nosso diretor escolheu lá. Vou mostrar mais uma vez. Olha só. Ele tem uma proposta de pino e pressão. Tá? Olha a... São dois topazos, não é? É isso, né, Nath? Vira pra mim um pouquinho ali, só pra gente ver. São dois topazos em cada... É. Olha os topazos. Olha que coisa mais linda. Isso. Então, não sei. Isso aqui, acho que ali por baixo a gente consegue ver. Acho que são dois, hein? Olha a qualidade desses topazos azuis e diamantes. Tá lindo. Bom, vamos lá. O que mais nós temos aí pra vocês? São duas pedras ali de topazos azuis. Muito bem. Ah, esse anel de flor de trevo, tanzanitas. É isso, gente. Olha lá. Tanzanitas, essa flor. E o preço, oito parcelinhas de R$ 299. E agora não deu a mão. Deixa eu te falar. Olha a joia que nós temos. Esses barretes. Você viu que tem correntaria? Olha lá. Nos entremeios desses barretes, nós temos a correntaria. E aí nós temos o anel, estilo camaféu. Eu vi, acabei de falar dele. É a flor. Vendi da flor com tanzanitas. O que mais? O que mais? Esse já foi. Então, vamos... Bom, vamos lá. A Su tá fazendo uma super seleção aqui pra vocês de joias de R$ 299, tá? Gente, ó, o trevo já foi. Ih, olha o anel de pérola. Vamos confirmar esse anel estilo vim, tá? De pérola. Ouro branco. Tá. 58 diamantes. Bora de preço especial aí pra você. E aí, olha o ar? 58 diamantes, preço especial. Preço final, esse é teste de audiência, hein? Oito parcelas de R$ 475,00. Oito de R$ 475,00. 58 diamantes. 58 diamantes. Ai, gente, ó, para tudo aí. Você tem que confirmar esta opção, sugestão da Su, para você formar o conjunto. Praziolita com as turmalinas verde. Olha a elegância, tanto do par de brincos como da gargantilha. Jarsinho, vamos vestir essa gargantilha? A Su vai vestir esse par de brincos porque ele vai ser confirmado. Oito de R$ 299,00 cada. Para você montar aquele conjunto com as pedras retangulares, né? Acompanhando ali a estrutura de ouro. Praziolitas, as gemas mais verdinhas. E também as turmalinas verdes. E vamos deixar à disposição, enquanto a Su vai se preparando. A Su trouxe gargantilha de Morganita. Ela tem ali crisoprázio. Ela tem o trevo de ametista, gargantilha. Ah, essa nós temos que rever. Gente, essa pulseira tem um preço. E mesmo com essa composição tão rica e tão sofisticada. Primeiro nós temos ali cinco pedras de tanzanitas. E aí tem esses barretezinhos. E os solitários ali. Já a proposta que a Nath traz tem mais tanzanitas. Nath, são onze nessa riviera. É uma riviera de diamantes especiais, porém com algo a mais. Onze gemas de tanzanitas. O legal seria usar assim, né? Vamos ver o lote dessa primeira aqui. Pra eu ver a composição aí. Vamos ver. A mais delicada. A mais delicada. É. Tá. Ó, essa tem 18 centímetros. Ok? Com cinco tanzanitas e mais 17 diamantes. Um total de 51 pontos. Muito bem. E a outra, vamos ver. Olha isso, gente. Onze tanzanitas. Total de seis quilates e oitenta pontos. Isso só nas tanzanitas. E mais 66 diamantes. Dezoito centímetros também. Pensou usar assim? As duas juntinhas? Ambas com fecho gaveta, trava de segurança. Vem consultar o preço especial, porque agora é fechamento de meta. Menos de 30 minutos pra encerrarmos o nosso final de semana. Aço vestiu o par de brincos pra você levar junto com a gargantilha. Mesmo desenho. Gemas retangulares. As gemas maiores são as praziolitas. E tem aquele tom de verde mais escuro das turmalinas verdes. Gente, tem que levar as duas joias. Montar um conjunto. É. E aí você já pensa nessa possibilidade também? Não é porque ela tá com uma corrente mais longa. Aquela malha mais delicada, estilo gravata. E pra compor, pra não ficar tão vazio ali, essa sugestão da Su com a joia de praziolita. Olha na promoção também. Essa gargantilha ali com o Divino Espírito Santo, é? Essa joia, ela tem a estrutura com a malha portuguesa. Gente, vamos começar lá, ó. Símbolo do Divino Espírito Santo. Pérolas. Medalha de Nossa Senhora das Graças. Turquesas. Anjinho da Guarda. E finaliza ali com o símbolo do Divino Espírito Santo. Tudo isso por oito parcelas de 299. Oito parcelinhas de 299 cada. Aí a gargantilha com pérolas e quartzos. Pérola Mab. A florzinha, o trevinho. Não tem o trevinho com tanzanita. Tem o trevinho com tanzanita. Não. Tem Morganita. Olha a gargantilha por 299. Morganita com safiras brancas. Vamos lá ver. Tem mais pedidos ali. Tem a pulseira com a malha fígaro. Olha o coração de ouro branco com diamantes. São Judas Tadeu. São Judas Tadeu. E a cruz. A placa. Dá até para escrever. Ali nessa placa. Nós temos esse pingente ali que traz a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Falei para vocês que esta pulseira tem um preço especial. Está ali no vídeo. Tanzanitas, diamantes, medida de 18 centímetros por 10 parcelas de 1.890. 18 centímetros. E nós temos cinco tanzanitas e mais diamantes. São 51 pontos. Mais de meio quilate ali. São solitários. A estrutura dela é tão linda. Onde tem a cravação desses solitários. Até mesmo ali onde nós temos a cravação das tanzanitas. Gostaram dessa joia? 10 parcelas de 1.890. E olha que eu já estou falando dessa joia durante esse período todo. Mas nós vamos trabalhar com um preço. Que é assim para a gente finalizar o nosso final de semana. A nossa queima de estoque. 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.600, 1.500. 10 parcelas de 1.500. 1.450, 1.400, 1.390, 1.350, 1.330, 1.290. 10 parcelas de 1.280, 1.270, 1.260, 1.250 reais. 10 parcelas de 1.250 reais. Mas confirme nesse momento. Se você já tem uma joia de tanzanita no seu porta-joias, não tem ainda. Vai começar a sua coleção de tanzanitas. Ou a sua primeira joia de tanzanita com esse bracelete, com essa pulseira. Que não deixa de ser um estilo de Riviera, porém, predominando ali as tanzanitas. O fecho é gaveta, com a travinha de segurança. Para usar assim somente ela. Acrescentar outras Rivieras. Hoje pode. 18 centímetros de 1.890. Parcela agora de 1.250. É linda! É demais! É valiosa! A gente fala de Morganita, tanzanita, conzita. São joias que você vai encontrar na Tiffany. Depois você vai lá na sua cidade. Se estiver lá no shopping, dentro do shopping, se você tiver... Ah, tem Tiffany aqui, então vai aqui em Curitiba, tem. Mas aí a gente passa ali, vê e assim, toma um susto até, né? E hoje você tem a possibilidade. Pede para ver ali um solitário. Com uma tanzanita dessa. É linda! Tonalidade única, preciosa! A gente colocou as duas juntinhas, né? Tem aquela outra também, mas aí tem mais diamantes, mais tanzanitas. Mas você pode consultar o preço. Olha, é linda demais essa joia. É muito especial. Nós estamos em reta final. 15 minutos para a gente encerrar a nossa programação. 10 de 1.250. Gente! Tem um preço melhor. Tem um preço especial. Diretor. Abaixo do custo. Atenção. 10 parcelas. Olha, quem é apaixonada por tanzanitas, quem gosta de tanzanitas, tem que ser agora. R$ 999,00 o valor da parcela. Mas, olha, é para ligar e confirmar. Tem preço, desconto à vista? Não tem nada mais nada, 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 nada. Você pode pegar esse valor ali, R$ 9.990,00, pagar à vista, ou dividir, como nós estamos fazendo, em 10 parcelas de R$ 999,00. É agora. É a sua oportunidade de, daqui a alguns dias, você vai usar uma joia como essa. É valiosa, sim. Estou te falando. Depois, você vai lá no shopping na sua cidade, você pode fazer uma busca ali, vai na Tiffany e dê uma olhadinha numa joia. É muito preciosa. É linda. Nath, vamos mostrar o perfil dela. Eu acho tão bonito mostrar, que é um detalhe que a gente só encontra na Riviera. Olha isso, gente. Está vendo? Ela tem uma... Onde nós temos ali as tanzanitas, ela fica um pouquinho mais elevada. Então, é aquela joia que vai envolvendo, que vai abraçando ali o seu punho. Eu não sei onde você gosta de usar, se é um pouquinho mais para frente, próximo ali do punho, como a Nath da mão está usando. Mas, olha, eu vou te falar. A delicadeza, a elegância. E esses solitários, que estão ali, um pouquinho mais espaçados, tem esses barretes. E depois nós temos os solitários, com as quatro garrinhas. Tem 51 pontos. Um pouquinho mais de meio que late. de excelente qualidade também nos diamantes e as preciosas, valiosas tanzanitas. De 10 parcelas de R$ 1.890, por 10 parcelas de R$ 1.250, esse preço é abaixo, bem abaixo do custo. Quem já comprou tanzanitas aqui, quem gosta, quem, de repente, já teve oportunidade, comprou fora do Mil Manoites, não era cliente ainda, agora você vai comprar por um preço que não existe. Gente, não existe. Fica à disposição. Abaixo do custo. E olha como eu falei dessa joia durante esse final de semana, em especial na nossa madrugada de domingo, domingo para segunda-feira. Aproveite para confirmar esta joia. Ainda dá tempo. Você tem 15... A gente sempre sai um minutinho, dois. Não um minutinho antes de encerrar ali, exatamente, cravar ali 4 horas da manhã. Mas ela é muito especial. Su, esses brincos entram na promoção também. Está vendo? Falo para vocês. Última hora é aquela hora decisiva, aquela correria para você aproveitar. Olha o par de brincos. Primeiro, ele é todo... Aquela parte toda forrada, toda blindadinha. E é aquela argola bem bojuda com esse detalhe da malha canelada. Ele é o fechinho guilhotina? É. Fecho guilhotina, fecho externo. E é isso. É para usar no dia a dia, para compor com outras argolas que você já tem. Nós tivemos solicitações de argolas mais bojudinhas. Mais uma proposta. E hoje, com preço de 8, de 299. Su, sobe com aquela outra que tem um trabalho de ouro martelado, parece facetada. Ela é um pouco maiorzinha. Olha, duas joias. Quem está acompanhando a nossa programação, por favor, não percam. Faz uma forcinha aí e leve. Essas duas. A com 2,4, também, as clientes gostam de ver essa finalização, esse acabamento. A grande maioria das nossas argolas são assim. Seja de um centímetro ali de diâmetro, as maiores. Claro, as tubulares são diferentes. Essas que são mais espessas, ela é toda forradinha, a gente fala que é blindadinha na parte interna. Mais um fechinho guilhotina. Veste muito bem também. As duas. 8 de 299 cada. Maravilhosa. Maravilhosa. Ai, gente, cada joia linda. É a hora, é a oportunidade. Tá? Olha quantas correntes. E aí nós temos, então, a coleção mais linda e mais especial. Compra corrente ali também. As correntes estão lindas. Estilo Cartier, piastrine, malha corda, portuguesa. 8 de 299. Corre aí que dá tempo de você confirmar a sua joia com esse preço promocional. Meu Deus, olha elas de novo ali. Você já pensou que sonho? Que espetáculo. Levar as duas assim? Usar desse jeitinho mesmo. Ai, maravilhoso. O Nath, sobe um pouquinho assim igual você faz, subindo, tirando um pouquinho ali da mesa e para você apreciar um pouquinho mais de longe. Olha, a cor dessas tanzanitas. Olha que maravilhosa. As duas, hein? As duas. A gente já passou preço no vídeo, gente. Eu sei que tem clientes que ligam. A gente já teve ali clientes também ali no WhatsApp solicitando. Uma delas, nós apresentamos de 10 de 1.890. Caiu para 10 de 1.250. Com as cinco tanzanitas. Ela está abaixo do custo. 999. Você vai comprar um par de brincos. Você vai comprar um par de brincos com essas tanzanitas ali. Esse preço que nós estamos passando para você. Esse tipo de joia geralmente vem encaminhada todas as peças que manifestam e não está ali na mesa. Qualquer ângulo que a gente pode quando a gente vai falar. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Eu estou falando para vocês, gente, que é assim. São cinco tanzanitas que nós temos ali. E olha a qualidade. Olha a beleza. você vai comprar solitários. Vai numa loja da Tiffany e veja. Olha isso, gente. Ai, meu Deus. De 10 de 1.890 por 10 de 1.250. 10 de 999. Abaixo do custo. Sua, eu queria ver um solitário também ali na tua mãozinha depois desse par de brincos. tá? Ai, meu Deus. Olha isso. Não está linda. Olha lá que maravilhosa. Já está ali, presinha, né? Ali no braço da Su. Da Su. Da Nath. Fecho, gaveta, trava de segurança. Olha que sonho. A gente mostra de um lado. A gente mostra do outro. Ai, meu Deus. Daqui a alguns dias. Olha que bonito com esse solitário, inclusive, ali, hein? Olha isso. Ai, meu Deus. Maravilhosa. Su, esse solitário, que linda pontuação. E a pontuação? 15 pontos? 15 pontos. Tem o solitário. Maravilhoso. Ai, é muito lindo. Já fico imaginando quem vai usar, quem vai se presentear. Né? Olha que maravilhosa. Linda. Linda, linda, preciosa. Maravilhosa. Olha que alegria. Tanzanitas, parabéns. Que compra. Parabéns pela sua compra, pelo seu investimento. Ficamos felizes, gratos por você escolher o programa Minha Uma Noites. Valeu a pena a gente sempre trabalhar ali com essa joia, apresentar. Tem a outra. É um outro valor, mas chama a nossa equipe ali. Tá? Então, solitário. Tem cada joia. Gente, correndo para você confirmar essa joia. Por favor, não deixe passar oito de 229. É isso, né? Oito parcelas de 229 cada solitário. Tem que levar. Esse solitário, você veja que é toda hora, toda programação, nós apresentamos. Eles estão acabando. Su, arrasou, hein? Olha, o que nós temos nesse par de brincos? Além, claro, das ametistas. Vamos ver. Olha isso. Topazios brancos e ametistas. 4,8 centímetros. Gente, isso é um achadinho. Cadê os clientes que pediram ametistas? Eu sei, tem cliente que pediu mais justinho, mas você tem que levar esse par de brincos. Olha os topazios brancos. Que maravilha de joia. Oito parcelinhas de 299. E a gargantilha. Você viu que linda? Vamos fechar mais um pouquinho, João, ali na mãozinha. Essa é aquela que é feita como se fosse um tricô. É? Não. Não, ela tem a malinha portuguesa. É. Aí ela se transforma em duas ali com as esferinhas. Bonita, né? Oito de 299. Tá. Gente, olha a cruz. Olha o tamanho. É. E olha aqui esse trabalho. Tá. Cinco centímetros. Sabe o que eu acho? Eu acho linda. Esse trabalho de ouro branco com os fios de ouro é o tecido, né? Simbolizando aquele tecido que ficou na cruz do Cristo Jesus quando foi crucificado. Eu achei tão linda. Ouro duas cores por oito de só 199. Sul tem solitário em ouro branco, solitário de ouro amarelo, esmeralda, esse anel com a correntaria maravilhosa, essa joia, com as correntinhas. meia aliança. Meia aliança. Então, apresentando ali a promoção. Quartzo transparente. Eu acho que nós temos aí até um par de brincos para combinar. o solitário de ouro branco. 15 pontos? Então, a gente tem na versão de ouro branco e na versão de ouro amarelo. É isso, né? Com as seis garras. Não? Vamos ver. 706. 17 pontos. É o de ouro amarelo, hein, Su? Isso. Mas aí tem a versão de ouro branco. Tá. O de ouro amarelo, 17 pontos. 706. 193. Também 17 pontos. Dá para escolher ouro branco, ouro amarelo, diamantes de 17 pontos por oito parcelas de 299. Ah, tá. Desculpa aí. Tá. Deixamos à disposição. Gersinho traz uma sugestão para você. São diamantes, são gotas de diamantes. 33 pontos, informação bem importante, 10 parcelinhas de 499. 10 parcelas de 499. Su, tem diamantes na cruz ali, hein? Tem diamantes. Aí tem a gargantilha com citrino, correntes ali com a malha torside, malha portuguesa, malha corda, veneziana mais espessa. Olha esses brincos para usar no segundo furo, hein? Coloca uma argola, usa ali no segundo furo, primeiro furo, são gotas. Então, nós temos aí 33 pontos ali, o total, 16 pontos e meio cada gota, cada diamante. Você já tem o brilhante, o diamante redondinho, né? Vamos comprar esse, então? 10 parcelinhas de 499, 16 pontos e meio cada diamante ali. Olha a pulseira com a malha Fígaro, gargantilhas. Olha a pulseira da political sobre a malha Fígaro, com a malha Fígaro. Quebrais fías! E bua us Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto